Iaia Garcia Asterisco 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 Colecção dos autores celebres da literatura brasileira Iaia Garcia por Machado de Assis Nova edição Livraria Garnier 109 Rua do Ouvidor 1096 Rue de Saint-Speris 6 Rio de Janeiro Paris 1919 Ip. 2. 3. 4. V. 6. 7. 8. 9. X. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Iaia Garcia e Luiz Garcia transpunha a soleira da porta para sair Quando apareceu um criado e lhe entregou esta carta, 5 de outubro de 1866 Sr. Luiz Garcia peço-lhe o favor de vir falar-me hoje, de uma a duas horas da tarde Preciso de seus conselhos, e talvez de seus obsequios valeria Diga que irei A senhora está cá no morro Não, senhor, está na Rua dos Invalidos Luiz Garcia era funcionário público Desde 1860 ele gera no lugar menos povoado de Santa Teresa uma habitação modesta, onde se meteu a si e a sua viúvez Não era frade, mas queria como elas a solidão e o sossego A solidão não era absoluta, nem o sossego ininterrompido, mas eram sempre maiores e mais certos que cá embaixo Os frades que, na poerícia da cidade, se tinham alojado nas outras calinas, dissiam muita vez ou quando o exigia o sacro ministerio, ou quando o governo precisava da espada canônica e as ocasiões não eram raras, mas geralmente em derredor de suas casas não ia soar a voz da labutação civil Luiz Garcia podia dizer a mesma coisa, e, porque nenhuma vocação apostólica o incitava a abrir a outros a porta de seu refilde ou, podia dizer-se que fundaram um convento em que ele era coessa e toda a comunidade, desde prior até noviço No momento em que começa esta narrativa, tinha Luiz Garcia 41 e 11 Era alto e magro, um começo de calva, barba rapada, ar circunspecto Suas maneiras eram frias, modestas e cortesas, a fisionomia um pouco triste Um observador atento podia adivinhar por trás daquele a impassibilidade aparente ou contraída às minas de um coração desenganado Assim era, a experiência, que foi precoce, produzirá em Luiz Garcia um estado de apatia e ceticismo, com seus laivos de desdém O desdém não se revelava por nenhuma expressão exterior, era a ruga sardônica do coração Por fora, havia só a máscara imóvel, o gesto lento e as etatudes tranquilas Alguns poderiam temer-o, outros detesta-o, sem que merecesse execração nem temor Era inofensivo por temperamento e por cálculo Como um celebra eclesiástico, tinha para si que uma onça de paz vale mais que uma libra de vitória Poucos lhe queriam deveras, e esses empregavam mal a afeição Que ele não retribuia com afeição igual, salvo duas excepções Nem por isso era menos amigo de obsequiar Luiz Garcia amava a espécie e aborrecia o indivíduo Quem recorria a seu préstimo, era raro que um obtivesse favor Obsequiava sem zelo, mas com eficácia, e tinha a particularidade de esquecer o benefício, antes que o beneficiado o esquecesse A vida de Luiz Garcia era como a pessoa dele taciturna e retraída Não fazia nem recebia visitas A casa era de poucos amigos, havia lá dentro a melancolia da solidão Um só lugar podia chamar-se alegre, eram as poucas braças de quintal que Luiz Garcia percorria e regava todas as manhãs Erguia-se com o sol, tomava do regador, dava de beber as flores e a hortaliça, depois recolhia-se e ia trabalhar antes do almoço, que era às oito horas Almoçado, descia a passo lento até a repartição, onde, se tinha algum tempo, folheava rapidamente as gazetas do dia Trabalhava silenciosamente, com a fria serenidade do método Fechado o expediente, voltava logo para casa, detendo-se raras vezes em caminho Ao chegar a casa, já o preto Raimundo lhe havia preparado a mesa Uma mesa de quatro a cinco polmos sobre a qual punha o jantar Parco em número, mediocre na especie Mas farto e saboroso para um estômago sem aspirações nem saudades Ia de aliviar as plantas e reler algum tomo truncado, até que a noite caia Então, sentava-se a trabalhar até às nove horas, que era a hora do chá Não somente o teor da vida tinha essa uniformidade, mas também a casa participava dela Cada móvel, cada objeto ainda os ínfimos parecia haver-se petrificado A cortina, que usualmente era corrida a certa hora, como que se enfadava se lhe não deixavam passar o ar e a luz A hora acostumada, abriam-se as mesmas janelas e nunca outras A regularidade era o estatuto comum E se o homem amoldará as coisas a seu jeito, não admira que amoldasse também o homem Raimundo parecia feito expressamente para servir Luiz Garcia Era um preto de cinquenta enos, estatura mediana, forte, apesar de seus largos dias Um taipo de africano, submisso e dedicado Era escravo e livre Quando Luiz Garcia o herdou de seu pé e não a voltou mais o espólio deu-lhe logo carta de liberdade Raimundo, nove enos mais velho que o senhor, carregará o álcool, e amava-o como se fora seu filho Vendo-se livre, pareceu-lhe que era um modo de o espelir de casa, e sentiu um impulso atrevido e generoso Fez um gesto para rasgar a carta de alforria, mas arrependeu-se a tempo Luiz Garcia viu só a generosidade, não o atrevimento Palpou o afecto do escravo, sentiu-lhe o coração todo Entre um e outro houve um pacto que para sempre os uniu És livre, disse Luiz Garcia, viverás comigo até quando quiseres Raimundo foi dali em diante um como espírito externo de seu senhor Pensava por este e refletia-lhe o pensamento interior Em todas as suas acções, não menos silenciosas que pontua-es Luiz Garcia não dava ordem nenhuma, tinha tudo à hora e no lugar competente Raimundo, posto fosse o único servidor da casa, sobrava-lhe tempo, à tarde, para conversar com o antigo senhor, no jardinete, enquanto a noite vinha caindo Elis falavam de seu pequeno mundo, das raras ocorrências domésticas, do tempo que devia fazer no dia seguinte, de uma ou outra circunstância exterior Quando a noite caía de todo, e a cidade abria os seus olhos de gás Recolhiam-se elas à casa, a passo lento, a ilharga um do outro Raimundo hoje vai tocar, não é? Dizia às vezes o preto Quando quiseres, meu velho Raimundo acendia as velas, ia buscar a marimba, caminhava para o jardim, onde se sentava a tocar e a cantarolar baixinho umas vozes de Éfrica, memórias desmaiadas da tribo em que nascera O canto do preto não era de saudade, nenhuma de suas cantilenas vinha afinada na clave Pesarosa Alegras eram, guerreiras, entusiastas, por fim calava-se O pensamento, em vez de volver ao berço africano, galgava a janela da sala em que Luiz Garcia trabalhava e pousava sobre ele como um feitiço Pra Tectar Quaisquer que fossem as diferenças civis e naturas entre os dus, as relações domésticas Os tinham feito amigos Entretanto, das duas afeições de Luiz Garcia, Raimundo era apenas a segunda, a primeira Era uma filha Se o jardim era a parte mais alegre da casa, o domingo era o dia mais festivo da semana No sábado, à tarde, acabado o jantar, disse a Raimundo até a Rua dos Arcos, a buscar assim a moça, que estava sendo educada em um colegio Luiz Garcia esperava por elas, sentado à porta ou encostado à janela, quando não era escondido em algum recanto da casa para fazer rir a pequena Se a menina o não via à janela ou à porta, percebia que se escondera e corria à casa, onde não era difícil dar com ele, porque os recantos eram poucos Então caíam nos braços um do outro Luiz Garcia pegava dela e sentava-a nos joelhos Depois, beijava-a, tirava-lhe o chapelinho, que cobria os cabelos acastanhados e lhe tapava parte da testa rosada e fina Beijava-a, beijava-a outra vez, mas então nos cabelos e nos olhos os olhos, que eram claros e filtravam uma luz insinuante e curiosa Contava onze enos e chamava-se Lina O nome doméstico era Yaya No colegio, como as outras meninas lhe chamassem assim, e houvesse mais de uma com igual nome, acrescentavam-lhe o apélido de família Esta era Yaya Garcia Era alta, delgada, travessa, possuía os movimentos súbitos e incoherentes da andorinha A boca desabrochava facilmente em riso Um riso que ainda não toldavam as dissimulações da vida, nem ensurdeciam as airúnias de outra idade Longos e muitos eram os beijos trocados com o pei Luiz Garcia punha-a no chão, tornava-a subiu-a aos joelhos, até que consentia finalmente em separar-se dela por alguns instantes E aí a ia ter com o preto Raimundo, o que é que você me guardou? Guardei uma coisa, responde a ele sorrindo E aí a não é capaz de adivinhar o que é uma fructa Não é um passarinho Não adivinhou Um doce Que doce é? Não sei, dá cá o doce Raimundo negaciava ainda um pouco, mas afinal entregava a lembrança guardada Era às vezes um confeito, outras uma fructa, um insecto exquisito, um molho de flores E aí a festejava a lembrança do escravo, dando saltos de alegria e de agradecimento Raimundo olhava para ela, bebendo a felicidade que se lhe entornava dos olhos, como um jorro de água pura Quando o presente era uma fructa ou um doce, a menina trincava-o logo, a olhar e a rir para o preto, a gesticular, e a interromper-se de quando em quando, muito bom Raimundo é amigo de Iaia Viva Raimundo! E seguia dele a mudar de roupa, e a visitar o resto da casa e o jardim No jardim achava o peixe assentado no banco do costume, com uma das pernas sobre a outra, e as mãos cruzadas sobre o joelho Ia ter com ele, sentava-se, erguia-se, colhia uma flor, corria atrás dos insectos De noite, não havia trabalho para Luiz Garcia, à noite, como o dia seguinte, era toda consagrada à criança Iaia referia ao peias aneductas do colegio, as puerilidades que não valem mais nem menos que outras da idade madura, as intriguinhas de nada, as pirraças de coisa nenhuma Luiz Garcia escutava-a com égual atrição a que prestaria a uma grande narrativa histórica Seu magro rosto austero perdia a frieza e a indiferença, inclinado sobre a mesa, com os braços estendidos, as mãos da filha nas suas, considerava-se o mais venturoso dos homens A narrativa da pequena era como costumam ser as da idade infantil, desigual e truncada, mas cheia de um colorido seu Ele ouvia-a sem interromper, corrigia, sim, algum erro de prosodia ou alguma reflexão menos justa, fora disso, ouvia somente Pouco depois da madrugada todos três estavam de pé O sol de Santa Teresa era o mesmo da Rua dos Arcos, e aí há, porém, achava-lhe alguma coisa mais ou melhor, quando o via entrar pela alcova dentro, através das persianas E a janela que dava para uma parte do jardim Via o Pei bebendo a xícara de café, que aos domingos precedia o almoço Às vezes ia ter com ele, outras vezes ele caminhava para a janela, e, com o peitoril de permeio, trocavam os ósculos da saudação Durante o dia, Iaia derramava pela casa todas as sobras de vida, que tinha em si O rosto de Luiz Garcia acendia-se de um reflexo de juventude, que lhe dissipava as sambras acumuladas pelo tempo Raimundo vivia da alegria dos dois Era domingo para todos três, e tanto o senhor como o antigo escravo não ficavam menos colegiaes que a menina Raimundo, dizia esta, você gosta de santo de comer Raimundo impertigava o corpo, abria um riso, e dando aos quadris e ao tronco o movimento de suas danças africanas Respondia cantarolando, bonito santo Santo gostoso E santo de trabalhar Raimundo, que já esperava o reverso, estacava subitamente, punha a cabeça entre as mãos, e afastava-se murmurando com terror É, é, não fala nesse santo, Iaia Não fala nesse santo E santo de comer Bonito santo Santo gostoso E o preto repetia o primeiro jogo, depois o segundo, até que Iaia, aborrecida, passava a outra coisa Não havia só recreio Uma parte mínima do dia, pouco mais de uma hora, era consagrada ao exame do que Iaia aprendera no colegio, durante os dias anteriores Luiz Garcia interrogava-a, fazia-a ler, contar e desenhar alguma coisa A docilidade da menina encantava a alma do Pei Nenhum receio, nenhuma hesitação, respondia, lia ou desenhava, conforme lhe era mandado ou pedido Papai quer ouvir tocar piano Disse ela um dia, olhe, é assim E com os dedos na borda da mesa, executava um trecho musical, sobre teclas ausentes Luiz Garcia sorriu, mas um viu-lhe empanou os olhos Iaia não tinha piano Era preciso dar-lhe um, ainda com sacrifício Se ela aprendia no colegio, não era para tocar mais tarde em casa Este pensamento enraizou-se-lhe no saribro e turbou o resto do dia No dia seguinte, Luiz Garcia encheu-se de valor, pegou da caderneta da caixa econômica e foi retirar o dinheiro preciso para comprar um piano Eram da filha as poucas economias que a juntava O piano era para ela igualmente, não lhe diminuía a herança Quando no seguinte sábado, Iaia viu o piano, que o Pei lhe foi mostrar Sua alegria foi intensa, mas curta O Pei abrirá-o, ela acordou as notas adormecidas no vasto móvel Com suas mãozinhas ainda incertas e debês A um dos lados do instrumento, com os olhos nela, Luiz Garcia pagava-se do sacrifício Contemplando a satisfação da filha Curta foi ela Entre duas notas, Iaia parou, olhou para o Pei, para o piano, para os outros moves, depois descaiu-lhe o rosto, disse que tinha uma vertigem Luiz Garcia ficou assustado, pegou dela, chamou Raimundo, a criança afirmou que estava melhor, e finalmente que a vertigem passara de todo Luiz Garcia respirou, os olhos Iaia não ficaram mais alegres, nem ela foi tão travessa como costumava ser A causa da mudança, desconhecida para Luiz Garcia, era a penetração que madrugava no espírito da menina Lembrara-se ela, repentinamente, das palavras que proferira e do gesto que fizera, no domingo anterior Por elas explicou a existência do piano, comparou-o, tão novo e lustroso, com os outros moves da casa Madestos, usados, encardida a palhinha das cadeiras, roído do tempo e dos pés um velho tapete, contemporâneo do sofá Dessa comparação extraiu a ideia do sacrifício que o Pei devia ter feito para condescender com ela Ideia que após triste, ainda que não por muito tempo, como sucedia às tristezas poeres A penetração madrugava, mas a dor moral fazia também irrupção naquele alma até agora isenta da jurisdicção da fortuna Passou Bem depressa os sons do piano vieram casar-se ao gorjeio de Iaia e ao riso do escravo e do senhor Era mais uma festa aos domingos Iaia confiou um dia ao Pei a ideia que tinha de ser mestra de piano Luiz Garcia sorria a esses planos da meninice, tão fragês e fugidios como suas impressões Também ele os tivera aos dezenos Que lhe ficará dessas primeiras ambições Um resíduo e nada mais Mas assim como as aspirações daquele tempo o fizeram feliz, era justo não dissuadir a filha de uma ambição, aliás inocente e modesta Oxalá não viesse a ter outras de mais alto voo De mais, que lhe poderia ele desejar, se não aquilo que a tornasse independente e lhe desse os meios de viver sem favor Iaia tinha por si a beleza e a instrução, podia não ser bastante para lhe dar casamento e família Uma profissão honesta aparava os golpes possíveis da adversidade Não se podia dizer que Iaia tivesse talento musical, que importa Para ensinar a gramática da arte, era suficiente conheceu A resta dizer que havia ainda uma terceira afeição de Iaia, era Maria das Dores, a ama que a havia criado Uma pobre catarinense, para quem só havia duas devoções capazes de levar uma alma ao seu Nossa Senhora e a filha de Luiz Garcia Ia ela de quando em quando a casa deste, nos dias em que era certo encontrar lá a menina Ia de S. Cristovão, onde morava Não descansou enquanto não alugou um casebre em Santa Tereza, para ficar mais perto da filha de criação Um irmão, antigo Forriel, que fizera a campanha contra Rosas, era seu companheiro de trabalho Tal era a vida uniforme e plotida de Luiz Garcia Nenhuma ambição, cobiça ou peleja vinha toldar-lhe a serenidade da alma A última dor séria que tivera foi a morte da esposa, ocorrida em 1859, meses antes de ir-se ele esconder em Santa Tereza O tempo, esse chímico invisível, que desáleve, compõe, extrae e transforma todas as substâncias morais Acabou por matar no coração do viúvo, não a lembrança da mulher, mas a dor de a haver perdido Importa dizer que as legrimas derramadas nessa ocasião honraram a esposa morta, por serem conquista sua Luiz Garcia não casara por amor nem interesse, casara porque era amado Foi um movimento generoso A mulher não era de sua mesma índole, seus essíritos vinham de pontos diferentes do horizonte Mas a dedicação e o amor da esposa abriram nele a fonte da estima Quando ela morreu, viu Luiz Garcia que perdera um coração desinteressado e puro Consolou-a a esperança de que a filha havia herdado uma parcela dele Assim vivia esse homem cético, austero e bom, alheio às coisas estranhas, quando a carta de 5 de outubro de 1866 veio chamar o ó ao drama que este livro pretende narrar Segunda hora aprazada era incomoda para Luiz Garcia, cujos hábitos de trabalho mal sofriam interrupção Não obstante, foi a rua dos invalidos Valeria Gomes era viúva de um desembargador honorário, falecido cerca de duzenos antes, a quem o peide Luiz Garcia devera alguns obsequios e a quem este prestara outros Não havia entre ela e Luiz Garcia relações assíduas ou estreitas Mas a viúva e seu finado marido sempre o tiveram em boa conta e o tratavam com muito carinho Difunto o desembargador, Valeria recorrer a duas ou três vezes aos serviços de Luiz Garcia Contudo, era a primeira vez que o fazia com tamanha solemnidade Valeria recebeu-o afectuosamente, estendendo-lhe a mão, ainda fresca, apesar dos hénos, que subiam de 48 Era alta e robusta A cabeça, forte e levantada, parecia protestar pela altivez da etatude contra a moleza e tristura dos olhos Estes eram negros, a sobrancelha basta, o cabelo abundante, listrado de alguns fios de prata Posto não andasse alegre nos altamos tempos, estava naquele dia singularmente preocupada Logo que entraram na sala, deixou-se cair em uma poltrona, caiu e ficou silenciosa alguns instantes Luiz Garcia sentou-se tranquilamente na cadeira que ela lhe designou Senhor Luiz Garcia, disse a viúva, esta guerra do Peragüe é longa, e ninguém sabe quando acabará Vieram noticias hoje Não me consta As de ontem não me animaram nada, continuou a viúva depois de um instante Não creio na paz que o Lopes veio propor Tenho medo que isto acabe mal pode ser, mas não dependendo de nós, por que não? Eu creio que é chegado o momento de fazerem todas as mães um grande esforço e darem exemplos de valor, que não serão perdidos Pela minha parte trabalho com o meu Jorge para que vá alistar-se como voluntário Podemos arranjar-lhe um posto de alferes ou tenente, voltará major ou coronel Ele, entretanto, resiste até hoje, não é falta de coragem nem de patriotismo, sei que tem sentimentos de narussos Contudo, resiste, que razão dá ele Diz que não quer separar-se de mim A razão é boa Sim, porque também a mim custaria a separação Mas não se trata do que eu ou ele podemos sentir, tratar-se de coisa mais grave da pétrea, que está acima de nós Valeria proferiu estas palavras com certa animação, que a Luiz Garcia pareceu mais simulada que sincera Não acreditou no motivo público O interesse que a vilva mostrava agora em relação à sorte da campanha era totalmente novo para ele Excluído o motivo público, algum haveria que ela não quisera ou não podia revelar Justificaria a ele semelhante resolução Não se atreveu a formular a suspeita e a duvida, limitou-se a desuadiuar, dizendo que um homem de mais ou de menos não pesaria nada na balança do destino E desde que ao filho repugnava a separação era mais prudente não insistir Valeria redarguia a todas essas reflexões com algumas ideias guerras acerca da necessidade de dar fortes exemplos às mães Quando foi preciso variar de resposta, declarou que entrava no projeto um pouco de interesse pessoal Jorge está formado, disse ela, mas não tem queda para a profissão de advogado nem para a de juiz Goza por enquanto a vida, mas os dias passam, e a ociosidade faz-se natureza com o tempo Eu quisera dar-lhe um nome ilustre Se for para a guerra, poderá voltar coronel, tomar gosto as armas, seguiu-as e honrar assim o nome de seu pei Bem, mas vejamos outra consideração Se ele morrer? Valeria empalideceu e esteve alguns minutos calada, enquanto Luiz Garcia olhava para ela A ver se lhe adivinhava o trabalho interior da reflexão Esquecendo que a ideia de um desastre possível devia ter-lhe acudido, desde muito E se não recuara deante dela, é porque a resolução era inabalável Pensei na morte, disse Valeria daí a pouco E, na verdade, antes a obscuridade de meu filho que um desastre, mas repele essa ideia A consideração superior de que lhe falei deve vencer qualquer outra Em seguida, como para impedir que ele insistisse nas reflexões apresentadas antes Disse-lhe claramente que, deante da recusa de Jorge, contava com o influxo de seus conselhos O senhor é nosso amigo, explicou ela, seu pei também foi nosso amigo Sabe que um e outro sempre nos mereceram muita consideração Em todo caso, não quisera recorrer a outra pessoa Luiz Garcia não respondeu logo, não tinha animo de aceitar a incumbência e não queria abertamente recusar Procurava um meio de esquivar-se a resposta Valeria insistiu por modo que era impossível calar mais tempo O que me pede é muito grave, disse ele Se o Dr. Jorge der algum peso a meus conselhos e seguir para a guerra Assumo uma porção de responsabilidade Que não só me há de gravar a consciência Como influirá para alterar nossas relações e diminuir talvez a amizade benavoula que sempre achei nesta casa O obsequio que hoje exige de mim, quem sabe se M.O. não lançará em rosto um dia como acto de leviandade Nunca Nesse dia, observou Luiz Garcia sorrindo levemente, há de ser tão sincera como hoje Ó O senhor está com ideias negras Eu não creio na morte, creio só na vida e na glória A guerra começou há pouco e há já tanto rero Meu filho será um delas Não creio em presentimentos Recusa Não me atrevo a aceitar Valeria ficou abatida com a resposta Após alguns minutos de silencio, ergueu-se e foi buscar o lenço que deixara sobre um móvel, ao entrar na sala Enxugou o rosto, e ficou a olhar para o chão, com um dos braços caídos, em étatude meditativa Luiz Garcia começou a refletir no modo de a dissuadir eficazmente Seu ceticismo não o fazia duro aos males alheios, e Valeria parecia padecer naquele instante, qualquer que fosse a sinceridade de suas declarações Ele quiserá achar um meio de conciliar os desejos da viúva com a sua própria neutralidade o que era puramente difícil Seu filho não é criança, disse ele, está com vinte e quatro enos, pode decidir por si, e naturalmente não me dirá outra coisa Demais, é duvidoso que se deixe levar por minhas sugestões, depois de resistir aos desejos de sua mãe Ele respeita-o há muito Respeitar não era o verbo pertinente, até não der fora mais cabido, porque exprimia a verdadeira natureza das relações entre um e outro Mas a viúva lançava mão de todos os recursos para obter de Luiz Garcia que a ajudasse em persuadir o filho Como ele lhe dissesse ainda uma vez que não podia aceitar a incumbência, viu-a morder o lábio e fazer um gesto de despeito Luiz Garcia adotou então um meio termo, prometo-lhe uma coisa, disse ele, irei sondar-o, discutir com ele os prós e os canutras do seu projeto, e se o achar mais inclinado Valeria abanou a cabeça Não faça isso, desde já lhe digo que será tempo perdido Jorge há de repetir-lhe as mesmas razões que me deu, e o senhor as aceitará naturalmente Se alguma coisa lhe mereço, se não morreu em seu coração a amizade que o ligou à nossa família Peço-lhe que me ajude francamente neste empenho, com a autoridade de sua pessoa Entre nisto, como eu mesma, disposto a vencer-o e convencer-o faz-me este obsequio Luiz Garcia refletiu um instante Faço, disse ele frouxamente Valeria mostrou-se reanimada com a resposta, disse-lhe que fosse lá jantar naquele mesmo dia ou no outro Ele recusou duas vezes, mas não pode resistir às instâncias da viúva, e prometeu ir no dia seguinte A promessa era um meio, não só de pôr termo à insistência da viúva, mas também de encaminhar-se a saber qual era a mola secreta da acção daquela senhora A honra nacional era certamente o colorido nobre e ao gusto de algum pensamento reservado e menos coletivo Luiz Garcia abriu velas à reflexão e conjecturou muito Afinal, não duvidava do empenho patriótico de Valeria, mas perguntava a si mesmo se ela quereria colher da acção que ia praticar alguma vantagem especialmente sua O coração humano é a região do inesperado, dizia consigo o cético subindo as escadas da repartição Na repartição soube da chegada de tristes notícias do Peragüei Os aliados tinham atacado Curupaiti e recuado com grandes perdas, o inimigo parecia mais forte do que nunca Supunha-se até que as propostas de paz não tinham sido mais do que um engodo para fortalecer a defesa Assim, a sorte das armas vinha reforçar os argumentos de Valeria Luiz Garcia adivinhou tudo o que ela lhe diria no dia seguinte No dia seguinte foi ele jantar à Rua dos Invalidos Achou a viúva menos consternada do que deveria estar, à vista das notícias da vespera, se por ventura os sucessos da guerra a preocupassem tanto como dizia Pareceu-lhe até mais serena Ela ia e vinha com um ar satisfeito e resoluto Tinha um sorriso para cada coisa que ouvia, um carinho, uma familiaridade, uma intenção de agradar e seduzir, que Luiz Garcia estudava com os olhos agudos da suspeita Jorge, pelo contrário, mostrava-se retraído e mudo Luiz Garcia, à mesa do jantar, examinava-lhe a furto a expressão dos olhos tristes e a ruga desenhada entre as sobrancelhas Gesto que indicava nele o despeito e a irritação Na verdade, era duro enviar para a guerra um dos mais belos ornamentos da paz Naqueles olhos não morava habitualmente a tristeza, elas eram, de costume, brandos e pucíficos Um bigode negro e basto, obra comum da natureza e do cabeleireiro, cobria-lhe o lábio e dava ao rosto a expressão viril que este não tinha A estatura esbelta e nobre era a única feição que absolutamente podia ser militar Elegante, ocupava Jorge um dos primeiros louguers entre os denotes da rua do ouvidor Ele podia ter nascido, ele poderia talvez morrer Valeria acertava quando dizia não achar no filho nenhum amor à profissão de advogado Jorge sabia muita coisa do que aprendera Tinha inteligência pronta, rápida compreensão e memória vivíssima Não era profundo, abrangia mais do que penetrava Sobretudo, era uma inteligência teórica Para ele, o praxista representava o barbaro Pozoindo muitos bens, que lhe davam para viver a farta, empregava uma partícula do tempo em advogar o menos que podia apenas o bastante para ter o nome no portal do escriptorio e no almanac de Leimert Nenhuma experiência contrastava nele os ímpetos da juventude e os arroubos da imaginação A imaginação era o seu lado fraco, porque não a tinha criadora e límpida, mas vaga, tumultuosa e estéril Era generoso e bom, mas padecia um pouco de fatuidade, que lhe diminuía a bondade nativa Havia ele a massa de um homem futuro, à espera que os hénos, cuja acção é lenta, oportuna e inevitável Lhe dissem fixidez ao carácter e virilidade à razão Não foi alegre nem animado o jantar Falaram a princípio de coisas indifrentes, depois Valeria fez recair a conversação nas últimas notícias do Peragüei Luiz Garcia declarou que lhe não pareciam tão más, como diziam as gazetas, sem conto do negar que se tratava de um sírio ou revés É guerra para seis meses, concluiu ele Só? Esta pergunta foi a primeira palavra de Jorge, que até então não fizera mais do que ouvir e comer Valeria tomou a outra ponta do diálogo, e confirmou a opinião de Luiz Garcia Mas o filho continuou a não intervir Acabado o jantar, Valeria ergueu-se, Luiz Garcia fez o mesmo, a viúva, pousando-lhe a mão no ombro, disse em tom familiar e intencional, sem cerimônia, eu volto já Uma vez sóis os dos homens, Luiz Garcia achou de bom aviso ir de ponto em branco ao assunto que ele os reunirá Não tem vontade de ir também ao Peragüei? Perguntou ele logo que Valeria desapareceu no corredor Nenhuma Contudo, acabarei por arre Sim? Mamãe não deseja outra coisa, e o senhor mesmo sei que é dessa opinião Uma resposta negativa roçou os lobby ou os de Luiz Garcia, a tempo a reprimiu, confirmando com o silencio a pia fraude de Valeria Tinha nas mãos o meio de inutilizar o efeito do equívoco, era mostrar-se indiferente Jorge distraía-se em equilibrar um palito na borda de um calyx, o interlocutor, depois de olhar para ele, rompeu enfim a larga pausa, mas por que motivo cede hoje, depois de recusar tanto tempo? Jorge ergueu os olhos, fez-lhe um signal e foram para o terraço O senhor é amigo velho de nossa casa, disse ele, posso confiar-lhe tudo Mamãe quer mandar-me para a guerra, porque não pode impedir os movimentos do meu coração Algum namoro, concluiu friamente Luiz Garcia Uma paixão Está certo do que diz Estou Não creio, tornou Luiz Garcia depois de um instante Por que não? Ela conta com a distância e o tempo, para matar um amor que supõe não haver criadureiais as profundas Luiz Garcia dera alguns passos, acompanhado pelo filho de Valeria, parou um instante, depois continuaram ambos a passear de um para outro lado O primeiro reflectia na explicação, que lhe pareceu verosimil, se o amor do rapaz era indigno de seu nome Essa pergunta não se animou a fazer o ar, mas procurou uma vereda tortosa para ir dar com ela Uma viagem à Europa, observou Luiz Garcia depois de curto silencio, produziria o mesmo resultado, sem outro risco mais que Recusei a viagem, foi então que ela pensou na guerra Mas se ela quisesse ir à Europa, o senhor recusaria acompanhar-o-a Não, mas mamãe detesta o mar, não viajaria nunca É possível que, se eu resistisse até a última, em relação à guerra, ela vencesse a repugnância ao mar e iríamos os dois, e por que não resistiu? Primeiramente, porque estava cansado de recusar Amizimei o que dura esta luta entre nós Hoje, à vista das notícias do Sul, falou-me com tal instância que sei de de uma vez A segunda razão foi um sentimento mal mas justificável Escolho a guerra, a fim de que se alguma coisa me acontecer, ela sinta o remorso de me haver perdido Luiz Garcia parou e encarou silenciosamente o mancebo Sei o que quer dizer esse olhar, continuou este, acha-me feroz, e eu sou apenas natural O sentimento mal teve só um minuto de duração Passou Ficou-me uma sombra de remorso Não acuso mamãe, sei as legrimas que lhe vai custar a separação, ainda é tempo de recuar O que está feito, está feito, disse Jorge erguendo os ombres Sabe que mais? Acho mau gosto dar a este negocio um desenlace épico Que tem que fazer nisto a guerra do Peragüei Vou sugerir-lhe um meio de arranjar as coisas Se da metade somente, vá à Europa sozinho, volte no fim de dos ou três enos Jorge sorriu desdenhosamente Seu conselho mostra a diferença de nossas edades, disse ele Se eu fosse para a Europa, que sacrifício faria a pessoa a quem amo? Pelo contrário, a sacrificada era ela Eu ia divertir-me, passear, ver coisas novas, talvez achar novos amores Indo à guerra, é diferente, sacrificou repouso e arriscou a vida, é alguma coisa Separados, embora, não me negará sua estima, sua estima Disse Luiz Garcia admirado Não continuou, mas Jorge compreendeu, por aquela só palavra, a que classe de mulheres ele supunha pertencer à eleita de seu coração Fez um gesto, não se animou a dizer nada Arrependeu-se talvez de haver dito tanto Sem ousar recomendar-lhe silencio, começou a insinuar delicadamente, táctica escusada, porque Luiz Garcia não era o homem de revelar o que se lhe confiava, e perigosa, porque fazia crescer as proporções do mistério Luiz Garcia sorriu Luiz Garcia sorriu interiormente ao sentir a arte cautelosa de Jorge, e quando ela lhe pareceu enfadonha, descanse, disse ele, não receiei que eu vá publicar seus amores Repito-lhe o conselho, não se atire de cabeça para baixo em uma aventura sem fundo Ir para a guerra é muito nobre, mas reexerlevado de outros sentimentos Um desacordo por motivo de namoro, não é o Porto Alegre nem o Polidoro, é um padre que lhe deve pôr termo Jorge sorriu com Arafavel, e despediu-se de Luiz Garcia, foi dar-lhe vestir-se para ir ao teatro Luiz Garcia estava mais do que nunca resoluto a deixar que os acontecimentos tivessem livre curso, sem nenhuma intervenção sua Logo que Jorge saiu, dispôs-se a fazer o mesmo, despedindo-se de Valeria Esta acompanhou o eita à porta da sala Não me diz nada Perguntou ela quando o viu Prestes a transpor à porta Que lhe hei de dizer Falou a meu filho Falei Achou-o disposto? Não digo que não Mas de má vontade Não digo que sim Valeria sorriu com uma ponta de despeito Vejo que este assunto o aborrece Luiz Garcia disse que não Valeria encostou-se ao portal Ninguém? Exclamou ela Não tenho ninguém a meu lado Só, ficarei só Sejamos francos, disse Luiz Garcia Valeria, seu filho cede, mas cede violentado E não vejo que se possa fazer dele um rero Que motivo tão forte a obriga a exigir desse moço um sacrifício superior às suas posses? Valeria não respondeu Sei o motivo, disse ele Dê-a e a um instante Sabe? Suspeito, e se me permite ser franco, direi que o acho singular, pelo menos não há proporções entre a causa e o efeito Seu filho ama Trata-se de uma mulher de certa especie São correrias da mocidade, e as dele não são teis que façam escândalo, creio eu Trata-se de alguma moça, cuja aliança lhe não pareça aceitável Nada lhe direi a tal respeito, mas refleta primeiro antes de o mandar ao pera-goei Valeria prendeu a mão direita de Luiz Garcia entre as suas Reflectiu longo tempo, depois disse com voz sumida Suponha, que se trata, de uma senhora casada Luiz Garcia curvou a cabeça com um gesto de assentimento Como seus olhos baixassem ao chão Não pode ver no rosto da viúva uma ligeira cor que avermelhou e desapareceu Se ele agave-se, se afitasse imperiosamente, talvez a viúva baixasse os olhos envergonhada de haver mentido Luiz Garcia não viu nada Calou-se, aprovou a viúva, e prometeu auxílio ao A Era noite quando Luiz Garcia saiu da casa de Valeria Ia aborrecido de tudo, da mãe e do filho de suas relações naquela casa, das circunstâncias em que se via posto Galgando a ladeira a pé, detendo-se de quando em quando a olhar para baixo, ia como aperrensivo do futuro, supersticioso, tomado de temores intermitentes e inexplicáveis Não tardou a aparecer-lhe a luz da casa, e, daí a pouco, a ouvir a cantilena solitéria do escravo e as notas rudimentais da marimba Eram as vozes da paz, ele apertou o passo e refugiou-se na solidão Terceira Luiz Garcia pouco trabalho teve no ânimo de Jorge A resolução deste, uma vez declarada, não recuou mais Não desconhecia o moço que a empresa Aquimetria Ombres era crespa de dificuldades A guerra, sobretudo depois do desastre de Curupaiti, prometia durar muito, não havia desânimo, e o governo era auxiliado eficazmente pela população Jorge obteve uma patente de capitão de voluntários Vinte dias depois da conversa no terraço da Rua dos Invalidos, apresentou-se Jorge em Santa Tarissa, fardado e pronto, de tal modo porém que era ainda difícil separar o casquilho do militar A mesma tesoura que lhe cortava os fraques, talhará a farda de capitão Trazia à cintura uma banda vermelha, cujas pontas caíam graciosamente ao lado Calçava um botim reluzente, sobre o qual assentava a calça de fino pé no Inclinado levemente à direita, o boné não lhe desconcertava o cabelo Penteado ao estilo de todos os dias, o bigode tinha as mesmas guias longas, agudas e lustrosas Luiz Garcia não pode furtar-se a um sentimento de pena Ao véu ou entrar fardado e prestes a seguir para o sul Pareceu-lhe descobrir por trás dele o perfil da morte, com um eterno sorriso sem lobby-os Mas esse sentimento de comiseração passou, lembrou-lhe logo a última palavra da viúva E não pode deixar de condenar o óvio até, com certa repulsa, esse coração de vinte e quatro enos Que ia arriscar a vida própria, e talvez a de sua mãe, para não rejeitar um sentimento mal Estou a seu gosto Perguntou Jorge com um ar de bé na vôla ironia Há de estar melhor no fim da guerra, senhor general, respondeu o outro General Pode ser Dizendo isto, Jorge entrou a falar de suas esperanças e futuros A imaginação começava a dissipar a melancolia Ele via já naquilo uma aventura romanesca e misteriosa Sentia-se uma resurreição de cavaleiro medievo Saindo a combater por amor de sua dama Castelã opulente e formosa que o esperaria na varanda gótica Com a alma nos olhos e os olhos na ponte levadiça A ideia da morte ou da mutilação não vinha agitar-lhe ao rosto suas asas pálidas e sangrentas O que ele tinha deante de si eram os campos infinitos da esperança Contudo, o momento era grave, e dificilmente podia o espírito esquivar-se à reflexão intermitente Além disso, Jorge subirá a Santa Tarissa com a resolução de contar tudo a Luiz Garcia A fim de deixar um confidente austero e único de seus amores Mas a palavra não se atrevia a sair do coração Ou a idade do outro ou a índole de suas relações Toria essa confidência íntima, ainda mais do que uma e outra razão Havia naquele momento o gesto singularmente preocupado e duro de Luiz Garcia Jorge deu de mão ao projeto Dê-me o abraço de despedida, disse ele Embarco amanhã Já amanhã Vim despedir-me do Senhor Luiz Garcia considerou-o silenciosamente durante dos ou três minutos Depois apertou-lhe as mãos Vá, disse, trabalhe pela terra Não se poupe a trabalhos Nem se exponha sem utilidade Em todo o caso, obedeça a disciplina E não se esqueça um só dia de sua mãe Jorge saiu e desceu a passo largo e trêmulo na direcção da rua de DeLuisa A meio caminho parou, como se quisesse tomar outra direcção Ergueu os ombres e prosseguiu Ia mergulhado em si mesmo E só deu acordo ao parar deante de uma casa daquele à rua Antes de lá entrar, vejamos quem eram os moradores O defunto marido de Valeria, no tempo em que advogava Tinha um escrevente, que, mais ainda do que escrevente Era seu homem de confiança, chamava-se o Senhor Antunes Foram serviços de certa ordem que os ligaram mais intimamente A fortuna troca às vezes os cálculos da natureza Uma e outra iam de acordo na pessoa daquele homem Nado e criado para as funcções subalternas Familiar com todas as formas da adulação O Senhor Antunes ia do elogio hiperbólico até o silencio oportuno Tornou-se dentro de pouco, não só um escrevente laborioso e pontual Mas também, e sobretudo, um factotundo desembargador Seu braço direito, desde os recados eleitorais até as compras domésticas Vasta escala em que entrava o papel de confidente das entrepresas amorosas Assim que, nunca lhe fez minguar a protecção do desembargador Viu crescer-lhe o ordenado, multiplicarem-se-lhe as gratificações Foi admitido a comer algumas vezes em casa, nos dias comunos Quando não havia visitas de cerimônia Nas ocasiões mais salams era ele o primeiro que se esquivava Ao cabo de três hénuos de convivência tinha consolidado a situação Justamente nesse tempo suti deu morrer-lhe a mulher De quem lhe ficou uma filha de dez hénuos Menina interessante, que algumas vezes visitará a casa do desembargador Este fez o enterro da mãe e pagou o luto da filha e do pei O senhor Antunes, que não era de extremas filosofias Tinha a convicção de que debaixo do sol Nem tudo são vaidades Como quero eclesiastes Nem tudo perfeições Como opina o doutor Pangloss Entendia que a larga ponderação de males e bens E que a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal morta A mulher alcançou do desembargador um enxoval completo Para fazer entrar a filha em nenhum colegio Visto que até então nada aprendera E já agora não podia deixar o ar sozinha em casa O desembargador dera o enxoval Algumas vezes pagou o ensino As visitas amildaram-se A criança, que era bonita e boa Entrou manso e manso no coração de Valeria Que a recebeu em casa No dia em que a pequena concluiu os estudos Estela era o seu nome Tinha então de Zezé Zénous Pouco antes falecer ao desembargador O senhor Antunes recebeu dos golpes Em vez de um, o de o ver morrer E o de o não ver testar As aneurismas têm dessas perfidias inopináveis Afim de emendar a mão à fortuna O pei de Estela concentrou na viúva a atrição Que até então repartirá entre ela e o marido Facto que aliás decorria da própria obrigação moral Em que se achava para com a família do desembargador Estela devia a essa família educação e carinho Podia talvez vir a dever-lhe um dote Um marido e consideração Quem sabe Talvez o coração de Jorge vinculasse as duas famílias Esta ambição afagava ao senhor Antunes no mais profundo de sua alma Jorge estava prestes a concluir os estudos em S. Paulo, ia na metade do quarto ano Vindo à capital durante as férias Achou-se deante de uma situação inesperada A mãe esboçara um projeto de casamento para ele A noiva escolhida era ainda parenta remota de Jorge Chamava-se Eulália Tinha 19 hénos na certidão de baptismo e 30 no saribro Era uma moça sem ilusões nem vaidades Talvez sem paixões Dotada de juízo recto e coração simples E sobre tudo isso uma beleza sem mácula E uma ela gânge ou sem espavento uma perola Dizia Valeria quando insinuou ao filho a conveniência de casar com Eulália A perola, entretanto, não parecia ansiosa de ornar a fronte de ninguém Quando Valeria fez as primeiras sondagens no coração da Roven parenta Achou-lhe uma água trecoíla, sem curso nem recurso de marés Tratou de saber se alguma brisa lhe roçara a asa E descobriu que não Então chamou em seu auxílio o saraco e o pampeiro Não foi difícil a Eulália perceber os desejos da viúva Nem resistiu quando chegou a entender o ar A razão disse-lhe que o casamento era aceitável Esperou Valeria ficou satisfeita com o resultado E deu-se pressa em sondar as disposições de Jorge Quando ele voltou no fim do ano Graças à sua arte de assediar as vontades alheias Valeria alcançou do filho uma resposta condicional Era já alguma coisa O motivo da insistência da viúva era complexo Eram as qualidades da parenta A afeição grande que lhe votava O receio de morrer subitamente E a confiança que tinha em si mesma Para conhecer e eleger caracteres Durante o último ano da faculdade Jorge pensou algumas vezes no casamento Como se pensa em um projeto remoto Mas, a proporção que o tempo corria O coração ia se lhe tornando retraído e medroso Uma vez formado Deu de mão a ideia Não teve a franqueza de o declarar à mãe E Valeria esperou confiadamente Que o coração do filho disse-se em outra língua Aquilo que ela já lhe havia dito na sua Para conhecer exatamente o motivo da repousa de Jorge Em relação a uma moça Cujas qualidades deviam tentar qualquer outro Convém não esquecer que essas qualidades Eram justamente as mais avessas A índole do filho de Valeria Não bastava ser elegante e bonita Discreta e mansa Era preciso alguma coisa a mais Que exatamente correspondesse à imaginação dele Faltava-lhe um grão de romanesco A isto acrescia um sentimento novo Que se apossou dele Ao cabo de três semanas Depois da chegada ao Rio de Janeiro A vista cotidiana de Estela Produziu em Jorge uma impressão forte Posto vivessem na mesma casa Era difícil acharem-se nunca a sóis Porque a filha do escrevente passava todo o tempo ao pé da viúva Circunstância que não teve a virtude de mudar o curso aos acontecimentos Não podendo passar de palavras guerras e estranhas ao que lhe quisera confiar Jorge falava-lhe com os olhos linguagem que a moça não entendia Ou fingia não entender A imperturbável seriedade de Estela Foi um aguilhão mais Não menos cruel que a gentileza de suas formas E certo ar de resolução que lhe transparecia do rosto quieto e pálido Pálida era Mas sem nenhum tom de melancolia assética Tinha os olhos grandes escuros Com uma expressão de virilidade moral Que dava à beleza de Estela o principal característico Uma por uma As feições da moça eram graciosas e delicadas Mas a impressão que deixava o todo estava longe da meiguice natural do sexo Usualmente, trazia roupas pretas Cor que preferia a todas as outras Nude enfeites O vestido punha-lhe em relevo o talhe esbelto Elevado e flexível Nem usava nunca trazé-o de outro modo Sem embargo de algum dish ou renda com que a viúva apresenteava de quando em quando Rejeitava de si toda a sorte de ornatos Nem folhos, nem brincos, nem anês Ao primeiro aspecto dissera-se um diógenes feminino Cuja capa, através das roturas Deixava entrever a vaidade da beleza que quer afirmar-se tal qual é Sem nenhum outro artifício Mas, conhecido o carácter da moça Eram dos os motivos um sentimento natural de simplicidade E, mais ainda, a consideração de que os meios do pei não davam para custoços atavios E assim não lhe convinha afeiçoar-se ao luxo Por que não põe os brincos que mamãe lhe deu a semana passada? Perguntou Jorge a Estela Um dia, em que havia gente de fora a jantar Os presentes mais queridos guardam-se Respondeu ela olhando para a viúva Valeria apertou-lhe a ponta do queixo entre o polegar e o indicador poeta Exclamou sorpudo Você não precisa de brincos para ser bonita Mas vá pó-os, que lhe ficam bem Foi a primeira e última vez que Estela os pós A intenção era patente demais para não ser notada E Jorge não esqueceu nem a resposta da moça Nem o constrangimento com que obedeceu Não podia supor-lhe ingratidão Porque via a afeição com que Estela tratava a mãe Em relação a ele não parecia haver afeição igual Mas havia certamente respeito e consideração Rara vez familiaridade E ainda assim, uma familiaridade enluvada Um ar de visita de pouco tempo Jorge começou a achar mais agradável a casa do que a rua E as noites, quando não havia pessoas de fora Passava-as à volta de uma mesa Lendo ou jogando com as duas Ou vendo-as trabalhar Enquanto contava aneductas da academia Lia as correspondências do Paraguay e de Buenos Aires Ou simplesmente alguma página de romance Nessa vida, meio patriarcal As horas corriam depressa Tão depressa, que ele não a sentia Ao cabo de cinco a seis semanas Fez-se ele seu próprio confessor Examinou a consciência Descobriu lá dentro alguma coisa Que não era a fantasia sensual do primeiro instante E, longe da absolver-se Condemnou-se a crua Penitente ou de abstenção Voltou aos antigos hábitos E deixou os serões domésticos Mas a aplicação do remédio Por mais sincera que fosse Já não podia muito contra a acção do mal Estela frequentava-lhe tenazmente a memória E na rua, no teatro, nas assembleias aqui E a, o perfil severo da moça Vinha meter-se entre ele e a realidade Se pudesse deixar de haver A convalescença não era ainda difícil Mas como fugir à lembrança de uma mulher Cuja figura lhe aparecia durante algumas horas de cada dia De mais, a somnambula que ele tinha no cérebro Vinha auxiliar a fatalidade das circunstâncias No fim de um mês A índole do sentimento havia mudado Era mais pura Mas o sentimento não parecia disposto a esvair-se Era mais violento Como o Sr. Antunes levasse a filha Uma noite A visitar pessoa de sua amizade Jorge aproveitou a circunstância Para insinuar a Valeria A conveniência de restituir Estela A seu pei Por quê? Perguntou a viúva Sempre é um tropeço Uma pessoa estranha metida entre nós Replicou Jorge Não lhe nego que tem boas qualidades Mas, é uma pessoa estranha Que importa Se me dou bem com ela Conheço-a desde pequena É uma companhia melhor que qualquer outra Mas, por que te lembras disso agora? Estive pensando na responsabilidade que pesa sobre nós Se fosse nossa parenta, vá, não se podia dispensar a obrigação Mas, não sendo, creio que era melhor libertarmo-nos Descansa, quando for tempo, caso há O que não admito é algum marido de pouco mais ou menos Há de ser pessoa que a mereça Não sabes o que vale aquela menina Não é só boa Tem certa elevação de sentimentos Nunca me desatendeu e nunca me adulou Jorge confirmou com a cabeça e não disse mais nada O que acabava de fazer não passava de uma tentativa sincera Mas, frouxa, para arredar Estela da casa Era o imposto pago A consciência, que te com ela Entregou-se aos acontecimentos Confessando a si mesmo Que o perigo não era tão grave Nem o remedio tão urgente Finalmente, que ele era homem No meio de semelhante situação Que sentia ou que pensava Estela Estela amava-o No instante em que descobriu esse sentimento em si mesma Pareceu-lhe que o futuro se lhe rasgava largo e luminoso Mas foi só nesse instante Tão depressa descobriu o sentimento Como tratou de o estrangular ou dissimular Tranca ou ao menos no mais escuso do coração Como se fora uma vergonha ou um pecado Nunca Jurou ela a si mesma Estela era o vivo contraste do pei Tinha a alma acima do destino Era orgulhosa Tão orgulhosa que chegava a fazer da inferioridade uma auréola Mas o orgulho não lhe derivava de inveja impotente Ou de estereo ambição Era uma força Não um vicio Era o seu broquel de diamante O que a preservava do mal Como o do anjo de taço Defendia as cidades castas e santas Foi esse sentimento que lhe fechou os ouvidos As sugestões do outro Simples agregada ou protegida Não se julgava com direito A sonhar outra posição superior e independente E dado que fosse possível Obteu a É lícito afirmar que recusara Porque A seus olhos seria um favor E a sua taça de gratidão estava cheia Valeria Que também era orgulhosa Descobrira-lhe essa qualidade E não lhe ficou querendo mal Ao contrário Veio a apreciar o melhor Pois o orgulho de Estela Não lhe fez somente calar o coração Infundiu-lhe a confiança moral necessária Para viver tranquila no centro mesmo do perigo Jorge não perceberá nunca os sentimentos que inspirara E, por outro lado, nunca viu a possibilidade de os inspirar um dia Estela só lhe manifestava o frio respeito e a fria dignidade Um dia, vagando uma casa de valeria no caminho da Tijuca Determinou-se a vilva Iris Aminauá Antes de a alugar outra vez Foi acompanhada do filho e de Estela Sairam cedo E a viagem foi alegre para a moça Que pela primeira vez ia à Kelly Arrabalde Quando a carruagem parou Supunha Estela que mal tivera tempo de sair da rua dos invalidos A casa precisava de alguns reparos Um mestre de obras Que já ele estava Acompanhou a família de sala em sala e de alcova em alcova Só ele e Valeria falavam Estela não tinha voto consultivo E Jorge parecia indiferente Que lhe importava a ele o reboco de uma parede Ou o conserto de um soalho Ele gracejava, ria ou sussurrava ao ouvido de Estela Um epigrama a respeito do mestre de obras Cuja prosodia era execravel Estela, que sorria com ele Serrava entretanto o gesto aos epigramas De sala em sala Chegaram a uma pequena varanda Onde uma circunstância nova os deteve algum tempo Em uma das extremidades da varanda Havia um pombal velho Onde elas foram achar Esquecido ou abandonado Um casal de pombos As duas aves, após 24 horas de solidão Pareciam saudar as pessoas que ele apareciam repentinamente Coitadinhos Disse Estela logo que entrou na varanda Valeria prestou um minuto de atrição Talvez meio E seguiu a ver a casa Estela ficará a olhar para os dos pombos E não a viu sair Quer leva-os? Disse a voz de Jorge A moça voltou-se e respondeu que não contudo Continuou ela Era bom dar-os a alguém para não morrerem à fome São tão bonitos Mas por que não os há de levar a senhora mesma? Vou pedir ao mestre que os tire dali Disse ela dando um passo para dentro Não é preciso Eu vou tirar-os Estela recusou Mas o bacharel resolverá E ia satisfazer ele próprio O desejo da moça O pombal não ficava ao alcance da mão Era preciso trepar ao parapeito da varanda Crescer na ponta dos pés E estender o braço Ainda assim Precisaria contar com a boa vontade dos pombos Jorge trepou ao parapeito Se perdesse o equilíbrio Poderia cair ao chão da chácara Para evitar o ó Jorge lançou a mão esquerda A um fero que havia na coluna do canto E que o amparou Depois esticou o corpo E alcançou com a mão o pombal Um dos pombos ficou logo seguro O outro A príncipe o arisco Foi colhido depois de algum esforço Estela recebeu-os Jorge saltou ao chão A senhora de Valeria Se visse isto Havia de ralhar Disse Estela Grande façanha Respondeu Jorge sacudindo com o lenço as mãos E a aba do fraque Podia cair Mas não caí Foi um risco que passou São bonitinhos Não são Continuou ele apontando para os pombos Que Estela tinha entre as mãos A moça respondeu com um gesto E deu alguns passos Afim de ir ter com a viúva Jorge deteve-a Metendo-se entre ela e a porta Não se vá embora Disse ele Que é? Perguntou Estela Erguendo tranquilamente os grandes olhos límpidos Disfarçada Estela baixou silenciosamente a cabeça E buscou dar outra volta Para entrar na sala ao pé Jorge, porém Interceptou-lhe de novo o caminho Deixe-me passar Disse ela Sem colhera Nem suplica Jorge recuará até a porta E única das três Que estava aberta Era arriscado o que fazia Mas, além de que Valeria e o mestre Estavam no pavimento superior Ele ouvia-lhes os passos Perdera naquela ocasião toda A lucidez de espírito Era deserto o lugar E naturalmente seria longo o tempo De que poderia dispor para lhe dizer tudo Mas os lobby-os ficaram cerados Alguns instantes Enquanto os olhos diziam A eloquência da paixão mal contida E prestes a irromper Não insistiu Estela Mas ficou diante dele Quieta e sem arrogância Como esperando ser obedecida Jorge quisera a suplicante ou desvairada A tranquilidade feria-lhe o amor próprio Fazendo-lhe ver que o perigo era nenhum E revelando Em todo caso A mais dura indiferença Quem era ela para o afrontar assim? Era a segunda vez que formulava essa pergunta Tinha-a feito nas primeiras horroras da paixão Desta vez a resposta foi deplorável Cravando os olhos em Estela Disse com voz trêmula Mas imperiosa Não há de sair daqui Sem me dizer se gosta de mim Vamos Responda Não sabe o que lhe pode custar esse silencio Não obtendo resposta Continuou depois de alguma pausa É animosa Saiba que posso vir a odiar o ai E que talvez já a odeio Saiba também que posso tirar vingança de seus desprezos E chegarei a ser cruel Se for necessário Estela suspirou apenas E foi encostar-se ao parapeito A olhar para a chácara Era sua intenção não irritá-lo Com a resposta seca e má Que lhe dictava o coração E esperar que Valeria descesse Entretanto Na posição em que ficara tinha as costas voltadas para Jorge Circunstância que não era intencional Mas que pareceu a este um simples meio de lhe significar o seu desdém A irritação de Jorge foi grande Após uns dos ou três minutos de silencio Jorge caminhou na direcção do parapeito Onde estava Estela Com a cabeça inclinada A beijar a cabeça dos pombos Que tinha encostados ao seio Deteve-se Sem que a moça mudasse de posição Contemplou-a ainda um instante E se Estela olhasse para ele Veria que a expressão dos olhos Era de respeitosa ternura e nada mais Esse instante Porém Voou depressa E com ele a consideração Inclinando-se para a moça Jorge falou de um modo que nem a educação nem a índole Mas só o despeito explicava Por que red gastar com esses énimas Uns beijos que podem ter melhor emprego Estela estremeceu toda e ergueu para o moço Uns olhos que fuzilavam de indignação Já não estava pálida Mas lívida Estupefacta Não sabia que dissesse ou fizesse E infelizmente não sabia também Que a pergunta de Jorge Por mais ofensiva que lhe parecesse Não era ainda a máxima injuria Não era Jorge tinha uma nuvem Deante de si Através da qual não podia ver Nem o seu decoro pessoal Nem a dignidade da mulher amada Via só a mulher indiferente Lançou-lhe as mãos Treabeça Puxou-a até si E antes que ela pudesse fugir Ou gritar Encheu-lhe a boca de beijos Soltos com o movimento Os pombos esvoaçaram Sobre a cabeça de ambos E foram pousar outra vez Na casinha de pau Onde nenhuma fatalidade moral Os condenava aquele amor Sem esperança Aquele acolera Sem dignidade Estela sufocara um gemido E cobrira o rosto Com as mãos Ouviam-se as vozes De Valeria e do mestre Que se aproximavam Jorge teve um instante De incerteza e hesitação Mas a reação operara-se E, além disso Urge a apagar os vestígios Daquele achina De maneira que os não Visse a viúva Ah, vem mamãe Disse ele baixinho A Estela Não tive culpa No que fiz Porque gosto muito Da senhora Estela voltou-se Para fora E enxugou o rosto Daí a pouco Entraram Valeria E o mestre Este saiu logo depois Tendo ajustado As obras Que era indispensável Fazer na casa Valeria irritada Com a vista Dos estragos Que encontrou Criticava O desleixo Dos inquilinos Só depois Dos primeiros instantes Reparou Que nenhum Dos dos Lhe respondia Nada Jorge Parecia Acanhado E Estela Triste Posto Houve-se Enxugado As legrimas Estela Tinha o rosto Desfeito E murchos Os belos olhos Jorge Não ousava Olhar Para a mãe Nem para Estela Olhava Para a ponta Dos botes Onde ficaram Um pouco Da caliça Do parapeito Tinha as mãos Nas costas E estava Arrimado A um portal Valeria Reparou Na etat Todos Dos Dos Mas como Possuía A qualidade De dissimular As impressões Não alterou Nem o gesto Nem a voz Os olhos É que nunca Mais os deixaram Daí a nada Meteram-se No carro Era tarde A viagem Foi coessa Inteiramente Silenciosa Pelo menos Só Valeria Disse Algumas Palavras Chegando Chegando A rua Dos invalidos A viúva Suspeitava Que alguma Coisa Havia Entre os Duz E grave Todo Aquele Dia Meditou Nos meios De conhecer A natureza E os Pormenores Da situação E nada Achou Melhor Do que Interrogar Directamente Um Delas Jorge Saíra De casa Logo Depois E não Voltou Para Jantar Estela Não Sorriu Em todo Esse Dia E Coisa E não Falou Não Foi Preciso Interrogar A Logo Na Seguinte Manhã Acabando De Levantar Se Entrou Lhe Estela Na Alcova E pediu Alguns Minutos De Atrição Expos Lhe A Necessidade De Voltar Para Casa Estava Moça Devia Ir Prestar Ao Pei Os Serviços Que Ele Precisaria De Alguém E Tinha O Direito De Exigir Da Filha Não Era Ingratidão Acrescentava Levaria Dar-lhe Saudades Eternas Voltaria Muitas Vezes Seria Sempre Obediente E Grata Cedia Somente A Necessidade De Acompanhar O Pei Este Pedido Confirmava A Suspeita De Valeria Mas Só Esclarecia Metade Da Situação A Retirada De Estela Era Um Meio De Fugir A Jorge Ou De Lhe Falar Mais Livremente Valeria Tratou De Prescrutar O Coração Da Moça Dizendo-lhe Que A Razão Dada Era Insuficiente E Que Alguma Causa Oculta Amovia Depois Recordou-lhe A Amizade Que Lhe Tinha E A Confiança A Que Estela Não Devia Faltar Vamos Lá Disse Ela Confessa Tudo Estela Afirmou Que Nada Mais Havia Mas Insistindo A Viúva Respondeu Curvando A Cabeça O Que Importava Meia Confissão Valeria Lutou Ainda Muito Tempo Empregou A Brandura E A Intimação Mas A Moça Não Cedeu Mais Nada Bem Disse A Viúva Faça-se A Tua Vontade Foi Assim Que Estela Ao Cabo De Algum Tempo De Residência Na Casa De Valeria Regressou A Casa Do Pei Na Rua De De Luisa O Senhor Antunes Ficou Desorientado Com A Noticia Disse Que Vivia Perfeitamente Só Achou Pouco Decoroso E Menos Justo O Procedimento De Estela Em Relação A Viúva Do Desembargador Gastou Largos Conceitos Que Lhe Não Aproveitaram Porque Estela Não Recuou Da Resolução Nem A Viúva Tentou Desuadio A A Separação Não Valia Nada Ou Valia Coisa Pior Fez Recrudecer O Amor De Jorge Por Isso Mesmo Que Entre Um E Outro Rasgava Espaço A Imaginação Duas Forças Reagiram No Coração Do Rapaz O Obstáculo Que Tornava Mais Intenso O Amor E O Remorso Que O Fazia Mais Respeitoso Nenhum Resentimento Lhe Ficará Da Resolução De Estela Sentia-se Culpado E Mais Ainda Sentia-se Victima Da Fuga Da Moça Nem Tudo Isso Seria Efeito Somente Da Paixão Cabia Uma Parte De Influenciar De Estela Que Acabou Por Incutir No Espírito De Jorge Ideia Diferente Da Que Ele A Seu Respeito Fazia Valeria Descobriu Descobriu A Pouco E Pouco A Ineficácia Do Remédio Que Aceitara Estava Certa Da Paixão Do Filho E Via Que Longe De Expirar Entrava Pela Vida Adiante Menos Estovada Talvez Mas Não Menos Sincera E Profunda Soube Que Jorge Frequentava A Casa Da Rua De Luisa Estremeceu Pelo Futuro E Cogitou No Modo De Estrangular As Esperanças Em Flor Ou Ela Já O Ama Ou Pode Vir Amar Ó Dizia Consigo Valeria Encarava Os Desenlaces Possíveis Da Situação Se A Moça Lhe Amasse O Filho Ou Seria A Queda De Estela Que A Viúva Estimava Muito Ou O Cassorce Ou Dos Duz Solução Que Lhe Repugnava A Os Sentimentos Ideias E Projetos Jamais Consentiria Em Semelhante Aliança Urgia Pronto Remedio Voltou Energicamente Ao Projeto De Casar O Filho Com Eulália E O Intimou A Obedecer Lhe Jorge Começou Resistindo E Acabou Dissimulando Mas O Artifício Não Iludiu A Mãe Valeria Chamou Logo Em Seu Auxilio A Roven Parenta Eulália Eulália Tivera Tempo De Reflectir Francamente Lhe Disse Que Não Estava Disposta A Ser Sua Nora Porque Jorge Não A Amaria Nunca E Conquanto Não Visse No Casamento Uma Página De Romance Entendia Que A Antipatia Ou Total Indiferença Era O Mais Frouxo Dos Vínculos Conjuga Desamparada Desse Lado A Vilva Cogitou Então A Viagem A Europa E Quando Ele LH A Recusou Recorreu A Guerra Do Peragüe Não Sem Custo Lançou Mão Desse Meio Violento Para Ambos Mas Uma Vez Adoptado Luziu Lhe Mais A Vantagem Do Que Lhe Negrejou O Perigo Assim Foi Que De Um Incidente Comparativamente Mínimo Resultará Aquele Desfecho Grave E De Um Caso Doméstico Saia Uma Acção Patriótica Quarta Era Noite Fechada Quando Jorge Chegou A Casa De Estela O Senhor Antunes Estava A Porta E Talvez Contava Com A Visita Recebeu O Com Alvoroço E Tristeza Quatro Mises Haviam Decorrido Depois Da China Da Tijuca E Durante Esse Tempo Jorge Fora Muitas Vezes A Casa Da Rua De De Luisa Não Lhe Fugira Estela Nem O Maltratara Usou A Mesma Serenidade E Frieza De Outro Tempo Falando-lhe Pouco É Certo Mas Com Tamanha Isenção Que Parecia Não Ter Havido Entre Elas O Menor De Sentimento Pela Sua Parte Jorge Forcejava Por apagar A Lembrança Daquele Episódio Havendo-se Com o Respeito E Consideração Que Lhe Pareciam Bastantes Para Resgatar A Estima Perdida As Vezes Ficavam A Sóis Na Sala Porque O Senhor Antunes Inventava Algum Motivo Que O Obrigasse A Eclipses Parciaes Com O Fim Único Dizia Ele Consigo De A Natureza Mas Sobretudo Nessas Ocasiões Aliás Propicias Não Transpunha Jorge A Linha Que A Si Mesmo Traçara Não Lhe Sussurrava Uma Única Palavra Amorosa Não Lhe Deitava Um Só Olhar Que A Pudesse Fazer Corar Ou Reagir Qualquer Alusão A China Da Tijuca Ainda De Submissão Seria Prejudicial A Causa De Jorge Ele Evitava Esse Erro Trivial Nada Dizendo Que Práxima Ou Remotamente Pudesse Lembrar Ou A Moça Falavam Pouco E De Coisas Indif Prentes Como Pessoas De Nenhuma Intimidade Foi Só Quando Perdeu De Todo A Esperança De A Vencer Pelos Meios Ordinários Que Ele Aceitou A Proposta De Se Alistar No Exercito No 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 Em Que Lhes Deu A Noticia A Impressão No Pei E Na Filha Foi Profunda Mas Diversa Porque O Pei Ficou Totalmente Consternado E Morto Ao Passo Que A Filha Sentiu A Alma Respirar Livremente E Se Uma Voz Secreta E Medrosa Lhe Disse Não O Deixes Ir Outra Mais Dominadora E Forte Libradou Que A Partida Era A Liberdade E A Paz A Viagem A Distancia O Tempo A Natureza Das Ocupações Militares Deviam Arrancar Ao Moço Um Sentimento Que Estela Temia Fosse Origem De Dissensões Domésticas E Que Em Todo O O Caso A Abatia A Seus Proprios Olhos É Então Amanhã Perguntou O Senhor Antunes Fazendo Entrar O Hoven Capitão Amanhã Estela Recebeu O Como Das Outras Vezes Sem Embargo Dupéi Que Parecia Apostado Em Lhe Tornar Amargos Esses Altamos Instantes A Tristeza Do Senhor Antunes Era Mortal Ele Pertencia A Falange Daqueles É Círitos Que Através Dos Énous E Ainda Nos Regelos Do Inverno Conservam As Calcinhas Da Primeira Edade E Para Quem A Vida Tem Sempre O Aspecto Dos Castelos De Cartas Que Construíram Na Infância Uma Uma Vez Penetrado Da Ideia De Casar A Filha Com O Bacharel Viveu Dela Como Se A Vira Praticada O Incidente Da Guerra Não Lhe Desvendou A Realidade Da Situação Mas Pareceu-lhe Que Adiava O Seu Desejo E Bastava A Consternar O Agora Que Via Fardado O Filho De Valeria Prestes A Embarcar No Dia Seguinte Creu Deveras Na Separação Após Meia Hora De Conversa O Senhor Antunes Retirou-se Alguns Minutos Da Sala E A Ver Charutos Tome Um Dos Meus Disse Jorge Nada Os Seus São Muito Fortes Nunca Os Charutos De Jorge Padecerão Semelhante A A A A A A A Da Parte Do Senhor Antunes Que Fumava Regularmente Os Do Filho Como Havia Fumado Os Do Pei Estela Ficou Humilhada Com A Resposta E A 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 Viu Viu Sair O Pei De Estela E Ficou A Olhar Para O Chão A Moça Cravou Os Olhos No Trabalho Que Estava Fazendo Jorge Ergueu Enfim Os Olhos E Pousou Os Na Moça Cuja Beleza Lhe Pareceu Naquela Noite Ainda Mais Límpida E Espiritual Justamente Porque Ele Começava A Véu A Através Do Nimbo Da Saudade Ela Atendia Ao Trabalho Com Uma Quietação Laboriosa As Mãos Que Podiam Emparelhar Com As Mais Puras Moviam As Agulhas Sem Aparente Comoção Nem Tremor Al Mancebo Já Não Humilhava Esse Aspecto Indiferente E Digno Podia Medir Em Si Mesmo A Diferença Das Situações O Caminho Vencido Desde As Primeiras Ideias A Respeito De Estela Mas Os Minutos Corriam E O Silencio Acanhava O Cada Vez Mais Enfim Resolveu Romper O E Romper O De Modo Que Tirasse Daquele Minuto Ou A Salvação Ou O Naufragil Da Vida Que Ia Empreender Deu Dos Passos Para Estela Talvez Não Nos Vejamos Mais Disse Ele Por Que Disse Estela Sem Levantar Os Olhos Posso Posso Ficar Enterrado No Per Agüey Sua Mãe Não Gostaria De Ouvir Isso Seguiram Se Ainda Dos Minutos Jorge Postou Da Alma Nestas Palavras Ditas Em Voz Baixa E Triste Embarco Amanhã Para O Sul Não É O Patriotismo Que Me Leva É O Amor Que Lhe Tenho Amor Grande E Sincero Que Ninguém Poderá Arrancar Me Do Coração Se Morrer A Senhora Será O Meu Último Pensamento Se Viver Não Quero Outra Glória Que Não Seja A De Me Sentir Amado Uma E Outra Coisa Dependem Só Da Senhora Diga Me Devo Morrer Ou Viver Estela Tinha Erguido A Cabeça Quando Ele Acabou Achava-se De Pé Fitou Alguns Instantes Com Uma Expressão Muda E Fria A Vaidade Da Mulher Podia Contentar Se Daquele A Solene Reparação E Perdoar Mas O Orgulho De Estela Venceu E Não Deu Logar A Nenhum Outro Sentimento De Justiça Ou De Humanidade Um Jeito Irônico Torceu-lhe O Labio Donde Saiu Esta Palavra Má E Desdenhosa O Senhor É Um Tonto Quando Pei Voltou A Sala Instantes Depois Jorge Estava Com Uma Das Mãos No Encosto De Uma Cadeira Pálido Como Um Difunto Estela Fora Até A Porta Da Alcova Da Sala Resolvida A Fechar-se Por Dentro O Senhor Antunes Não Tinha Observação Mas Ao Ver O Rosto Dos Duz Não Era Muito Difícil Adivinhar Que Alguma Coisa Se Passara Entre Elas Adivinhou Contudo Não Atinará Bem O Que Seria Se Uma China De Dolorosa Despedida Se Outra Coisa Menos Propicia A Seus Cálculos Foi Ao Hoven Capitão E Pediu Lhe Que Se Sentasse Mas Jorge Declarou Que Ia Sair E Despediu Se Sem Encarar Estela Estendeu Lhe A Mão Que Ela Apertou Com O Ar Mais Tranquilo Do Mundo O Pei Espreitava Uma Logrima Furtiva Um Gesto Disfarçado Qualquer Cosa Que Falasse Em Favor De Suas Esperanças Nada Estela Não Baixou O Rosto Nem Escondeu Os Olhos Jorge Sim Não Obstante O Esforço Que Fazia Tremia-lhe A Mão Ao Apertar A Do Escrevente O Sr. Antunes Acompanhou-o Até A Porta L Antes De A Abrir Cuis Abraçar O Moço Afígio Dê-me Essa Triste Honra Disse Ele Creia Que Estes Braços São De Amigo Jorge Deixou-se Ir Sem Entusiasmo Mas Quando Sentiu O Corpo Do Pei De Estela Pareceu-lhe Que Abraçava Uma Parte Da Moça E Apertou Fortemente Ao Peito Esta Manifestação Lisonjeou Extremamente O Outro Chegou A Comoveu O Conte Comigo Murmurou Ele Fico Para Ajuda O Jorge Ouviu O Apertou Lhe Machinalmente As Mãos Recebeu Um Abraço Último E Atirou-se A Rua Intolerável É A Dor Que Não Deixa Sequer E Direito De Arguir A Fortuna O Mais Duro Dos Sacrifícios É O Que Não Tem As Consolações Da Consciência Essa Dor Padecia A Jorge Esse Sacrifício Ia Consum A Não Foi Dar Lhe Para Casa Não O O O O O O O O Encarar Sua Mãe Durante A Primeira Hora Que Se Seguiu A Saída Da Casa De Estela Não Pode Reger Os Pensamentos Elas Cruzavam Lhe Os Cerebros Sem Ordem Nem Deducção O Coração Batia Lhe Rijo Na Arca Do Peito De Quando Em Quando O Corpo Era Tomado De Calefrios Ia Despeitado Humilhado Com Um Dente De Remorso No Coração Quisera De Um Só Gesto Eliminar A China Daquele A Noite Quando Menos Apagou A Lembrança As Palavras De Estela Retiniam Lhe Ao O Ouvido Como Um Silvo De Vento Colerico Ele Trazia No Espírito A Figura Desdenhosa Da Moça O Gesto Sem Ternura Os Olhos Sem Misericórdia Ao Mesmo Tempo Lembrava-lhe A China Da Tijuca E Alguma Cousa Lhe Dizia Que Essa Noite Era A Desforra Daquele Amanhã Ora Sentia-se Odioso Ora Ridículo Tua Tua Mãe É Quem Tem Razão Bradava Uma Voz Interior A Ie És Descer A Uma Aliança Indigna De Ti E Se Não Soubeste Respeitar Nem A Tua Pessoa Nem O Nome De Teus Pais Justo É Que Pagues O Erro Indo Correr A Sorte Da Guerra A Vida Não É Uma Egloga Virgiliana É Uma Convenção Natural Que Se Não Aceita Com Restricções Nem Se Imprinde Sem Penalidade Há Duas Naturezas E A Natureza Social É Tão Legítima E Tão Imperiosa Como A Outra Não Se Contrariam Completam Se São As Duas Metades Do Homem E Tu A Ie És Ceder A Primeira Desrespeitando As Leis Necessarias Da Segunda Quem Tem Razão És Tu Dizia-lhe Outra Voz Contrária Porque Essa Mulher Vale Mais Que Seu Destino E A Lei Do Coração É Anterior E Superior As Outras Leis Não Aiei És Descer Aiei És Fazer A Subir Aiei És Emendar O Equivoco Da Fortuna Escuta A Voz De Deus E Deixa Aos Homens O Que Vem Dos Homens Jorge Caminhava Assim Levado De Sensações Várias Até Que Ouviu Bater Meia Noite E Caminhou Para Casa Cansado E Obresso Valeria Esperava O Sem Haver Dormido Essa Dedicação Silenciosa Oculta Vulgar Nas Mães Natural Naquele Avespera De Uma Separação Acerba E Longa Foi Como Um Blilçamo Ao Coração Dolorido Do Rapaz Foi Também Um Remorso Pungiu-lhe A Consciência Ao Ver Que Esperdiçara Algumas Horas Longe Da Criatura A Quem Verdadeiramente Ia Deixar Saudades E Única Pessoa Que Pediria A Deus Por Ele Valeria Adivinhar Onde Estaria O Filho E Tremia De Medo A Proporção Que As Horas Passavam Receiosa De Que Amando O Estela Um E Outro Houvessem Subtraído A Sua Ventura Ao Jugo Das Leis Sútias Indo Refugiar-se Em Algum Ignorado Recanto Pensou Isso E Fraqueou E Arrependeu-se Duvidando De Si E Da Rectidão De Seus Actos Não Duvidava Da Natureza Do Mal Mas Não Excedia A Ele O Remédio Escolhido Supondo Que Esse Pensamento Era A Sua Primeira Punição Reagiu Fortemente Coligindo As Energias Abatidas E Dispersas E Voltou A Ser A Mulher Que Era Com Todas As Suas Fortes Qualidades Naturas Ou Contraídas Demais A Que Viria O Arrependimento Se Era Tarde O Filho Entrou Com As Feições Recompostas Mas Tristes Valeria Recebeu O Sem Nenhuma Expressão De Censura Ou Mágoa Nada Lhe Disse Ele Pouco Falou E Despediram Se Sem Expansão Aquela Última Noite Que Ia O Moço Dormir Sob O Tecto De Seus Pais A Noite Foi Para Ele Aflícta E Melancholica Cue Sa Inteira Gastou A Inventariar A Vida Que Ia Acabar Em Dar Busca Aos Papéis Queimar As Cartas Dos Amigos Repartir Algumas Prendas E Finalmente Em Escrever Disposições Testamentarias E Cartas A Pessoas Intimas Perto Das Quatro Horas Deitou Se As Sete Estava De Pé Valeria Havia Se Lhe Antecipado Algumas Pessoas Foram Despedir Se Deli E Acompanhar A Mãe No Solene Momento Da Despedida Entre Essas Figurava O Pei De Estela Cuja Tristeza Que Era Sincera Trazia Uma Máscara Ainda Mais Triste Veio Enfim O Momento Da Despedida Valeria Dominar A-se Até Onde Pode Mas O Último Instante Concentrava Tantas Dores Que Era Impossível Resistir Lhe A Organização Moral Da Viúva Era Forte Mas A Resistência Fora Prolongada E A Vontade Gastou-se Nesse Esforço De Todos Os Dias Quando Soou O Instante Definitivo Da Separação Rebentaram Dos Olhos As Legrimas Não Tumultuosas Cortadas De Vozes E Gemidos Mas Dessas Outras Que Retalham Silenciosamente As Faces Resto De Uma Dignidade Que Cede A Custo A Lei Da Natureza Ela Estendeu Os Braços Ainda Formou Sos Sobre Os Ombres Do Filho Nessa Postura Contemplou Algum Tempo Depois Beijou E Apertou Estreitamente Ao Coração Vai Meu Filho Disse Com Voz Firme Eu Fico Rogando A Deus Por Ti Deus Deus Bom E Te Restituirá Meus Braços Serve A Tua Pétria E Lembra-te De Tua Mãe Foram As Últimas Palavras Jorge Não As Ouviu Tinha O Espírito Prostrado E Surdo Chorou Também Menos Silenciosamente Que Valeria Mas As Mesmas Legrimas Aflictas Adeus Querida Mamãe Disse Ele Arracando-se Em fim De Seus Braços Saiu Valeria Não O Viu Sair Dera Costas A Todos E Foi Lastimar Na Alcova Seu Voluntario Infortunio Pouco Tempo Depois Perdendo De Vista A Cidade Natal Sentiu Jorge Que Dobrara A Primeira Lauda De Seu Destino E Ia Insetar Outra Escripta Com Sangue O Espectáculo Do Mar Abateu A 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 Dias da viagem desfiou-os nessa atônia moral que sucedia às catástrofes. Enfim, aportou a Montevidéu seguindo Dali ao Peragüei. A segunda viagem, as dientes estranhas, as novas coisas, o movimento do teatro da guerra, produziram nele saudável transformação. O espírito elástico imóvel sacudiu as sambras de pesar que o enoiteciam, e, uma vez voltado o rosto para o lado do perigo, começou de enxergar, não a morte abscura ou ainda gloriosa, mas o triunfo e o laureado regresso. Bebido o primeiro austo da campanha, Jorge sentiu-se homem. A hora das frivolidades acabara, a que começava era a do sacrifício austero e de outurno. Ia encarar trabalhos não cébidos, expor-se a perigos inopináveis, mas ia resoluto e firme, com a fronte serena e clara e o lume da confiança a Tchesso no coração. Vê as primeiras cartas de Jorge foram todas à mãe. Eram longas e derramadas, entusiásticas, descuidosas e até poeris. Descontada a escassa porção de realidade que podia haver nelas, ficava um cálculo, que o coração de Valeria compreendeu, era adoçar-lhe a ausência e dissipar-lhe as aprehensões. Cedo se familiarizou Jorge com a vida militar. O exercito, acampado em Tewt, não iniciava operações novas, tratava-se de reunir os elementos necessários para prosseguir a campanha de modo seguro e decisivo. Não havendo nenhuma acção grande, em que pudesse provar as forças e amestrar-se, Jorge buscava as ocasiões de algum perigo, as comissões arriscadas, cujo éxito dependesse de espírito atrevido, sagacidade e paciência. Esse desejo captou-lhe a simpatia dos chefes imediatos. O coronel que o comandava atentou nele, sentiu-lhe a alma juvenil através do olhar brando e repousado. Ao mesmo tempo observou que, no meio dos gusos faceis imúltiplos do acampamento, convertido pela inacção em povoado de recreio, Jorge conservava um retraimento monachal, um casto horror de tudo o que pudesse divertiu-o de curar das armas, ou somente de pensar nelas. O coronel era homem de seu afixão, amava a guerra pela guerra, morreu talvez de nostalgia no regaço da paz. Era bravo e ríspido. O que lhe distou a princípio na pessoa de Jorge, foi o alinho e um resto de seus ademanes de sala. Jorge, entretanto, sem perder desde logo o jeito da vida civil, foi criando com o tempo a crosta de campanha. O desejo de trabalhar, de arriscar-se, de temperar a alma ao fogo do perigo, trocou os sentimentos do coronel, que entreviu nele um bom companheiro de armas, e ao fim de pouco tempo procurou distingue o oposto que Jorge falasse do coronel nas cartas que escrevia à mãe, não o dava como amigo seu, nem tinha amigos no acampamento, ou se os tinha não os considerava tês. Ouvia confidências de muitos, animava as esperanças de uns, consolava as penas de outros, nunca abria porém a porta do coração à curiosidade transeunte. Devia ser entretanto interessante uma página somente da vida daquele militar, proven, bonito, abastado, que não ia ao teatro nem aos saraus do acampamento, que ria poucas vezes e mal, que só falava da guerra, quando falava de alguma coisa. Um dia, um major do Ceará foi achar o ó sentado em um resto de carreta inútil, lançado em sítio ou escoso, hora a olhar para o horizonte, hora a traçar com a ponta da espada uma estrela no chão. Capitão, disse o major, parece que você está vendo as estrelas ao meio-dia. Jorge sorriu do gracejo, mas não deixou de continuar, nos demais dias, a traçar as estrelas no chão ou a procurá-las nas campinas do céu. Os oficiais, arrastados pela simpatia, não lhe ficavam presos pela convivência, Jorge era, não só taciturno, mas desigual, hora docio, hora ríspido, muitas vezes distraído e absorto. Era distraído, sobretudo, quando recebia cartas do Rio de Janeiro, entre as quais rara vez acontecia que não viesse alguma do Sr. Antunes. O pei de Estela regava com a água salobra de seu estilo a esperança que não perdera. As suas cartas eram heptalamios disfarçados. Falava muito de si, e muito mais da filha, cuja alma, dizia ele, andava singularmente triste e acabrunhada. Jorge resistia ao desejo de falar também de Estela, mas de uma vez o nome da moça lhe caía dos bicos da pena, ele o riscava logo, assim como riscava qualquer frase que pudesse parecer alusiva aos seus sentimentos, as que escrevia ao pei da moça eram secas, sem especial interesse, pôlidas e frias. Um dia, porém, antes de meado o ano de 1867, não pode resistir à necessidade de segredar o amor a alguém ou proclama-o aos quatro ventos do céu. Ninguém havia ao pé dele que merecesse a confidência, Jorge alargou os olhos e lembrou-se de Luiz Garcia, e única pessoa estranha a quem confiar a metade do segredo que havia levado para a guerra. Os corações discretos são raros, a maioria não é de gaviões brancos que, ainda feridos, voam calados, como diz a trova, a maioria é das pegas, que contam tudo ou coessa e tudo. Já nesse tempo o coração de Jorge padecerá grande transformação. O amor, sem minguar de intensidade, mudara de natureza, convertendo-se em uma espécie de adoração mística, sentimento profundo e forte, que parecia respirar a atmosfera mais alta que a do resto da criação. Ele mesmo o disse na carta a Luiz Garcia, sem lhe denunciar o nome da pessoa, nem nenhuma circunstância que pudesse pôr-o na pista da realidade, exigiu-lhe absoluto silencio e contou-lhe o que sentia, não importa saber quem é, disse ele, o essencial é saber que amo a mais nobre criatura do mundo, e o triste é que não somente não sou amado, mas até estou certo de que sou aborrecido. Minha mãe iludiu-se quando supôs que meu amor achara eco em outro coração. Talvez desiste-se de me mandar ao Pera Goei, se soubesse que esta paixão solitéria era o meu próprio castigo. Era, já o não é. A paixão veio comigo, apesar do que lhe ouvi na vespera de embarcar, e se não cresceu, é porque não podia crescer. Mas transformou-se. De criança tonta, que era, fez-se o homem de juízo. Uma crise, algumas legôs de permeio, poucos mises de intervalo, foram bastantes ao operar o milagre. Não sei se a verei mais, porque uma bala pode pôr termo a meus dias, quando eu menos o esperar. Se a vir, ignoro os sentimentos com que ela me receberá. Mas de um ou de outro modo, este amor morrerá comigo, e o seu nome será a última palavra que há de sair de meus lobby-wolves. Meu amor não sabe já o que seja impaciência ou ciúme ou exclusivismo, é uma fé religiosa, que pode viver inteira em muitos corações. Talvez o senhor me não compreenda. Os homens graves ficam surdos a estas subtilezas do coração. Os frívolos não as entendem. Eu mesmo não sei explicar o que sinto, mas sinto alguma coisa nova, uma saudade sem esperança, mas também sem desespero, é o que me basta. Jorge releu o scripto, e ora o achava claro demais, ora obscuro. Hesitou ainda há algum tempo, enfim, dobrou a carta, fechou-a e remeteu-a para o Rio de Janeiro. Quando a resposta lhe chegou às mãos, preparava-se o exercito para deixar Tuilt. Jorge estava todo entregue aos cuidados da guerra, a sonhar batalhas, a acutilar mentalmente os soldados de Lopes. A resposta de Luiz Garcia dizia pouco ou nada do objeto da carta de Jorge, compunha-se coessa e toda de conselhos e reflexões, dadas em linguagem sobre a imedida, reflexões e conselhos relativos coessa e exclusivamente aos deveres de homem e de soldado. Jorge esperava aquilo mesmo, conhecia, ainda que pouco, o díneo seco e gélido de Luiz Garcia. Contudo, ficou momentaneamente desapontado e triste. Seria certo que nenhum coração se patizava com seus secretos infortunios ou suas venceras solitérias. Ao cabo de largos meses de separação, nem Estela pensaria nele, nem ele achava pessoa com quem partisse o pão das saudades, último alimento de um amor sem conjuge. A consciência da solidão moral abateu a um instante, esvaiu-se-lhe toda a força acumulada durante aqueles meses, e a alma caiu de bruxos. Poucos dias depois operou-se a marcha de Tuiltia-Tuiucoé, a que se seguiu uma série de acções e movimentos, em que houve muita página de Plutarcho. Só então pode Jorge encarar o verdadeiro rosto à guerra, a cujo príncipe o não assistira, figurou em mais de uma jornada heróica, correu perigos, mostrou-se valoroso e paciente. O coronel adorava-o, sentia-se tomado de admiração deante daquele mancebo, que combatia durante a batalha e calava depois da vitória, que comunicava o ardor aos soldados, não recuava de nenhuma empresa, ainda a mais arriscada, e a quem uma estrela parecia proteger com suas asas de luz. Notou ele uma vez, em um dos combates mortíferos de dezembro de 1868, ano e meio depois da carta de Luiz Garcia, que a temeridade do mancebo parecia ir além dos limites do costume, e que em vez de um homem que combatia, era ele um homem que queria morrer. A fortuna salvou-o ao fim do combate, recolhidos os feridos, repousados os corpos, o coronel foi ter com ele na barraca, e achou-o tristemente quieto, com os olhos inchados e parados. O coronel não reparou nisso, entrou a felicitar-o pelo comportamento que tivera, ainda que um pouco excessivo. Jorge tinha-se respeitosamente erguido e olhava para o coronel sem dizer palavra. Este encarou-o e viu-lhe signas de abatimento. — Que diabo tem você, capitão? — Nada, respondeu o moço. — Recebeu ontem cartas do Rio de Janeiro. — Uma, de minha mãe. — Está boa. — De perfeita soda. — Nesse caso. O coronel parou e refletiu, depois continuou, — Já sei o que é o que é. — Exclamou Jorge procurando sorrir. — Há de fazer-se, continuou o coronel, — A cousa está a caminho, há de fazer-se, não lhe digo mais nada. E bateu-lhe no ombro, com um gesto que tanto podia dizer, — Sossegue, capitão, como, parabéns, senhor major. Jorge entendeu esse trocadilho gesticular, e apertou as mãos do coronel, agradecendo-lhe, não o posto que lhe anunciava, mas a afeição que lhe tinha. O coronel encarou-o paternalmente alguns minutos. — Subir. — Não sonham com outra coisa, rosnava ele consigo. E saiu. Jorge ficou só, acendeu um cigarro, que não pode fumar até o fim. Depois sentou-se, desabotou a farda, tirou uma carta, abriu-a e releu algumas linhas do fim. A carta era de Luiz Garcia. Dava-lhe notícias de sua mãe, que, por motivos de doença, fora tomar éguas aminas, e rematava com estas palavras assombrosas. Resta-me dizer-lhe, se em alguma coisa lhe pode interessar minha vida, que sábado passado contrai segundas núpcias. Minha mulher é a filha do Sr. Antunes. Sua mãe serviu-nos de madrinha. Com os olhos fitos nessas poucas linhas, Jorge parecia alheio a tudo mais. O papel, recebido na véspera, estava amarrotado, como se lhe passara pelas mãos durante um ano. Olhava, relia e não podia entender, quando chegava a entender, não podia acreditar. O casamento de Estela era a seu ver um absurdo, mas após os intervalos de duvida, a realidade apossava-se dele. A razão mostrava-lhe que semelhante notícia devia ser certa. No fim de dos dias, tinha ele compreendido alguma coisa do silencio de sua mãe, o motivo era, sem dúvida, o mesmo que a impelirá a manda ao ao pera-goei. Nunca lhe falara de Estela, nem do casamento de Luiz Garcia, silencio calculado para de todo extinguir em seu coração os derradeiros murmúrios de um amor sem eco. Jorge sentiu então um fenômeno próprio de teres crises, um movimento de odio a todo o gênero humano, desde sua mãe até o seu inimigo. Tornou-se descortês, violento, deliberadamente mal, efeito transitorio, ao qual Suti deu um abatimento profundo. Ferido daí a dias em lomas velantinas, retirou-se por alguns mises do exercito, cujas operações só continuaram depois de meado o ano seguinte. Jorge teve parte nas jornadas de Pirebebuí e Campo Grande, não já na qualidade de capitão, mas na de major, cuja patente lhe foi concedida depois de lomas velantinas. No fim do ano estava tenente-coronel, comandava um batalhão, e recebia os abraços de seu antigo comandante, contente de o ver sagrado Rero. Um acontecimento inesperado e desastroso veio ainda golpear-o cruelmente, logo depois de março de 1870, quando, acabada a guerra, estava ele em assumpção. Valeria falecera. Luiz Garcia lhe deu essa triste notícia, que ele antes adivinhou do que leu, porque as últimas cartas já lhe faziam presentir o lugubre desenlace. Jorge adorava a mãe. Se só a contra gosto viera para a guerra, não é menos certo que esta o cobrira de louros, e que ele os quisera depositar no regaço de Valeria. O destino decidiu por outro modo, como se quisesse contrastar cada um de seus favores, fazendo-lhe sangrar o coração. No fim de outubro volveu ao Rio de Janeiro, tinham passado quatro hénos justos. Penetrando a barra e descortinando a cidade natal, Jorge comparava os tempos, as angústias e as esperanças da partida com a glória e o abatimento do regresso. Não se sentia feliz nem infeliz, mas nesse estado médio ou, que é a condição vulgar da vida humana. Comparava-se ao mar daquele amanhã, nem borrascoso nem quieto, mas levemente empolado e crespo, tão prestes a adormecer de todo, como a crescer e arremessar-se à praia. Que aragem somnolenta ou que tufão destruidor viria roçar por ele a asa invisível. Jorge não o prescrutou. Trazia os olhos no passado e no presente, deixou ao tempo os casos do futuro. Sexta antes de irmos direito ao centro da acção, vejamos por que evolução do destino se operou o casamento de Estela. Poucos poderiam supor, nos fins de 1866, que a campanha se protrairia ainda cerca de 4 hénos. O cálculo do general Mitri, relativo aos três meses de Buenos Aires à Assumpção, tinha já caído, é certo, no abaismo das ilusões históricas. Proclamações são loterias, a fortuna as faz Sablaimos ou Vénus. A do general argentino, que era já uma afirmação errada, exprimiu contudo, no seu tempo, a convicção dos três povos. Do primeiro embate com o inimigo, viu-se que a campanha seria rija e longa, a ilusão desfez-se, ficou a realidade, que nem por isso encaramos com rosto aflicto. Não obstante, era difícil presumir, em outubro de 1866, que a guerra chegasse até março de 1870. Supunha-se que um esforço ingente bastaria a reparar Curupaiti, a derrubar o Maitá, a vencer o dictador, não nos três meses do general Mitri, mas em muito menos tempo do que viria a ser na realidade. Isto posto, não admira que Valeria receiasse cada instante a terminação da guerra e a pronta volta do filho. Se tal coisa acontecesse, ela teria dado um golpe inútil, e o fogo podia renascer das cinzas mal apagadas. Valeria preferia as soluções radicais. Uma vez arredado o filho, viu a necessidade de aniquilar as últimas esperanças, e o mais seguro meio era casar Estela. Assim procedendo, satisfaria também a afeição que tinha a moça, a afeição que nunca lhe diminuíra. Sabia que entre Estela e o Pei havia canutrestes morais de difícil conciliação. Cada um delas falava língua diferente, não podiam entender-se nunca, sobretudo, dizia ela consigo, na escolha de um consorte. Dos meses depois do embarque de Jorge, Valeria mandou chamar o Sr. Antunes a Santa Teresa, onde tinha uma casa de verão. O recado foi escrito, circunstância que lhe deu certa solemnidade. Nunca até então a viúva lhe escreverá. O Sr. Antunes leu e releu o bilhete, mostrou-o duas ou três vezes à filha, esteve tentado de mostrar-o ao vizinho fronteiro. Enquanto se vestia, pó-o sobre a mesa, lançando-lhe a furto os olhos, pesando-lhe de cor as expressões cortesas, espremendo-as, dissecando-as vestido, guardou-o cuidadosamente na algebeira. Na rua, separou-se de um importuno dizendo enfaticamente aonde ia. Quanto ao motivo do recado, não atinava qual fosse, nem teve muito tempo para isso. Cogitou, entretanto, e supôs que se tratava de algum obsequio que ela lhe ia encomendar. Era obsequio, e não lho pedia à viúva, prestava-o, e não se demorou muito em dizer-o. Ao cabo de dez palavras, pediu-lhe licença para adotar Estela. Não quisera fazer-o, sem o seu consentimento, concluiu ela, por isso o mandei chamar. Do mais infimo a que um homem haja baixado, a natureza pode fazer-o grave, ainda que por um só minuto. Esse minuto teve-o ao pei de Estela. Inmoveu e sem fala a principiu, depois, ainda sem fala, mas não já inmoveu, o Sr. Antunes revelou em seu rosto, aliás vulgar, uma comoção digna. A dignidade, porém, expirou com o silencio. Quando ele abriu a boca para agradecer a prova de afeição que a viúva lhe dava à filha, a alma readquiriu o trejeito habitual. Valeria cortou-lhe o discurso com uma arte tão superior, que o pei de Estela antes sentiu do que compreendeu. A viúva tinha a verdadeira generosidade, que consiste menos em prestar o obsequio do que em dissimular o ó, disse-lhe que, dotando Estela, cumpria um desejo do desembargador, e sem esperar pelo necrologio que o Sr. Antunes provavelmente ia recitar, fez um longo e afectuoso inventário das qualidades da moça. É muito boa filha, concluiu a viúva, tem qualidades dignas de todo o apreço, e, além do mais, sou amiga dela. Isso, minha senhora, é a maior fortuna que lhe podia caber. Quanto a ser boa filha não é por vaidade que o digo, mas creio que a senhora tem razão. Saiu a mãe, que era uma santa alma. Estela não o é menos. É bonita. Enfim pode vir amar alguém, não lhe parece? Pode, pode, assentiu o Sr. Antunes. Que eu, verdadeiramente, não sei se ela já não amará. É tão calada. Ultimamente parece andar triste, triste. Distraída, assim, como pessoa que não tem o pensamento sossegado. Não sei se aquilo é paixão, ou doença. Doença não creio que seja, porque ela é forte e tem boa aparência. Coitadinha. Mas sempre alegre, isto é, alegre não, quero dizer, não anda sempre triste, ou por outra. Valeria sorriu mentalmente daquela e a confusão que o Sr. Antunes fazia, e que atribuiu ao alvoroço que naturalmente a notícia do dote lhe causara, interrompeu-o dizendo que fosse lá com a filha. Estela ouviu daí a meia hora a notícia da generosidade da viúva, que o peixe apressou a ir dar-lhe, e, contra a expectação deste, ouviu-a calada e severa. Não achando a explosão de alegria que esperava, o Sr. Antunes abanou desanimado a cabeça. Não te entendo, filha. Replicou ele. Rez de dizer o que é que queres ser neste mundo. Não és rica, nem menos que rica, não tens a menor esperança no futuro. Eu não te posso deixar nada, porque nada tenho. Há uma senhora, que te estima, que te faz um beneficio, e tu recebes isto como se fosse uma injuria. A observação do peixe chamou a filha à realidade da situação. Papai sabe que não sou de muito riso, disse ela, pode ficar certo de que me alegrou muito a notícia que me deu. Não alegrou nada. Nunca lhe pesara tanto a fatalidade da posição. Depois do episódio da Tijuca, parecia-lhe aquele favor uma espécie de perdas e dão-nos que a mãe de Jorge liberalmente lhe pagava, uma água virtuosa que lhe lavaria os lobby ou os dos beijos que ela forcejava por extinguir, como lê de Maquibé a sua mancha de sangue Outubro, dão-nês pote. Este era o seu conceito, esta era também a sua mágoa. A altivez com que procedera desde aquele amanhã de algum modo lhe levantara o orgulho que o acto inconsiderado de Jorge havia por um instante humilhado. Mas a acção da viúva, por mais espontaneia que fosse, tinha aos olhos da moça a consequência de fazer decorrer o benefício da mesma origem da afronta. Estela não distinguia entre os bens da mãe e do filho. Era tudo a mesma bolsa, e dali é que lhe vinha o dote. Com essa ideia opressiva entrou ela em casa da viúva, cuja recepção lhe desabafou o espírito do mais espesso de suas preocupações. Valeria beijou-a, com um gesto mais maternal que para Tectar. Nem lhe deixou concluir a frez de agradecimento, cortou-a com uma carícia, depois falou-lhe da beleza, das ocupações, de cem coisas alheias ao objeto que as reunia, dissimulação generosa, que Estela compreendeu, porque também possuía o segredo dessas delicadezas morais. Quinze ou vinte dias depois, Valeria interrogou diretamente Estela, e a resposta que obteve foi contrária às suas esperanças. Não amo ninguém, disse a moça, e provavelmente não amarei nunca. Por quê? Replicou vivamente a viúva. Estela sorriu. Podia dizer-lhe, respondeu ela, que não tenho coração, seria mentir. Mas vais talvez dizer que um bom marido não é coisa fácil de achar. Isso. Tens razão até certo ponto. De todas as aves raras a mais rara é um bom marido, mas o que é raro não é impossível. Meteu-se-me em cabeça que hei de descobrir uma joia. Se eu a encontrar, que farás tu? Aceito, disse a moça depois de um instante. Assim, não, não quero que a aceites sem vontade, as de aceita o há com amor, porque eu não creio que não tenhas coração, é faceirice de moça bonita. Deixa ver, continuou a viúva colocando-lhe a mão no peito, tens, oh, tens um coração que parece querer despedaçar-te o peito. Estela, tu estás doente. Que ideia! exclamou a moça rindo. Se eu vendo só... Não estou doente, estou comovida. Tratemos do noivo. Não me peça que o ame apaixonadamente, porque eu não nasci para isso. Minha natureza é fria. Mas um pouco de estima, certo interesse, justo, a semente do amor. O tempo se encarregará de fazer a árvore. Durante três meses não falaram do assunto. No fim desse tempo, tendo Valeria descido de Santa Teresa, Estela foi passar algumas semanas na rua dos inválidos ainda nada. Perguntou a viúva logo que a viu coisa nenhuma, foi a resposta. Dada a situação de uma e outra, não era feiscila Valeria encontrar-lhe o noivo desejado a menos de o designar a própria noiva, e essa era a mais improvável de todas as raipatas cis. Entretanto, a convivência fez renascer entre ambas alguns dos hábitos antigos. Valeria tornou-a sentir a necessidade de a ter consigo, de a conversar, de depositar nela suas ideias e enxaquecas. Estela oferecia todas as vantagens de uma velha amiga, com a circunstância de ser moça, e ainda mais, a de ser bonita, qualidade simpática à viúva, que fora uma das belas mulheres de seu tempo. Nada lhes impedia restaurar inteiramente a situação anterior, a não ser a memória do passado recente. Era isso que ainda estabelecia entre ambas tal ou qual cautela, tal ou qual separação, que o senhor Antunes chegava a suspeitar às vezes, sem poder campreender nunca. Não falavam de Jorge, nem da guerra, nem de coisa que pudesse reviver a lembrança do passado. Começado o verão de 1867, Valeria transportou-se a Santa Teresa, onde Estela foi algumas vezes. Em uma dessas vezes encontrou L a filha de Luiz Garcia, que caminhava para os 13 hénos, e concluía os estudos de colegio. Houve um instante de hesitação entre as duas, e a Iá, que era ainda a mesma criatura travessa e lépida, sentiu-se acanhada deante da gravidade de Estela, mas esse instante foi curto e a afeição imediata. Acabado o verão, a viúva resolveu não descer a rua dos invalidos, e, com o pretexto ou o motivo de que em Santa Teresa ficava mais só, alcançou que Estela fosse lá estar algum tempo. Estela subiu em março. Já então Iá entrara na intimidade da casa, menos ainda pelo que podia haver, e havia simpático e atraente em sua pessoa, do que pelo esforço próprio. A sagacidade da menina era a sua qualidade mestra, assim viu depressa o que era menos agradável, para evitar o ó, e o que o era mais, para cumprir o ó. Essa qualidade ensinava-lhe a sintaxe da vida, quando outras ainda não passam do abecedario, onde morrem muita vez. Obtida a chave do carácter de Valeria, Iá abriu a porta sem grande esforço. Iá lá coeisai todos os domingos, às tardes, e algumas vezes de manhã, com tal ou qual repugnância do pei, para quem os domingos eram os dias de ouro, e só eram com a condição de exclusivismo. Luiz Garcia cedeu, não por causa da viúva, mas para satisfazer a filha, que parecia ter prazer frequentar a casa é ainda criança, pensou ele, convendar-lhe festas. Quando Iá jantava em casa de Valeria, Luiz Garcia, ou também jantava, ou ia buscar-o à noite, e trazia-a depois de uma hora de conversa. A presença de Estela tornou ainda mais aprazíveis à mocinha aquelas visitas, e dentro de pouco tempo, era a afeição de Estela que mais lhe ocupava o coração. A lei dos canutrestes tinha ligado essas duas criaturas, porque tão petulante e juvenil era a filha de Luiz Garcia, como refletida e plotida a filha do Sr. Antunes. Uma ia para o futuro, enquanto a outra vinha já do passado, e se Estela tinha necessidade de temperar a sua atmosfera moral com um raio da adolescência da outra, e Aya sentia instintivamente que havia em Estela alguma coisa que sarar ou consolar. Um dia, Aya foi encontrar Estela ao pé de uma mesa, com um álbum de retratos aberto deante de si. A moça estava tão embebida, que só deu pela presença de Yaya, quando esta parou do outro lado da mesa, e inclinou os olhos para o elbam. Estela teve um pequeno sobresalto, mas dominou-se logo. Seu peito tem uma fisionomia de bom coração, disse ela. Não é verdade? Retorquiu a menina com entusiasmo. efetivamente, uma das páginas do elbam continha o retrato de Luiz Garcia, mas na outra página estava o retrato de Jorge, um dos três ou quatro que a viúva possuía na colecção. Yaya, que adorava o pey, achou que a observação de Estela era a mais natural do mundo, e não olhou sequer para a outra fotografia. Estela fechou depressa o elbam com a mão trêmula, e mal pode sorrir a insistência com que Yaya voltou àquele assunto. Tinha o seio ofegante e o olhar vago, remoto, esvaido nas campanhas do sul. O coração batia-lhe violentamente. Mas essa comoção não durou mais de três a quatro minutos. A senhora podia casar-se com papai, disse a menina depois de olhar algum tempo para outra. Estela teve novo sobresalto, mas dessa vez era só espanto. Como Yaya abraçasse pela cintura, ela inclinou o rosto sobre o rosto da menina, e perguntou sorrindo, tinhas muita vontade de ser minha enteada. Tinha Estela abanou a cabeça, com um gesto, não de negativa, mas de incredulidade. Já conhecia alguma coisa do carácter de Luiz Garcia, rigorosamente era um esposo aceitável. Via nele um homem de afeições plotidas, mediocres, mas sinceras. Via ó respeitoso sem abatimento, polido sem afectação, falando pouco, mas com alguma ideia, em todo o caso com muita oportunidade, vivendo enfim para si e para a filha. De tudo o que observara concluia que a sobriedade era a lei moral desse homem, e que a taça da vida não pedia mais do que alguns goles, poucos. que importa? A vida conjugal é tão somente uma crônica, basta-lhe fidelidade e algum estilo. Conquanto houvesse algumas semelhanças entre ambos, havia também diferenças, mas Estela podia fiar do tempo, que ajusta os contrastes. É, não obstante, se o marido era aceitável, não lhe parecia que fosse possível. A gravidade exterior como que o rodeava de uma atmosfera impenetravel. Iaya não insistiu, mas dois ou três domingos depois, estando todos na chácara, interrompeu a conversa geral para perguntar a Estela se deveras lhe tinha afeição. Dia disse que sim, acudiu Estela. Mas gosta muito de mim. Muito, repetiu Estela prolongando a primeira sílaba. Por que não vem morar comigo? Riram-se os outros, Estela beijou-a na testa. Ficando sós, a viúva e Estela jogaram uma partida de cartas, mas jogaram sem atrição, depois tomaram chá, mas sem eputite, finalmente dormirão, mas sem sono. Talvez a mesma ideia as preocupava. No dia seguinte, Estela perguntou sorrindo à viúva, se eu lhe disser que já achei um projeto de marido. Quem? O Luiz Garcia. Valeria apertou-lhe as mãos. Excelente homem, disse ela, marido digno e capaz. Conheço-o há muitos é, nos, nunca desmereceu da nossa estima. É? Amam-se? Isso agora é mais complicado, replicou Estela, não posso dizer que o amo, contudo, desejaria ser sua mulher. Talvez ele não deseje ser meu marido, mas é por isso mesmo que a consulto e lhe peço que me diga, uma vez que aprova a escolha, se posso esperar reciprocidade e se devo, não deves fazer nada, incumbo-me de tudo. Valeria não ocultou o contentamento. Não lhe tinha ocorrido nunca a ideia de os casar, e aí a féu a nascer, Estela abriu-a em flor, só faltava o fruto, e era justamente a parte difícil, porque a índole de Luiz Garcia afigurava-se-lhe inteiramente avessa ao desejo de contrair segundas núpcias. Mas Valeria não desanimou. Não se pode dizer que ele seja o ideal de todas as noivas, pensava ela, não tem a expansão nem o verdor da primeira idade, mas deve ser um excelente marido. Luiz Garcia tinha agora melhor posição. Obtivera uma promoção de emprego, e mediante isso, e alguns trabalhos extraordinários que lhe eram confiados, pode ficar inteiramente a coberto das intempéries da vida. Estabelecer o futuro da filha e restaurar as alfaias da casa, não por si, mas com a intenção de ser mais agradável a Estela, entretanto, impunha uma condição. Não desejo parecer que me ofereço, disse ela, seria desairoso para um e para outro, e não seria a realidade. Que te ofereces, não, mas quem me pode impedir de ter adivinhado que o amas? disse a viúva maliciosamente. Ou que o aprecio, emendou Estela. Para um bom casamento não é preciso mais. Luiz Garcia não ficou pouco admirado quando Valeria da Iadias lhe perguntou se não tinha vontade de passar as segundas núpcias. Sorriu e ergueu os hombres, mas, insistindo à viúva, respondeu que a ideia de casar era já ser ódia para ele. Não diga isso, tornou Valeria. E aí está coessa e moça, vai deixar o colegio. O senhor vive só, e tendo de dar companhia à sua filha, é melhor que lhe dê uma madrasta. Luiz Garcia abanou resolutamente a cabeça. Não tenho vocação para o casamento, disse ele depois de uma pausa, minha verdadeira vocação é o celibato. Foi por isso que enviúvou. Casei-me uma vez, é verdade, mas não foi por amor, além de que, era rapaz. Quando tem-me em alguma coisa, é difícil que não vença, disse a viúva depois de alguns instantes. Há duas pessoas de quem gosto muito, ela e o senhor, ambas dignas uma da outra, e eu entendi que as devia casar, e hei de casal-as. Por que está a sorrir com esse ar incrédulo? Como Luiz Garcia não respondesse e continuasse a sorrir, Valeria ergueu-se e foi até a varanda, donde se olhava para a chácara, depois voltou-se para dentro, ande ver sua noiva, disse ela. Luiz Garcia foi até a varanda, a viúva apontou-lhe para o grupo de Estela e Iaiá. Na chácara havia um canteiro circular, plantado de grema, no centro do qual jorrava a água de um repuxo. A bacia deste era orlada de plantas, cujas folhas largas, rajadas umas de escarlate, outras de branco, interrompiam a monotonia da relva. Dessas folhas colhera Estela algumas, entretecera os talos formando uma quepela, a pedido de Iaiá. Quando Luiz Garcia chegou à janela, a moça concluía o difícil trabalho. Uma vez pronto, Iaiá que olhava para ela, infantilmente ansiosa, inclinou a cabeça, e Estela singiu-a com a grinalda rústica, depois recuou alguns passos, aproximou-se outra vez, consertou-a melhor. As folhas caiam-lhe sobre os hombres irregularmente, ou erguiam-se sobre a cabeça, e o todo daria ideia de uma naiá de casquilha. Estela mirou-a alguns instantes, inclinou-se para ela e beijou-a repetidas vezes. Iaiá quis pagar-lhe o trabalho e a carícia devolvendo-lhe a grinalda, e colocando LH a ela mesma na cabeça. Estela recusou, mas como a menina insistisse, batendo impacientemente o pé, cedeu ao desejo infantil. Inclinou-se, Iaiá, que trepara um banco, singiu-lhe a cabeça, como a outra lhe fizera, e, satisfeito o seu capricho, saltou do banco ao chão. Nesse momento, como Valeria falava a Luiz Garcia, não viram estes dos que a menina, saltando precipitadamente e mal, caíra na areia, só deram pelo desastre ouvindo um pequeno grito angustioso de Estela. A moça correrá a menina para a fazer levantar. A queda fora pequena, Iaiá procurava sorrir, mas um seixo que havia no chão, e sobre o qual caíra o rosto, fizera-lhe uma leve escoriação na face. Não foi nada, dizia ela nada. Você feriu-se? Ora, isto. Papa, e que há de dizer? Anda cá. Estela levou a menina pela mão até o repuxo, molhou o lenço na água, lavou-lhe o sangue da face, inclinada sobre ela, que sorria voluntariamente. Nesse momento, Luiz Garcia, que havia descido logo, chegou ao grupo das duas. Não foi nada, papai, disse Iaiá lendo no rosto do peio motivo que o trouxera, fui pular do banco e caí. Foi bem feito, é para eu não ser travessa. Luiz Garcia estenderá a mão direita sobre a cabeça da filha e examinava-lhe a escoriação, que era pouco mais de nada. Tranquilizou-se e repreendeu-a levemente, Estela, que interromperá a operação, concluiu-a dizendo que o caso era de pouca monta, mas podia ter sido mais grave. Luiz Garcia agradeceu-lhe o cuidado e o obsequio. Demais, a culpada fui eu, disse Estela, e sem desculpa, porque não sou criança. Vamos. Continuou ela pegando na mão da menina. Então? Perguntou a viúva a Luiz Garcia logo que este voltou a ter com ela. Não falemos nisso, ou faça-me um milagre, disse ele secamente. Não obstante a comoção que lhe ficou do procedimento afectuoso de Estela, em relação a iaia, Luiz Garcia riu no dia seguinte, ao lembrar-lhe a proposta de casamento. Quando lá voltou, não ouviu falar mais em semelhante assunto, nem Estela lhe deu a entender a menor pretensão. Pareceu-lhe que valeria consultar apenas o seu desejo particular. Tratando a moça de perto, Luiz Garcia havia já observado duas coisas, primeiro, o resguardo com que ela procedia, sem ostentar a intimidade de Valeria, nem cair nos adêmanes da zervilidade, depois um ar de tristeza, que era a sua feição habitual. concluiu que Estela devia padecer ou ter padecido alguma vez. Apreciou, além disso, algumas de suas qualidades morais. Supôs verdadeiras, mas supôs também caducas, como as graças do rosto ou como a flor do campo, com a diferença, dizia ele que há um prazo fatal para que as graças percam o primitivo frescor, e a flor e que espaiar o seu último cheiro ao passo que a natureza social tenha decrepitude precoce, e um princípio de corrupção, que destruia em breve termo todas as florescências do primeiro sol. Estela não desistira da ideia e cogitava um meio de chegar à execução, não obstante a confiança da viúva, que lhe dizia descansa, a rede está lançada. Era justamente essa ideia de rede que repugnava ao espírito direto e simples de Estela. Entretanto, cada dia que passava vinha confirmar a eleição da moça. O resto foi obra de Yaya, obra dividida em duas partes, uma voluntaria, outra inconsciente. voluntaria, porque também a menina, no silencio laborioso de seu cerebro, construíra o projeto de os unir, e o dissera mais de uma vez a um e a outro. Inconsciente, porque o amor que a ligava a Estela, foi a mais poderosa força que modificou o Pei. Era uma afeição intensa a dessas duas criaturas, ao passo que Yaya dava a Estela uma porção de ternura de filha, Estela achava no amor da menina uma antecipação dos prazeres da maternidade. Luiz Garcia testemunhou esse movimento reciproco e, por assim dizer, fatal. Se Yaya devesse ter madrasta, onde acharia mais completa, discreta, moderada, superior a seus hénos, Estela tinha as condições necessárias para esse delicado papel. A primeira insinuação da viúva foi a causa primordial, mas o tempo, a convivência, a afeição das duas, a necessidade de dar segunda mãe à menina, e antes legítima que mercenaria, finalmente, a certeza de que a Estela não repugnava a solução, tês foram os primeiros elementos da decisão de Luiz Garcia. Faltava só o milagre, e o milagre veio. E aí adoeceu um dia em casa de Valeria, e a doença, posto que não grave nem longa, deu ocasião a que Estela manifestasse de modo inequivoco toda a ternura de seu coração. Luiz Garcia foi testemunha da dedicação silenciosa e continua com que Estela tratou da doente. Esse último espectáculo desarmou-o de todo. Entre elas, o casamento não era a mesma coisa que costuma ser para outros, nada tinha das alegrias inefaves ou das ilusões juvenis. Era um acto simples e grave. E foi o que Estela lhe disse a ele, no dia em que trocaram reciprocamente as primeiras promessas. Creio que nenhuma paixão nos cega, e se nos casamos é por nos julgarmos friamente dignos um do outro. Uma paixão de sua parte, em relação à minha pessoa, seria inveros e meu, confessou Luiz Garcia, não LH atribuiu. Pelo que me toca, era igualmente inveros e mil um sentimento dessa natureza, não porque a senhora o não pode se inspirar, mas porque eu já o não poderia ter tanto melhor, concluiu Estela, estamos na mesma situação e vamos começar uma viagem com os olhos abertos e o coração tranquilo. Parece que em geral os casamentos começam pelo amor e acabam pela estima, nós começamos pela estima, é muito mais seguro. O casamento foi aprovado pelo senhor Antunes, com a mesma alma com que um ru sancionaria a própria execução. Não somente se liam embora esperanças muito menos modestas, como lhe repugnava o carácter do gênero. não cedeu sem hesitação e luta, hesitação perante a viúva, luta em relação à filha, mas cedeu, porque ele nascerá para não resistir. A Bill, no entanto, em espremer algum lucro dos males inevitáveis, uma vez perdida a confiança na eficácia da recusa, aceitou o acordo, não somente com aparência cordial, mas ainda entusiasta. O dote faz-lhe foscas, gemia ele filosoficamente. A viúva serviu de madrinha a Estela. Sua alegria era sincera, e tanto ou quanto desinteressada. Kuei Sais não lembrava já do perigo que, dozenos antes, lhe atordoara o espírito. As cartas de Jorge eram tão livres de qualquer opressão, tão exclusivamente militares. Além disso, a consciência ficava satisfeita de um desenlace que, de certo modo, compensava a perda, se alguma perda havia causado a Estela. Finalmente, a satisfação com que a viu aceitar casamento, aliás sugerido por ela própria, e a felicidade de que foi testemunha durante os primeiros tempos, deram-lhe a convicção de que a moça estava já inteiramente isenta, em relação ao filho. Não obstante a paixão deste, tinha fé que o tempo fizera a sua obra. Sétima Três meses depois da chegada ao Rio de Janeiro, tinha Jorge liquidado todos os nagúcios de família. Os haveres herdados podiam dispensar o ódio advogar ou de seguir qualquer outra profissão, uma vez que não fosse ambicioso e rejece com critério o uso de suas rendas. Tinha as qualidades precisas para isso, umas naturas, outras obtidas com o tempo. Os quatro hénos de guerra, de mãos dadas com os sucessos imediatamente anteriores, fizeram-lhe perder certas preocupações que eram em 1866, as eunicas de seu espírito. A vida arredia solta, o desperdício elegante, todas as seduções juvenis, eram inteiramente passadas. O espectáculo da guerra, que não raro engendra o orgulho, produziu em Jorge uma acção contraria, porque ele viu, ao lado da justa glória de seu peso, o irremediavel conflito das coisas humanas. Pela primeira vez meditou, admirou-se de achar em si uma fonte de ideias e sensações, que única lhe deram os receios de outro tempo. Contudo, não se pode dizer que viera filosófo. Era um homem, apenas, cuja consciência recta e candida sobreviverá às preocupações da primeira quadra, cujo espírito, temperado pela vida intensa de uma longa campanha, começa de penetrar um pouco abaixo da superfície e das coisas. querendo adoptar um plano de vida nova, renegou a princípio todos os hábitos anteriores, disposto a dar à sociedade tão somente a estricta polidez. Teve primeiro ideia de ir estabelecer-se em algum recanto silencioso e escoso no interior, mas desistiu logo, cedendo à necessidade de ficar mais à mão de uma viagem transatlântica, ideia a que aliás nunca deu princípio de execução. Os primeiros três meses passaram depressa, foram empregados em liquidar o inventário. Poucos legados deixará a viúva. Um delas interessa-nos, porque recaiu em favor de Aya Garcia. A viúva beneficiava assim, indiretamente, o marido de Estela. Jorge aprovou cordialmente o acto de sua mãe. Não aprovou menos o dote de Estela, mas o sentimento do vexame que experimentou, logo que dele teve notícia, honrava a delicadeza de seu coração. Luiz Garcia dera-se pressa em visitar o filho de Valeria. A entrevista desses dos homens, que o curso dos sucessos colocara em tão delicada situação, foi cordial, mas não expansiva. Jorge não achou Luiz Garcia mais velho, era o mesmo. Não o achou também menos reservado que antes. A conversa, em começo não foi além dos factos guerras, falaram da guerra e das vitórias. Jorge referiu alguns episódios, que o outro ouviu com interesse, e, como parecesse ouvidar seus próprios feitos, vejo que é modesto, observou Luiz Garcia, felizmente lemos as folhas e as partes oficiais. Fiz o que pude, respondeu Jorge, era preciso vencer ou ser vencido. que é feito de tanta gente que ainda não vi. Continuou ele para desviar o assunto. Cada qual segue o seu destino. Meu sogro creio que já o visitou, já. A propósito, deixe-me agradecer os benefícios que devo à sua mãe. Jorge Coise interrompeu com o gesto. Perdão, e meu dever, continuou Luiz Garcia gravemente. A senhora devaleria quis mostrar ainda a última hora a cipátria que sempre lhe mereci. Duas vezes o fez, além de outras. Primeiramente, resolveu-me a casar outra vez, coisa que estava longe de meus cálculos. Foi ela a primeira autora dessa transformação de minha vida, e em boa hora o foi, porque não me podia fazer maior obsequio. Requintou o obsequio, ocultando até a última hora a prova de ternura que desde alguns meses antes dera a minha mulher, tinha adotado, como deve saber. Jorge fez um gesto afirmativo. Achou o que não era bastante e deixou a minha filha um legado, que será o seu dote. Gostava muito dela. Não podendo agradecer a benfeitora, permita que o agradeço ao, desta vez, rei de obedecer-me, interrompeu Jorge com brandura, falemos de outra coisa. Sim, falemos de minha mulher. Saiba que rematou dignamente a obra de sua mãe, e mais uma vez me fez camupri render o benefício do casamento. Logo depois de casado, propôs me aceitar, em favor de minha filha, a parte com que a senhora devaleria lhe manifestar a sua afeição. Gostei de a ouvir, porque era signal de desinteresse, mas recusei, e recusei sem eficácia. Seide, enfim, e não podia ser de outro modo. Fogo de lhe dizer essas coisas porque são raras. Jorge fechou o rosto ao ouvir essas palavras de Luiz Garcia. Adivinhará a causa do desinteresse de Estela eterno orgulho. Pensou ele. depois reflexiu no caso e perguntou a si mesmo se a moça teria confiado ao marido alguma coisa do que se passara entre elas. Era difícil perceber o, mas não era acertado supou a nenhuma mulher o faria nunca, Estela menos que nenhuma outra. Interrogou o rosto de Luiz Garcia, achou-a plácido e imoveu. Após alguns segundos de silencio, estendeu-lhe a mão. Permite-me então que o felicite. Disse ele. De coração, acudiu Luiz Garcia. E depois de erguer-se se eu tivesse o cestro de dar conselhos, dir-lhe-ia que se casasse. Pode ser? não lhe pergunto pela outra paixão, creio que a esqueceu de todo. De todo. Luiz Garcia apertou-lhe cordialmente a mão e saiu, depois de lhe oferecer a casa. Jorge ficou alguns instantes pensativo. A notícia do dote de Estela causara-lhe certo vexame, a notícia da doação feita pela moça em favor da enteada, produzia-lhe agora um sentimento mesclado de admiração e despeito. Ela sentia arder no mais fundo do coração da moça um resíduo de ódio, e em seu próprio coração não podia deixar de aprovar o acto. Sendo forçosa pagar a visita a Luiz Garcia, Jorge demorou o cumprimento desse dever enquanto lhe foi possível fazer o sem reparo. Um dia, enfim, sabendo por intermedio do senhor Antunes que a família não estava em casa, foi a Santa Teresa e deixou lá um bilhete de visita. A vida de Jorge foi então dividida entre o estudo e a sociedade, a qual cabia somente uma parte mínima. Estudava muito e projetava ainda mais. Delineou várias obras durante algumas semanas. A primeira foi uma história da guerra, que deixou por mão, desde que encarou de frente um monte de documentos que teria de compulsar, e as numerosas datas que seria obrigado a coligir. Veio depois um opúsculo sobre questões jurídicas e logo duas biografias de Dínaras. Tão depressa escrevia o título da obra como a punha de lado. O espírito sofrego colhia só as primícias da ideia, que aliás entrevia apenas. Uma vez, uma só vez, lembrou-se de escrever um romance, que era nada menos que o seu proprio, ao cabo de algumas páginas, reconheceu que a execução não correspondia ao pensamento, e que não saía das efusões líricas e das proporções da aneducta. Quando mais disposto se achava a compor essa autobiografia, ocorreu vagar a casa da Tijuca, a mesma aonde fora uma vez com sua mãe e Estela, ponto de partida dos suteços que lhe transformaram a existência. Quisveuá novamente, talvez ele achasse uma fonte de inspiração. Foi, achou a coessa e no mesmo estado. Entrou curioso e trecoílo. Pouco a pouco sentiu que o passado começava a reviver, a resurreição foi completa, quando penetrou na varanda, em que da primeira vez achara o casal de pombos, solitário e esquecido. Já lá não estavam as pobres aves. Tinham voado ou morrido, como as esperanças dele, e tão discretamente que a ninguém revelaram o desastrado episódio. Mas as paredes eram as mesmas, eram os mesmos o parapeito e o ladrilho do chão. Jorge encostou-se ao parapeito, onde estivera Estela, com os pombos ao colo, diante dele, naquele a fatal manhã. O que sentia nesse outro tempo, posto frisasse o amor, tinha ainda um pouco de estovamento juvenil. Contudo, a vista das paredes nuas e frias da varanda abre ali na alma a fonte da sensações austeras, e ele tornou a ver os olhos férvidos e o rosto pálido da moça, pareceu até escutar-lhe o som da voz. Viu também a sua própria violência, e, como em meio de tantas vacissatudes, trazia ainda a consciência íntegra, a recordação fel ao estremecer e abater. Jorge fincou os braços no parapeito e fechou a cabeça nas mãos. Olá, senhor dorminhoco. São horas de almoçar. Jorge ergueu vivamente a cabeça e olhou para a chácara, donde lhe pareceu que saíra a voz. Na chácara, a vinte passos de distancia, estava um homem, que sorria para ele, com as mãos nas costas, seguras a uma grossa bengala. Jorge sentiu um calefrio, como se lhe descobrissem o segredo do passado. Só depois de desfeita a primeira sensação, respondeu sorrindo, não durmo, estou pensando nos aluguês. Muda-se para aqui. Não? A casa é sua. É suba cá. O homem galgou os seis degraus da escada de tijolo e entrou na varanda, onde Jorge assumirá exclusivamente o papel de proprietário, olhando atentamente para as paredes do edafício. Que faz por aqui, senhor Procópio Dias, às dez horas da manhã? Disse Jorge logo que o outro apareceu. Passei a noite na tijuca, soube que esta casa vagara, vim velar, não sabia que era sua. Está um pouco estragada. Muito. Muito. Parece. Procópio Dias abanou a cabeça com um gesto de lastima. Não é assim que deve responder um proprietário, disse ele. meu interesse é achar a arruinada, o seu é dizer que apenas precisa de algum conserto. A realidade é que a casa está entre a minha e a sua opinião. Olhe, se está disposto a concordar sempre com os inquilinos, é melhor vender as casas todas que possui ou fica perdido. Com que então esta casa é sua? A aparência não é feia, há alguma coisa que pode ser consertada e ficará então excelente. Não é casa moderna, mas é solida. Eu já a vi coei sai toda, desce a chácara, e estava a examinar lá, quando o senhor apareceu na varanda. Quer ficar com ela? Ingenuo? Respondeu Procópio Dias batendo-lhe alegremente no ombro. Se eu confesso que ela não está muito estragada é porque não a quero para mim. É grande demais, e depois, fica muito longe da cidade. Se fosse mais para baixo, mas no caso de que haja por arre algum namoro. Ponderou Jorge sorrindo. Falemos de outra coisa, acudiu o outro fascando-lhe os olhos. Os olhos de Procópio Dias eram cor de chumbo, com uma expressão refletida e sonsa. Tinha cinquenta enos esse homem, uns cinquenta enos ainda verdes e prasperos. Era mediano de carnes e de estatura, e não horrivelmente feio, a porção de fealdade que lhe coubera, ele a disfarçava, quanto podia, por meio de qualidades que adquirira com o tempo e o trato social fazia às vezes um movimento que lhe descrevia na testa cinco rugas horizontais. Era uma das suas maneiras de rir. Além dessa particularidade, havia o feitio do nariz, que representava um triângulo de lados egoés, ou coeissai, nariz a um tempo sarcástico e inquisidor. Não obstante a expressão dos olhos, Procópio Dias tinha a particularidade de parecer simplorio, sempre que lhe convinha, nessas ocasiões é que ria com a testa. Não usava barba, ele propria a fazia com o maior esmero. Via-se que era homem abastado. As roupas, graves no corte e nas cores, eram da melhor fazenda e do mais perfeito acabado. Naquele amanhã trazia uma longa sobre-casaca abotoada até metade do peito, deixando ver meio palmo de camisa, infinitamente bordada. Entre o último botão da sobre-casaca e o único do colarinho, fugia um brilhante vasto, ostensivo, escandaloso. Um dos dedos da mão esquerda ornava-se com uma soberba granada. A bengala tinha o castão de ouro lavrado, com as iniciaes dele por cima de forma gótica. Jorge conheceu Procópio Dias no Peragüei, onde este fora negociar e triplicar os capitans, o que lhe permitiu colocar-se acima das viravoltas da fortuna. Travaram relações, não íntimas, mas frequentes e agradáveis, e até certo ponto úteis a Procópio Dias, que obteve de Jorge mais de uma recomendação. Não obstante a frequência das relações, estavam longe da amizade estreita, e isso, não por esforço de Procópio Dias, cujas maneiras fáceis assediaram por muito tempo a inexperiência de Jorge. O motivo de Procópio Dias cessou com a guerra, desde que com a guerra cessara também o interesse mercantil. Jorge não tinha motivo contra ele, quando o conhecera estava no período melanchólico. Ainda não respondeu à minha suspeita, disse Jorge dando o braço a Procópio Dias. O namoro? Sim? Nem sabras disso, meu caro. Ou antes? Creio que vou entrar para um convento, é a minha última ambição. Procópio Dias tinha dos credos. Era um delas o lucro. Mediante alguns hénos de trabalho ácido e finuras encobertas, viu engrossarem Lius Cabedaes. Em 1864, por um instinto verdadeiramente miraculoso, farejou a crise e o descalabro dos bancos, e retirou a tempo os fundos que tinha em um delas. Sobrevindo a guerra, atirou-se a toda a sorte de meios que pudessem desdobrar-lhe as rendas, coisa que efetivamente alcançou no fim de 1869. A não ser o segundo credo, é provável que Procópio Dias só liquidasse com a morte. Tendo chegado a uma posição solida, aos 50 enos, achou-se deante de outra riqueza, não inferior à quélia, que era o tempo. Ora, o segundo credo era o gozo. Para ele, a vida física era todo o destino da espécie humana. Nunca fora sórdido, desde as primeiras fases da vida, reservou para si e a porção de gozo compatível com os meios da ocasião. Sua filosofia tinha dos pais, lúculo e Salomão não o lúculo general, nem o salomão piedoso, mas só a parte sensual desses dos homens, porque o eterno feminino não o dominava menos que o eterno estomago. Entre os colegas de negocio foi sempre tido como um feliz vencedor de corações francos. É, ao invés de outros, não punha nisso a menor vaidade ou gloriola, preferia a cautela e a obscuridade, não em atrição ao pudor público, mas porque era mais cômodo. Nenhuma diva mundana teria jamais a audacia de corteja-o na rua ou sorrir-lhe simplesmente, perdia o tempo e o sacerdote. gozava para si, que é a perfeição sensual. Não conhecia Jorge nem a vida nem o carácter do outro. Procópio Dias tinha o pior marito que pode caber a um homem sem moral, era insinuante, afável, conversando, tinha certa viveza e graça. Era bom parceiro de rapazes e senhoras. Para os primeiros, quando elas o pediam, tinha a aneducta crespa e o estilo vil, se lhes repugnava isso, usava de atavios diferentes. Com senhoras era o mais paciente dos homens, o mais serviçal, o mais boliçoso uma joia. Ninguém o vê, dizia ele de aí a duas horas, a mesa do almoço de Jorge, na casa da rua dos invalidos. Não conheço os seus amigos de outro tempo, mas devo crer que todos lhe censuram essa vida de bicho do mato nos teatros. Nunca vai aos teatros. Coeça e nunca. Vamos hoje. Corruptor? Disse Jorge sorrindo. De noite foram ao teatro. Procópio Dias estava de veia, a palestra, a china, o próprio tempo, tudo conspirou para dissipar as sambras de melancholia que amanhã acumulara na fronte de Jorge não se deixe apodrecer na obscuridade, que é a mais fria da sepulta Arás, dizia Procópio Dias, à mesa de um hotel, onde fora ceiar. Jorge não comeu nada. Malgrado o prazer que achava em estar com ele, não quis aceitar-lhe o obsequio da ceia, apesar de lhe ter feito o do almoço. Procópio Dias percebeu isso mesmo, mas não se molestou, abaixou a cabeça, deixou passar essa onda de desconfiança, e surgiu fora, a rir. sair andalhe uma hora depois. A evocação da tijuca tinha se esvaido. Jorge deixou-se persuadir dos conselhos do outro. Abriu mão do último livro planeado, contentando-se com o ó vivido. Demais o tempo ia minando a antiga sensação, e a vida social tornava a prender-o em suas malhas. Entre as pessoas que tornou a ver, figurava a mesma Eulália, com quem a mãe quisera casar o, alguns enosantes. Eulália não ficará solteira, estava na lua de mel, uma lua de mel que durava mais de um ano. O casamento fora a vara maceica, mediante a qual se lhe abrirá no coração uma fontezinha de ternura. Encontrarão se em um baile. Nenhum delas sentiu acanhamento, como nunca chegaram a tratar dos projetos de valeria, poderão falar com a mesma isenção de 1866. A diferença é que Eulália, que era feliz, exagerava a felicidade para melhor mostrar-o a Jorge e convenceu-o de que antes ganhara do que perdera com a recusa dele. Vá lá à rua de Olinda, disse a moça, quero mostrar-lhe meu filho. Jorge foi. Eulália mostrou-lhe o filho, criança que valia por duas, tão gorda e vigorosa era. Jorge chegou a pegar nele, mas não sabia haver-se com as rendas, os babados, as fitas. Eulália que possuía já toda a destreza materna, tomou LHO das mãos, o senhor não entende disto, disse ela. E depois de consertar a touca da criança, beijou-a muitas vezes, riu-se para ela, fez-lhe um monólogo, tudo com uma graça e poesia, que Jorge estava longe de lhe supor cinco enos antes. Ele contemplava essa rovén mãe, elegante e natural, e sentia-se tomado de inveja e cobiça. A felicidade é isto mesmo, pensou ele. Voltou lá algumas vezes, fez-se íntimo da casa. Começou a receber também. Viu entre os frequentadores de sua casa o peide Estela, que achou nele a benevolência do desembargador. O senhor Antunes era conviva certo ao almoço dos domingos, dava-lhe notícias do gênero e da filha. Ele pranteava ainda a tiamera esvaida, e achava não sei que dolorido prazer em falar de Estela ao gênero de suas ambições. Demais, era um como desforço do outro, a respeito de quem aventurou mais de uma queixa. Jorge, porém, ouvia-o sem lhe responder nada. No meado do ano de 1871, fez Jorge uma excursão a Minas Gerais, com o fim de ajoelhar-se à sepultura de sua mãe, cujos ossos transportaria oportunamente para um dos cemitérios do Rio de Janeiro. A excursão durou seis semanas. Jorge visitou alguns parentes, e regressou nos principios de agosto. Um incidente transtornou-lhe os planos. Oitava chegando ao Rio, Jorge teve notícia de que Luiz Garcia estava enfermo. Não contava com o incidente, que o pôs em grande perplexidade. não queria visitar o e mal poderia deixar de o fazer. Luiz Garcia fora prezado de seus pais, ele propriou lhe tinha estima e consideração, motivos bastantes a aconselhar o desempenho de um dever de cortesia. Mas, por outro lado, ir a Santa Teresa era arriscar-se à suspeita de Estela. Jorge vacilou durante dos longos dias. Certo, ele sentiu algum alvoroço, com a ideia de haver, ideia que, se buscou rejeitar ao Espírito, lá ficou latente e dissimulada. Mas a razão que confessava a si próprio era a da conveniência. Venceu a hesitação e foi a Santa Teresa, na tarde do terceiro dia. A casa não era já a mesma, tinha dimensões um pouco maiores que a outra. Era nova, ladeada de verdura, com as telhas ainda da primeira cor. Havia duas entradas, uma para a sala, ficando a porta entre quatro janelas, outra para o jardim, e era uma porta de grade de ferro, aberta no centro de um pequeno muro, por cima do qual vinha debruçar-se a verdura de uma trepadeira. Arre achou Raimundo, mais velho do que o deixara, mas não menos forte. Raimundo conheceu-o, apesar de queimado do sol. Abriu-lhe a porta, acompanhou-o alegremente ao fundo do jardim. meu senhor vai ficar muito contente, dizia ele fazendo-o entrar. Está melhor? Está, sim senhor. Olhe, está ele. Raimundo apontou para um grupo de pequenas árvores, através de cuja ramagem se descobriam vestidos de mulher. Jorge sentiu coar-lhe pelas veias uma onda de frio. Mas passou depressa, e deu o primeiro passo tão firme, como deante das legiões de Lopes. Quem é, Raimundo? Cantou uma voz desconhecida, no meio das árvores. Jorge viu aparecer uma moça, que representava ter 18 hennos e não contava mais de dezês, reconheceu a filha de Luiz Garcia. Ela não o reconheceu logo, os trabalhos da guerra tinham N.O. mudado. De mais, nas poucas vezes que o vira não lhe havia prestado muita atrição. Jorge foi conduzido até a cadeira onde se achava estirado Luiz Garcia, entre duas outras, uma com um trabalho de agulha em cima, outras com um livro aberto. Luiz Garcia recebeu-o com satisfação e cordialidade, Jorge explicou a demora da visita pelo facto de estar ausente. A explicação era uma cortesia nova, Luiz Garcia agradeceu LHA. Estive muito prostrado, disse ele, não sei mesmo se cheguei às portas da morte. Agora estou com essa e bom. Jorge sentara-se a um lado do convalescente, enquanto Iaia, do outro lado, brincava com os cabelos do peio ou lhe apertava uma das mãos. Luiz Garcia contou as peripécias da doença e exaltou a dedicação da família, Jorge falou pouco, já por evitar trair a comoção que sentia ao penetrar naquela casa, já por não prolongar a visita e poder a terminar no primeiro intervalo de silencio. No fim de quinze minutos levantou-se. Espere um pouco, disse o convalescente. Iaia, vai chamar tua madrasta. Iaia levantou-se para obcecer a ordem do pei, mas no momento em que ia pousar nos joelhos deste o livro que tinha no regaço, ouviu-se um passo na areia e logo depois esta súbita palavra. Pronto. Era Estela. O sobresalto de Jorge, por mais imperceptível que fosse, não escapou a iaia, e fel a sorrir a socapa, atribuiu-o ao susto. Estela apareceu, mas, porque já sabia da presença de Jorge, pode encarar o ó sem nenhuma aparente comoção. Houve certa hesitação entre um e outro, mas foi curta. A moça inclinou-se levemente e estendeu-lhe a mão. Jorge apertou LHA. Ainda não tinha tido a satisfação de a ver depois de minha volta do Peragüey, disse ele. É verdade, respondeu a moça, vivemos muito retirados. Estela chegou-se ao marido, afastando-se Jorge para deixar-o a passar pronto, repetiu ela. Trazia-lhe um copo de gelé. Enquanto Luiz Garcia tomava a refeição de convalescente, Estela ficou de pé, ao lado dele, depois sentou-se e dirigiu a palavra ao filho de Valeria. Naturalmente falou-lhe da campanha. Ele respondeu sem afectação e com tranquilidade. Dia e tive ocasião de lhe dizer que foi um dos riros, interveio Luiz Garcia olhando para a mulher, mas o doutor Jorge teima em escurecer os seus próprios serviços. E aí não é a mesma coisa? Sim? Perguntou Jorge. É verdade, durante toda a campanha matou pelo menos metade do exercito paraguaio. E aí lançou ao peio um olhar de graciosa censura. Não precisa corar, disse Jorge, era uma maneira de ser patriota, mas creia que havia menos perigo em matar o inimigo cá de longe. O senhor matou algum? Perguntou Yaya no fim de um instante. Provavelmente. Na guerra é preciso matar ou morrer. Não me importava morrer, mas há ocasiões em que o mais indiferente é um rero. Eu fiz o que pude. Como a tarde começasse a escurecer, Estela disse ao marido que era tempo de recolher-se à casa. Ergueu-se para lhe dar o braço, Jorge porém apressou-se a substituiu a Estela foi adiante, e quando Jorge entrou na sala com o convalescente, ela preparava a cadeira em que este devia sentar-se, uma larga e extensa cadeira de vime. Luiz Garcia esperou alguns instantes, enquanto a mulher colocava as almofadas, resvalando serenamente de um lado para outro. Durante essa curta espera, Jorge olhava para a moça, e era a primeira vez que o fazia mais detidamente. Pouca era a diferença entre a Estela de 1867 e a de 1871. Tinha o mesmo rosto pálido e os mesmos olhos seiveiros. As feições não haviam mudado, o busto conservava a graça antiga, estava só um pouco mais cheio, diferença que não distoava da estatura, que era alta. Esta era a pessoa física. Moralmente devia ser a mesma, mas que contraste na situação. Assim a mulher que o levará a servir por quatro enos uma campanha árdua e porfiosa, e cuja imagem não esquecerá no centro do perigo, essa mulher estava lhe, deante dele, ao pé de outro, feliz, serena, dedicada, como uma esposa bíblica. A comparação do eu-lhe, mas o coração começava a repetir-lhe juvenilmente as mesmas horas que já havia batido. Para refreo, Jorge despediu-se dez minutos depois. Já? exclamou Luiz Garcia. Foi visita de medico. Agradeçou-lhe, entretanto, a atição. Esta casa é sua, sabe que todos nós o estimamos. Jorge seguiu para casa, contente e arrependido da visita que acabava de fazer. Gastou as primeiras horas da noite a folhear dez ou doze tomos, lendo a tracos duas ou três páginas de cada um, quando os olhos estavam mais atentos na página aberta, o espírito saía pé-ante-pé e deitava a correr pela infinita campanha dos sonhos veigos. Voltava de quando em quando, e os olhos que haviam chegado mecanicamente ao fim da página tornavam ao princípio, a reatar o fio da atrição. Como se a culpa fosse do livro, trocava-o por outro, e ia da filosofia à história, da crítica à poesia, saltando de uma língua a outra, e de um século a outro século, sem outra lei mais que o acaso. O clarão da seguinte manhã dissipou uma parte dos cuidados da noite. O primeiro alvoroço tinha passado. Jorge disse a si mesmo que bastava ser homem, esquecer o incidente da vespera, e arredar para sempre a possibilidade de outros. Não repetiria a visita a Luiz Garcia, e provavelmente não os veria nunca mais. Na rua do ouvidor encontrou Procópio Dias, que lhe disse a quem marroupa, entrei meia hora depois do senhor sair. Onde? Em Santa Tereza. Se se demora meia hora mais, encontrava-o e poderíamos ter descido juntos. Conhece há muito tempo o Luiz Garcia. Desde muito moço. Também eu, mas não o via há dezenos. Está ao mesmo homem, está melhor, porque casou com uma mulher bonita. Que gente é a que lhe é? A mulher foi educada por minha mãe. Vê-se que sim. Oh! Falamos muito do senhor. Sim? Perguntou vivamente Jorge. Procópio Dias olhou fixamente um instante, depois riu com a testa. Muito, repetiu ele, eu e o Luiz Garcia travamos um duelo de louvores, e se não há nisto vaidade creio que o venci, naturalmente porque sou mais expansivo do que ele. Na verdade, ele é seco, mas o pouco que disse, disse-o com sinceridade. Parece estimar-se muito aquela família. Procópio Dias tornou a falar-lhe de Santa Tereza, na noite do dia seguinte, em uma casa onde jantaram juntos. Falou-lhe primeiramente em particular, depois deante de outros. A dona da casa, que era uma diana caçadora de boatos e novidades, farejou algum mistério entre as rugas da testa de Procópio Dias, e dobrando as pontas do arco disparou subtilmente uma flecha que ninguém viu, mas foi enterrar-se no coração de Jorge. Este fez boa cara ao tiro, mas lá dentro sangrou um pouco de irritação e medo. Sentia no fundo da consciência o calor de um sentimento honesto, e contudo a opinião tendia a apoderar-se dele e a devassar-lhe as cinzas do passado, cinzas frias ou mornas, é o que ele não podia ainda discernir. Confiado em si mesmo, Jorge tremia deante da opinião a opinião do epigrama e da aneducta, que começava a sacudir o seu riso escarninho e cru. Inquieto e aborrecido, saiu da lhe pouco depois de jantar. O gracejo da dona da casa continuava a zumbir-lhe ao ouvido, ao mesmo tempo que a figura de Estela lhe surgia aos olhos, com o seu aspecto do costume. Já entrado na rua dos invalidos, Jorge desandou o caminho e foi direito a um teatro, com o fim de aturdir-se e esquecer mais depressa. Eram nove horas e meia, assistiu a um resto de drama, que lhe pareceu jovial, e a uma comédia inteira, que lhe pareceu lugubre. Não obstante, arejou o espírito dos cuidados da noite, e caminhou para casa mais leve e desassombrado. era uma hora quando chegou, o criado entregou-lhe uma carta. A pessoa que trouxe esta carta disse que era urgente. Jorge reebeuá, sem conhecer a letra do sobrescripto. Era letra de mulher. Abriu-á sem pressa, mas não sem curiosidade. Não era longa, dizia simplesmente isto e o senhor doutor, papai está muito mal, pede-lhe o favor de vir à nossa casa Lina Garcia. A que horas veio esta carta? Perguntou ele ao criado. Às sete, Jorge fez um gesto de enfado e mandou buscar um chilbari. Daí a uma hora parava a porta de Luiz Garcia. Era tudo silencio. Jorge deteve-se alguns instantes, incertos sobre o que convinha fazer. O perigo, se perigo houve, podia ter passado, e toda a família estaria em repouso. Espreitou pela porta do jardim, e viu uma claridade frouxa, através de uma veneziana. logo depois ouviu passos na areia. Era o senhor Antunes que sentira parar o chilbari. Meu gênero está mal, disse o peide Estela, teve esta manhã uma recaída e perto das oito horas cuidamos perdeu. Jorge entrou. Luiz Garcia estava prostrado, a febre ardia-lhe sinistramente nos olhos. De um lado e de outro do leito, viam-se a mulher e a filha, aparentemente quietas, mas gastando toda a força moral em suster a angústia que ameaçava fazer-se em legrimas. Que tem? Perguntou Jorge aproximando-se do enfermo. Uma febrinha importuna, respondeu este. a um signal, Estela e Aia retiraram-se da alcova, onde só ficou Jorge. Mandando chamar o moço, Luiz Garcia punha em execução um pensamento que lhe brotara no calor da febre. Ouviu do medico algumas palavras que lhe fizeram supor a probabilidade da morte, e, não tendo amigos nem parentes, e não querendo confiar a mulher e a filha ao sogro, lançou mão da pessoa que lhe pareceu ter a cisudez bastante e a influencia necessária para as dirigir e proteger. Seu pei foi amigo de meu pei, disse ele, eu fui amigo de sua família, devule obsequios aprecia vez. Se eu morrer, minha mulher e minha filha ficam amparadas da fortuna, porque o dote de uma servirá para ambas, que se estimam muito, mas ficam sem mim. É verdade que meu sogro, mas, mas, meu sogro tem outras ocupações, está velho, pode faltar-lhes de repente. Quisera pedir-lhe que as protegesse e guiasse, que fosse um como tutor moral das duas. Não é que lhes falte juízo, mas duas senhoras sozinhas precisam de conselhos, e eu, desculpe-me se sou indiscreto. Promete? Jorge prometeu tudo, com o fim de o tranquilizar, porque Luiz Garcia parecia excessivamente aflicto com a ideia daquela eterna separação. O pedido afigurou-se lhe singular, atribuiu-a a exaltação febril do doente. Soube depois que a vida de Luiz Garcia dependia da primeira crise que fizesse a enfermidade, segundo havia declarado o médico. Era um coessa e quatro horas quando Jorge de lá saiu. Voltou às nove e achou o médico. A crise era esperada na tarde desse dia, e só então se poderia dizer se a vida do enfermo estava perdida ou salva. Foi o que o médico lhe repetiu, à porta do jardim, aonde Jorge o foi acompanhar. Não obstante, concluiu o médico, ele tem outra doença que o deve matar dentro de alguns meses, um ano ou ano e meio. Coração, justamente, este notícia impressionou o moço não será ilusão da medicina. Perguntou ele. O médico abanou a cabeça e saiu. Jorge encaminhou-se para casa, mas teria dado apenas três passos, quando viu Estela que vinha ao seu encontro. A moça parou deante dele. O que lhe disse o médico? Perguntou. Tem esperanças, logo de tarde poderá aviançar mais alguma coisa. Só isso? Só? Não o desenganou? Não? Estela refletiu um instante. Dê-me sua palavra, disse ela. Jorge estendeu-lhe a mão, sobre a qual Estela deixou cair a sua, não menos fria que pálida. Sou amigo de seu marido, disse Jorge depois de alguns instantes, creia que ele pode contar com toda a minha dedicação. Estela pareceu acordar do momentâneo torpor, atentou no moço, retirou a mão e respondeu com um simples gesto de assentimento. A alma subjugada tornará a natural etatuda. Jorge viu-a entrar em casa e ficou só alguns minutos, a recordar a revelação do medico, e a sentir que, ao pé da tristeza que o pungia, havia alguma coisa semelhante a um sentimento egoísta e cruel. Entre a esperança e receio gotejaram algumas horas longas, até que a crise veio e passou, sem levar consigo a vida ameaçada. Na manhã seguinte a alegria foi tamanha em redor do enfermo, que ele viu claramente o perigo e a salvação. Nem a filha nem a mulher pareciam ao quebradas do trabalho e da vidilha, estavam frescas, risonhas, ágeis, partindo entre si o pio da alegria, como haviam partido irmamente o pão da angústia. Durante a molestia e a convalescência, Jorge visitou-os uma vez por dia, e força é dizer que, se por um instante houve em seu coração um impulso egoísta, tal impulso não se lhe repetiu depois, serviu ao doente com desinteresse e lealdade. A família deste mostrou-se lhe agradecida. Luiz Garcia recordou ao moço o pedido que lhe fizera na noite em que o mendara chamar, e recordou LHO, não só para lhe agradecer a aquiescência como para explicar o ó. Mas a explicação era difícil, porque ele cederá principalmente a aversão que lhe inspirava o sogro, em quem não tinha a mínima confiança, não obstante as meias palavras de que usou, Jorge entendeu tudo. A frequência trouxe a necessidade. Levado pelas circunstâncias, Jorge acostumou-se às visitas, e a miúdoas. no mês de setembro, a pretexto de calor, que ainda não fazia, transferiu a residência para a casa que tinha em Santa Tereza, e que não ficava a longa distância da de Luiz Garcia. Não havia que reparar no caso, sua mãe tinha o costume de passar L3 a quatro mises no ano. De mais nas últimas semanas, ele começará a fazer-se menos visto e menos frequentado. Podia facilmente passar a outra vida mais reclusa. Entretanto, como essa mudança antecipada para Santa Tereza podia não ter em si mesma toda a explicação razoavel, Jorge buscou enganar-se a si próprio reunindo os elementos e lançando ao papel as primeiras linhas de um trabalho que jamais devia acabar, mas que, em todo caso, legitimava a necessidade de repouso. Nos intervalos deste é que visitava a casa de Luiz Garcia, uma ou duas vezes por semana. Aos domingos, tinha sempre a jantar o senhor Antunes, com quem jogava uma partida de bilhar. tentou ensinar-lhe o xadrez, mas desanimou ao fim de cinco lições. Ah! Mas nem todos têm o seu talento! exclamou triunfalmente o pei de Estela. Luiz Garcia jogava o xadrez. Era o recreio usual entre ele e Jorge, outras vezes saiam a passeio até curta distancia. Luiz Garcia aceitava de boa sombra essas distracções, que não eram turbulentas nem cansativas, mas brandas e pausadas, como ele. Demais nem sempre eram distracções sem fruto. Jorge apreciava agora melhor as conversações que não eram puros nadas, e os dois trocavam ideias e observações. Luiz Garcia era homem de escassa cultura, sobretudo irregular, mas tinha os danos naturas e a longa solidão dera-lhe o hábito de refletir. Também ele ia à casa de Jorge, cujos livros lia de empréstimo. Era tarde, já não estava moço, faltava-lhe tempo e sobrava-lhe fome, atirou-se sofrego, sem grande método nem escrupulosa eleição, tinha vontade de colher a flor ao menos de cada coisa. E porque era leitor de boa casta, dos que casam a reflexão à impressão, quando acabava a leitura, recompunha o livro, incrustava-o, por assim dizer, no saribro, embora sem rigoroso método, essa leitura rectificou-lhe algumas ideias e lhe completou outras, que só tinha por intuição. A necessidade e intelectual de Luiz Garcia contribuiu assim para tornar mais íntima a convivência, e única excepção na vida reclusa que ele continuava a ter, ainda depois de casado. Jorge pela sua parte não desmentia até ele o bom conceito que o outro formava de suas qualidades, e a família viu lentamente estabelecer-se a intimidade e a estima entre os dos homens. Uma noite, saindo Jorge da casa de Luiz Garcia, este e a mulher ficaram no jardim algum tempo. Luiz Garcia disse algumas palavras a respeito do filho de Valeria. Pode ser que eu me engane, concluiu o cético, mas persuado-me que é um bom rapaz. Estela não respondeu nada, cravou os olhos em uma nuvem negra, que manchava a brancura do luar. Mas Yaya que chegará alguns momentos antes, ergueu os homens com um movimento nervoso. Pode ser, disse ela, mas eu acho insuportável. Nona a nova ordem de coisas perturbou profundamente o ânimo de Estela. O procedimento de Jorge, por ocasião da molestia do marido não lhe pareceu esconder nenhuma intenção particular, mas durante a convalescença, e sobretudo depois dela, afigurou-se-lhe que a ideia do moço era insinuar-se na família. Para que? Estela supunha que o amor de Jorge, ao fim de tão longo período, estaria acabado de todo, como produto da primeira estação. Não lhe negou um pouco de gratidão, quando viu os obsequios que prestará ao marido enfermo, com tanta solicitude, descrição e dignidade. Agora, porém, ao ver a frequência e a convivência, supôs alguma coisa mais do que a simples afeição tradicional. Que encanto podia oferecer a casa de uma família retirada e obscura a um homem criado em mais aparente plana social? Seu meio era outro, tendências de espírito ou ambições de futuro o deviam levar a outra esfera. Esta consideração lhe pareceu decisiva. Concluiu que a paixão, vencida ou comprimida, soltava outra vez o brado da revolta, e se assim era, Jorge devia estar pior que em 1866, porque então os sentimentos rompiam com violência e sinceridade, ao passo que agora o seu principal aspecto era a dissimulação. O amor, se amor havia, trazia já os olhos abertos e dispunha da razão, de estovado, tornava-se cauteloso e subtil. Que ideia faz ele de mim? Perguntou Estela a si mesma. Quando esta palavra lhe soou no espírito, Estela sentiu-se diminuída e humilhada aos olhos de Jorge. Cumpria por termo a uma vida de reticências e dubiedade. Estela cogitou no meio de fazer cessar a intimidade dos dos homens, quando menos, a frequência de Jorge naquele acasa. Pensou e impediu-o diretamente a Jorge, mas rejeitou desde logo a ideia, aliás incompatível com sua índole, depois, pensou em dizer tudo ao marido. Uma noite, na primeira semana de novembro, Estela assentou definitivamente revelar ao marido a única página de seu passado. Estava sozinha, no jardim, e vira desmaiar o crepúsculo da tarde uma tarde cinzenta e amortecida. de quando em quando o espírito volvia ao passado, e toda ela estremecia com uma sensação estranha, misteriosa e insuportável. A noite caiu de todo, e a alma de Estela mergulharia também na vaga e pérfida escuridão do futuro, se a rude voz do escravo não a viesse acordar. Nhanhan está apanhando sereno, disse Raimundo. Estela ergueu-se e foi dar-lhe ao gabinete do marido. Luiz Garcia trabalhava, a claridade de um lampião, que toda convergia para ele e os papéis que tinha deante de si, graças ao efeito de um abatjur. O resto do aposento ficava na meia obscuridade. Que é? Perguntou Luiz Garcia sem levantar a cabeça. Estela parou do outro lado da secretaria, Luiz Garcia ergueu então a cabeça e olhou para ela, sem lhe poder ver o transtorno das feições. Que é? Repetiu. Vendo entregue ao trabalho, por amor dela e da filha, Estela hesitou, pareceu-lhe crueldade de dar-lhe, em troca da proteção e do afecto, um desengano e uma aflicção. Hesitou um instante, e passou da hesitação à renuncia. Conteve-se e saiu. Escolheu o silencio. Mas o silencio só por si não melhorava nada, tarde ou cedo, o marido viria a ler em seu rosto o constrangimento, em relação a Jorge, constrangimento inexplicavel, que ele podia interpretar contra ela. Foi então que a serpente lhe ensinou a dissimulação. A necessidade deu-lhe a intuição magia velica, isto é, a ocasião não consentia um rosto franco, sinceramente hostil, mas um ar ameno, uma cordialidade de superfície, friamente cortês, mas cortês. Desse modo, salvava-se a paz doméstica, e era o essencial. Ao mesmo tempo mostraria a destemidez de seu coração, capaz de afrontar todo o artifício do outro. Com o tempo, verificou Estela que o procedimento de Jorge, se alguma intenção escondia, não a deixava sequer suspeitar, não lhe parecia já dissimulação, mas abstenção. Ele próprio a evitava, fugia às conversas longas, sobretudo às conversas solitérias. Era respeitoso e frio. Com efeito, Jorge não havia cedido a nenhum plano preconcebido, e a afeição do tempo, metia-se por um atalho, sem saber se iria dar a estrada recta ou a um abaismo. Nenhuma preocupação lhe ensombrava a fronte risonha e plotida. Dir-se-ia que, após longa e trabalhosa jornada, vingarão comidas deliciais humanas. A verdade é que o amor de Jorge tinha como que despido a qualidade de sentimento para constituir-se ideia fixa. Nascido de uma primeira explosão de juventude, curtiu alguns hénos de ausência. A ausência disciplinou os primeiros arders, quebrou os ímpetos, afrouxou o alento, o amor atou aos hombres as asas de um misticismo quieto. Não parou nessa evolução. Do coração em que pousava tomou impulso e alou-se ao saribro, onde assumiu a fixidez das resoluções definitivas. Não era já uma paixão, mas uma convicção, isto é, outra coisa. Pensava muitas vezes na consequência de herdar em breve prazo a esposa de Luiz Garcia, resolução que lhe parecia necessária, era o que ele dizia a si mesmo. E esse casamento tinha dos resultados, era uma reparação e uma desforra, reparação do mal que ele fizera, desforra do tratamento que ela lhe deu. Ambos tinham que reprochar um ao outro. O casamento absolvia-os. Talvez na balança comum não fossem iguais desresas de vidas, mas Jorge tinha certo fundo de equidade, e entendia que, se padecera muito e longo, não excedeu o padecimento à injuria, que, a seus olhos, fora grave. Os ralhos da consciência eram agora menos frequentes e menos ríspidos, é o efeito natural dessa ordem de situações violentas. Os mais rígidos podem chegar assim às complacências inexplicáveis, e o que é hoje nobre repugnância, é amanhã hesitação poeril. Jorge não ficou estranho a essa lei do costume. De si para si julgava-se inocente, porque era impassível, esquecendo a letra do decálogo que não defende somente a acção, mas a própria intenção. Duas circunstâncias perturbaram, entretanto, o espírito de Jorge, antes do fim daquele ano. A primeira foi a assiduidade de Procópio Dias, que lhe pareceu pouco explica Vell. Procópio Dias era recebido com agasalho mais cordial do que ele. Em relação a Jorge, o procedimento de Estela era cauteloso e apenas a favel, o dia era de algum modo medroso ou hostil, uma e outra pareciam alegrar-se quando Procópio Dias assomava a porta. Era uma expressão diferente. Este acompanhava-as às vezes nos passeios, ou conversava-as largo tempo, fazendo-as rir com uma espontaneidade, que não tinham a falar com Jorge. Obedecia aos desejos da madrasta e aos caprichos da enteada, quaisquer que fossem, com tamanha tolerância e bom humor, que fazia despeitar o outro, sem o saber. Jorge atentou nos dictos e acções do intruso, e com o tempo veio a tranquilizar-se. É um celibatario necessitado da companhia de mulheres, disse consigo. Procópio Dias não parecia outra coisa, a atmosfera feminina era para ele uma necessidade, o rugirrugio das saias a melhor música a seus ouvidos. Graças à idade, Iaia era mais familiar do que Estela, às vezes chegava ajudiar com ele, excesso que o peio ou a madrasta reprimia, e reprimia sem necessidade. Procópio Dias não manifestava nem sentia o menor despeito, achava-lhe graça e chegava a fazer coro com ela. A segunda circunstância que projetou alguma sombra no espírito de Jorge, foi justamente a hostilidade de Iaia Garcia. Que diabo fiz eu a esta menina? Perguntava Jorge a si mesmo. Durante a molestia e a convalescença do Pei, Iaia tratara Jorge com muita gratidão e cordialidade. Algum tempo depois, começou a diminuir essa aparência, até que cessou de todo e se converteu em outra coisa, que visivelmente era repugnância, com uma pontazinha de hostilidade. Luiz Garcia viu logo a diferença, tanto mais fácil de notar quanto que Estela, se não era já tão expansiva como nos primeiros dias, tratava ainda assim o filho de Valeria com uma afabilidade, que salvava as aparências, a única excepção era a filha. não deixou de advertir, ponderou-lhe que Jorge era filho de uma pessoa a quem elas deviam estima, e de quem ela mesma houverá uma recordação postuma, que essa circunstância devia atenuar a antipatia, se Jorge lhe era antipático. E aí a ouvia e calava-se, emendava-se em um dia, para reincidir toda a semana. — És uma estranhona, disse uma vez o Pei depois de lhe repetir a advertência. Podia ser estranha e se a vida que a tivera durante largo tempo dera-lhe o amor exclusivo da solidão e da família. Mas no caso presente parecia ser alguma coisa mais do que isso. O rosto com que recebia Jorge não era o mesmo com que via outras pessoas. Jorge às vezes chegava quando ela estava ao piano, e aí a interrompia-se habilmente, fazia gotijar dos dedos umas três ou quatro notas soltas e da ver a notiz erguia-se. Se ele ia conversar com ela e a madrasta, e aí a tomava a parte mínima do diálogo e esquivava-se cautelosamente. não sorria nunca se ele dizia uma coisa graciosa ou fazia cumprimento, não animava nunca a adopção de qualquer projeto que viesse dele, não lia os romances que ele lhe emprestava. Se era convidada a dizer o que pensava de um ou outro desses livros, fazia descair os cantos da boca como um gesto de indiferença. Não falava nunca de Jorge, aparecia ali o menos que podia. Este procedimento constante, não afrontoso, porque ela o disfarçava, impressionou o espírito do moço, que não lhe pode descobrir a causa verdadeira, ou pelo menos verosimil. A verdadeira causa era nada menos que um sentimento de ciúme filial. Iaia adorava o peixe sobre todas as coisas, era o principal mandamento de seu catecismo. Instigara o casamento, com o fim de lhe tornar a vida menos solitéria, e porque amava Estela. O casamento trouxe para casa uma companheira e uma afeição, não lhe diminuiu nada do seu quinhão de filha. Iaia viu, entretanto, a mudança que houve nos hábitos do Pei, pouco depois de convalescido, e sobretudo desde os fins de setembro. Esse homem seco para todos, expansivo somente na família, abrirá uma excepção em favor de Jorge, sem mostrar maneiras ruiduças, aliás incompatíveis com ele, era menos reservado, demais fez-se-lhe continuado acesso. Não foi porém esse primeiro reparo que produziu em Iaia a notada mudança, foi outro. Luiz Garcia deu a Jorge algumas demonstrações de confiança pessoal, e no dia em que a filha viu a primeira, recordou-se da carta que escreverá almoço na noite em que a molestia do Pei se agravara, e da confidência dos dois, cujo assunto nunca lhe chegará aos ouvidos. Neste instante sentiu borbulhar no coração uma primeira gata de fel. Imaginou que Jorge viera roubar-lhe alguma coisa. Não cogitou-se haveria assunto que dos homens devessem tratar exclusivamente entre si, supôs-se despojada de uma parte da confiança do Pei, e porque amava o Pei sobre todas as coisas, seu amor tinha os ciúmes, as coleras, os arrebatamentos do outro amor, e consequentemente os mesmos odios e lástimas. Conhecia o Pei toda a intensidade da afeição filial da moça, e não era menora do seu amor, mas ele dizia consigo filosoficamente, e não sem pesar, que a natureza se encarregaria de lhe ensinar outro sentimento, menos grave, mas não menos intenso e imperioso. Quando ele assim reflectia, contemplava a filha com um olhar já úmido das primeiras saudades. Iaya estava então em toda a limpidez de uma aurora sem nuvens. Era leve, agiu, súbita com um pouco de destimidez, às vezes aspera, mas dotada de um espírito ondulante, esguio e não incapaz de reflexão e tenacidade. Nisto podia ficar o retrato da menina, se não conviesse falar também dos olhos, que, se eram límpidos como os de Eva antes do pecado, se eram de rola, como os das sulamites, tinham como os desta alguma coisa escondida dentro, que não era de certo a mesma coisa. Quando ela olhava de certo modo, ameaçava ou penetrava os refolhos da consciência alheia. Mas eram raras essas ocasiões. A expressão usual era outra, meiga ou indiferente, e mais de infância que de juventude. Talvez a boca fosse um pouco grande, mas os lobby ous eram finos e enérgicos. Em resumo, as feições dos onze enos estavam l desenvolvidas e mais acentuadas. Uma tarde Luiz Garcia recebeu ordem de ir imediatamente à casa do ministro. saiu, deixando a mulher e a filha, ansiosas pelo resultado. Jorge apareceu pouco depois. A demora de Luiz Garcia foi longa, e Jorge ter-se ia retirado, se não fora a chegada do senhor Antunes, que deu um sopro de vida à conversa que expirava. Nove horas, dez horas, onze horas baterão sem que Luiz Garcia voltasse. Iaia estava impaciente, receiava alguma doença súbita do pei, um desastre qualquer. Eram onze horas e um quarto quando este entrou ofegante, porque viera depressa, tendo encontrado Raimundo, que, ouvindo as ânsias da moça, saíra a encontrar o e a dizer lhs. Iaia atirou-se-lhe aos braços. Medrosa, disse Luiz Garcia abrangendo-lhe a cabeça com as mãos. Sentou-se um instante para repousar, com a mão esquerda comprimia o coração. Logo depois ergueu-se, chamou Jorge e foi até uma das janelas. Conversaram em voz baixa dez minutos. Disse-lhe que talvez fosse obrigado a sair no fim daquela semana, tratava-se de uma necessidade de serviço, salvo uma hipótese, a viagem era inevitável. Iaia não tirava os olhos de um e de outro, despediu-se de Jorge dando-lhe as pontas dos dedos. Foi no dia seguinte que Estela lhe disse que talvez fossem obrigadas a sair por algum tempo. Ouvindo a notícia, Iaia compreendeu a confidência da vespera e ficou consternada. Ela era a última que a recebia e o primeiro fora um estranho, um intruso esteve com essa e a dizer um inimigo. Nenhuma palavra do Pei, nenhuma comunicação direta. A última esse resentimento exagerado era o próprio efeito da organização da moça e, ou trozim, de sua educação coeça e solitéria. Para afastar o Adjorge não foi preciso mais, o despeito apoderou-se inteiramente dela. Se até ali pouco lhe havia falado, esse pouco diminuiu ainda com o tempo, fez-se coerça e nada. E essas duas forças, uma de impulsão, outra de repulsão, tendiam a esbarrar-se, no caminho de seus destinos. X hora, quatro ou cinco dias depois, Luiz Garcia que, na previsão de viagem, começara a arranjar alguns papéis esparços e antigos, dispus-se a concluir esse trabalho, não obstante haver sido dispensada a comissão. Era dia de ano bom, uma bela manhã, fresca, límpida, azul. Tinham ido à missa na quepela do convento, almoçaram em família, com a presença do senhor Antunes, que inaugurara uma sobre-casaca, e trazia nessa manhã um aspecto, não somente venerador, mas até venerável. E aí a acordara extremamente alegre e boliçosa. O senhor Antunes levara-lhe um ramalhete de cravos, dizendo que era para que ela recebesse outros ramalhetes durante todo o ano, e a menina, depois de o receber e agradecer com uma mesura, foi Paul um vaso, sobre o parapeito da janela da alcova. O senhor Antunes despediu-se dela, meia hora depois de almoçado. Já vai. Vou jogar uma partida de bilhar com o Jorge, disse familiarmente o peide Estela. Viremos cedo. Ele vem jantar. Quero ver se o trago. Mas, papai não está prevenido, objectou Iaia. Está, foi ele próprio que me autorizou a trazer o verdade é que fui eu que o pedi. Devemos muito aquele moço, e ao defunto Pei e a mãe, a senhora de Valeria, que Deus tenha. Até logo. Iaia ficou só e um instante pensativa, mas, logo depois ergueu os ombres, pegou de um trabalho de agulha, inventado para matar o tempo, e caminhou para o gabinete do Pei, onde o foi achar com Estela. Virgem Nossa Senhora, disse a moça parando a porta. Ao pé da secretaria estava uma vasta cesta, transbordando de papéis, sobre a secretaria papéis, papéis na mão de Luiz Garcia, outros na mão de Estela, alguns esparsos no chão. Era uma liquidação de seis enos. Luiz Garcia tinha o costume de guardar tudo, cartas, exemplares de jornais em que havia alguma coisa de interesse, apontamentos, simples cópias. De longe em longe inventariava e liquidava o passado. Havia já alguns enos que não fazia acostumada operação. Começara quando supunha ter de deixar o rio, agora tratava de concluir. Estela tinha entrado pouco antes da enteada, sentara-se em uma cadeira rasa, e entretinha-se a receber ou apanhar algum pedaço de jornal velho, e a ler algum trecho em que os olhos acertavam de cair. Que é? Disse Luiz Garcia logo que a filha soltara a exclamação. Papai vai ficar afogado em papel, disse a moça. Luiz Garcia não respondeu, voltar aos olhos para uma carta que tinha na mão, e que sem duvida, lhe trazia alguma recordação amarga, porque ele sorria tristemente. Leu-a toda, releu alguns trechos, depois fez um gesto de desdém, rasgou-a e deitou os pedaços à cesta. E aí a foi sentar-se do outro lado, a poucos passos do pei. Na secretaria, ao pé deste, havia um maço de coisas que serviam, um maço pequeno, a grande maioria era a dos destroços inúteis. Não é isso mesmo a imagem do passado. Luiz Garcia desdobrava às vezes um jornal, avaramente guardado a Via Enos, duas cruzes ou alguns traços indicavam o trecho que nesse tempo lhe chamara a atição. Relia-o agora, buscava o motivo da reserva e sorria. A impressão que comunicará algum interesse ao scripto desaparecera de todo, o scripto era um esqueleto. Também as cartas eram assim raras escapavam à destruição, as mais delas eram dilaceradas, umas em dos pedaços as infimas outras em trinta, as que podiam ter alguma gravidade. Estela, que o ajudava, pegou casualmente em uma carta, cuja letra do sobrescripto lhe não pareceu estranha. Eu conheço esta letra, disse ela. Deixa ver. Estela deu-lhe a carta. É do doutor Jorge, disse o marido. Abriu-a, e depois de ler algumas linhas, sorriu. Leu-a depois até o fim. Quando acabou, dobrou-a e ficou a olhar para a mulher, tornou-a desdobrar-o-a machinalmente. Vou restituiu-a, disse ele depois de curta pausa, talvez se envergonhe de haver escrito estas coisas. E dirigiu os olhos à carta, com uma insistência de aguçar o mais embotado Eputite. Depois, volveu a cabeça um pouco para trás, onde ficava a filha, a distancia, de olhos baixos, abafou a voz e disse a Estela, nunca soubeste do verdadeiro motivo que o levou à guerra. Estela ficou ainda mais pálida do que era, o sangue todo refluí-lhe ao coração, donde lhe não saiu uma só palavra, foi com um gesto negativo que ela respondeu. E se não podia empalidecer mais, podia corar e corou de vergonha. Luiz Garcia não viu nem a primeira, nem a segunda impressão de suas palavras. Enrolava e desenrolava com os dedos um dos cantos da carta. Naturalmente relembrava os sucessos daqueles cinco enos, as confidências da mãe e do filho. Quem diria que depois de tamanho sacrifício? O que são rapazes? O que são paixões? Ele gostava de uma moça, não sei quem era, mas suponho. A mãe fez quando pode para Dom Mauó, quando desesperou, lembrou-se de o mandar para o sul, ele aceitou. Fui confidente de um e de outro. Tempos depois de embarcar. Espera. A data rede estar aqui. 67, ainda em 67 durava a tal paixão, afinal pareceu que só esperava o fim da guerra para acabar também. Morreu-lhe a paixão e ele engorda. Nunca suspeitaste nada. Não, murmurou Estela. Luiz Garcia deu a carta à mulher, que a recebeu trêmula e fria. lê, que é interessante, disse ele. Estela olhou para o papel e para o marido, vacilante, sem saber o que faria e o que pensasse. Lê, é curioso, disse este, que voltará aos demais papéis, abrindo uns, separando outros, tranquilo e indiferente. Estela, sem levantar a cabeça, olhou ainda de esguelha para ele, como a procurar-lhe na fronte a intenção escondida, se por ventura havia alguma, e esse gesto era tão travado de receio e hesitação, era sobretudo tão dissimulado, que ela própria o sentiu e arrependeu-se. Cravou depois os olhos no papel, sem ler, sem fitar nenhuma linha, uma palavra única. Não via as letras, via, ao longe, dos pombos que voavam e a candura de seus lobby-ous embaciada por uns lobby-ous de homem, nada mais. A mão tremia, ela afirmou-a sobre a borda da secretaria, mas o tremor, ainda que pouco perceptível, não cessou. Leste? Perguntou Luiz Garcia dobrando um jornal que acabava de passar pelos olhos. Estela fez um gesto para que esperasse um instante. Não reparava que havia decorrido tempo suficiente para haver lido a carta duas vezes. Fez um esforço, voltou à página, duas ou três phrases lhe feriram os olhos, meu amor não sabe o que seja impaciência ou ciume ou exclusivismo, é uma fé religiosa que pode viver inteira em muitos corações. O essencial é saber que amo a mais nobre criatura do mundo. A paixão veio comigo, e se não cresceu é porque não podia crescer, mas transformou-se. De criança que era, fez-se o homem de juízo. Chegou ao fim da carta ou pareceu ter chegado, dobrou-a, e não se atreveu a dizer nada, depois tornou-a abriu-a que poesia, hein? Disse Luiz Garcia sorrindo. E o sorriso era tão natural, tão despreocupado, tão honesto, que Estela ficou tranquila. Tinha em grande conta a dignidade e a sinceridade do marido, não podia supor-lhe tanta hipocrisia nem tamanha indiferença. Sorriu também, mas um sorriso de aquiescência, sem convicção nem espontaneidade. Luiz Garcia inclinou-se para ela, falou-lhe com a mesma voz abafada de pouco antes, referiu-lhe o amor que Valeria tinha ao filho e a estratégia usada para o fim de o arredar do Rio de Janeiro. Naquele tempo, disse ele, não sei se cheguei a arrepender-me de a ter apoiado, hoje não. O filho ficou são e salvo de seus amores, com um posto e honras de sobra. É verdade, murmurou Estela, que o escutara com a atrição dispersa e impaciente. Logo depois ergueu-se e foi à janela. Ele sacudiu a cabeça com um gesto enérgico. Talvez lutavam nela forças contrarias, ou era o seu passado que emergia da sombra do tempo, com todas as cores vivas ou escuras, com as deliciais ocultas e nunca reveladas, e ao mesmo tempo com as amarguras e resistências. Era isso, era o coração que mordia impaciente o freio da necessidade e do orgulho, e vinha pedir ainda uma vez o seu quinhão de vida, e pedia-o em nome daquele e a carta, expressão remota de um amor desenganado e impassível. Estela sufocava esses ímpetos, mas elas vinham. Após alguns minutos, deixou a janela, tornou-a cadeira onde estava. Luiz Garcia lia então um retalho de jornal. Não chegou a levantar os olhos. De fronte, Iaia tinha os olhos cravados na madrasta. Ouvirá a príncipe o nome de Jorge e não lhe prestará muita atição, mas uma ou duas palavras soltas do pei haviam-lhe despertado a curiosidade. Iaia ergueu a cabeça, inclinou-a depois, ouviu a confidência do pei, não obstante ser feita em voz baixa, e enfim não retirou mais os olhos de Estela. Viu-a receber a carta, com a mão trêmula, viu-a empalidecer ainda mais, viu-lhe a confusão e o enleio. Por que o enleio e a confusão? Um amor extinto de Jorge, uma paixão que o levará à guerra, que tinha ela, que tinham elas três com isso. Iaia olhou a príncipe o com curiosidade, depois com espanto, até que os olhos luziram de sagacidade e penetração. O estilete que elas escondiam desdobrou a ponta aguda e fina, e estendeu-a até ir ao fundo da consciência de Estela. Era um olhar intenso, aquilino, profundo, que palpava o coração da outra, ouvia o sangue correr-lhe nas veias e penetrava no cérebro salteado de pensamentos veigos, turvos, sem ligação. Iaia adivinhou o passado de Estela, mas adivinhou demais. Galgou a realidade até cair no possível. Supus um vínculo anterior ao casamento, roto contra a vontade de ambos, talvez persistente, malgrado aos tempos e às coisas. Tudo isso viu uma simples inocência de Dezezetienos. Seu pensamento cristalino e virginal, nunca embaciado pela experiência, ignorava até as primeiras cismas de donzela. Não tinha ideia do mal, não conhecia as vacissatudes do coração. Jardim fechado, como a esposa do cantico, viu subitamente rasgar-se-lhe uma porta, e esses dez minutos foram a sua puberdade moral. A criança acabara, principiava a mulher. A impressão foi tão profunda, que apesar da força de resistência que havia em sua organização, Iaya não pode ter-se ele mais tempo. Saiu e refugiou-se na alcova. Certo, aquele amor intruso, se o havia, era para afligir e prostrar um coração de filha, amassado de ternura, para o qual a forma superior e exclusiva do sentimento era a paixão que aprendia a seu pei, como um vínculo indestructível. Depois vinha o afecto que votava à madrasta, sua mãe electiva, afecto não menos sincero e real, e que já agora podia diminuir, quem sabe até se morrer todo. Sentada na beira da cama, com os pés juntos, as mãos fechadas entre os joelhos, os olhos cravados no espelho que lhe ficava de fronte, Iaya trabalhava mentalmente na sua descoberta. confrontava o que acabava de ver com os efectos anteriores, de todos os dias, isto é, a frieza, a indiferença, a estricta polidez dos dos, e mal podia combinar uma e outra coisa, mas ao mesmo tempo advertia que nem sempre estava presente quando Jorge L. ia, ou fugia-lhe muita vez, e podia ser que a indiferença não passasse de uma máscara. De mais, a comoção da madrasta era significativa. Estendeu o espírito pelo tempo atrás, até o dia da primeira visita de Jorge, e lembrou-se que ele estremecera ouvindo a voz de Estela, circunstância que lhe pareceu então indiferente. Agora via que não. Uma hora inteira gastou nesse cogitar solitário, a sóis com a suspeita e o remorso. Também remorso, porque de quando em quando aterrada com a vista do caminho andado, a alma recuava e estremecia, tinha horror de si mesma. Mas a figura pálida da madrasta surgia ao pé dela, com a expressão que lhe vira pouco antes, e a consciência fazia as pazas com a malícia. Vede a consequência. Estela não era culpada, um incidente do passado é que projetava tamanha sombra na vida presente, mas bastou o espectáculo da comoção para turbar o espírito da enteada e lançar lá dentro os primeiros germens da ciência do mal. Que seria se fosse culpada? Talvez o mais lastimoso efeito dos desvios domésticos é essa corrupção dos corações ingênuos, impassíveis testemunhas do que ignoram um dia, do que suspeitam, percebem e sabem na seguinte manhã, primeira violação da virgindade. E aí agitava-se na alcova, de um para outro lado, desejosa e receiosa ao mesmo tempo de ir ter com Estela. Duas vezes chegou à porta e recuou. Uma das vezes, voltando para dentro, deu com os olhos no retrato do pei que pendia junto à cabeceira uma simples fotografia. Tirou Odali, contemplou longamente a fronte austera e pura. Que haveria na terra quem o amasse uma vez e não sentisse que o amor lhe dominaria a vida inteira. Tão afectuoso. Tão bom. Vivendo exclusivamente para os seus, sem nada invejar ao resto dos homens. Isto lhe dizia o coração, enquanto ela ia beijando o retrato com respeito, com amor, afinal com delírio. grossas legrimas e quentes lhe romperam dos olhos, iaia deixou-as cair, sorveu-as com seus próprios beijos. Quando essa primeira explosão acabou, acabou para se não repetir mais. Enxutos os olhos iaia pode friamente reflectir, e a reflexão dominou a angústia. O que se passou naquele cerebro ainda verde, mas já robusto, foi uma resolução sem plano. Deslindar o vínculo espúrio era o essencial e urgente, não cogitou no modo. Sua inocência, assim como lhe dissimulava toda a extensão possível do mal, assim também lhe encobria as asperezas e os obcís da execução. Era o coração que lhe designava esse papel de anjo guardador. Natureza simples e intacta, ia direito ao fim sem o temor que dá a experiência e a contemplação da vida. Quem sabe? Não conhecia a hipocrisia, mas acabava de suspeita o A, começava talvez a Prendel A. Tinha-se demorado muito e era preciso sair do quarto, mas, como houvesse chorado, podiam ler-lhe os vestígios da dor. Iaia foi ao lavador e o deitou água na bacia e começou a banhar os olhos e o rosto. O rumor da água impediu-lhe ouvir que alguém abria a porta. Estela apareceu-lhe repentinamente. Que faz você aqui há tanto tempo? disse a madrasta, parando a porta. Iaia não se atreveu a olhar de rosto para ela, mastigou uma resposta esquiva e continuou o que estava fazendo. Que tens? Perguntou Estela pegando-lhe dos braços e fazendo-a voltar para si. Você chorou? Chorou, sim, tem os olhos vermelhos. Que foi? Iaia, fala, que é? Não é nada, acudiu a outra procurando sorrir. Não minta, Iaia. A enteada olhou de relance para o espelho, viu que era inútil mentir. Foi uma tolice, disse ela. Alguma travessura. Antes fosse. Iaia pegou do retrato que pusera na borda do mármore de lavatorio e olhou alguns instantes para ele. Estela quis conchegar a si, mas a enteada fugiu-lhe com o corpo. Trata-se de teu pei. Perguntou a madrasta. Iaia afitou-a e respondeu, sim, mamãezinha, estava a sacudir a poeira do retrato de papai, e comecei a pensar, foi uma loucura, se ele, morresse. Estela repreendeu-a com uma interjeição, Iaia quis continuar, mas a outra interrompeu-a impetuosamente, cala-te, disse, não penos as entolices. Dá cá o retrato. Não é verdade que ele é o melhor dos homens? Perguntou Iaia, enquanto Estela pendurava o retrato. A única resposta da madrasta foi caminhar para ela e dizer-lhe que nunca mais pensasse em semelhante coisa. Não sou senhora dos meus pensamentos, respondeu a moça, erguendo os ombres. após alguns segundos de silencio, Estela percebeu que alguma coisa preocupava a enteada e disse LHO. Iaia respondeu negativamente. Mas Estela insistiu, não tens o teu ar do costume e esses olhos andam vagamente de um lado para outro. Talvez, quem sabe, não é isso que a senhora pensa, interrompeu Iaia secamente. Depois sentou-se, a olhar para o jardim, a morder o labio, que lhe tremia, e a comprimir os seios com a mão. Estela ficou um instante calada, enfim sacudiu benevolamente a cabeça e aproximou-se da menina. Tu não tens confiança em mim, Iaia, disse ela pousando-lhe a mão no ombro. Se tivesses, deseas-me em que é que pensas, porque é de certo em alguma coisa. Não é difícil deixar de pensar no Procópio Dias, acho até que é a coisa mais fácil, mas não será algum pensamento da mesma natureza. Anda, se franca, sou apenas tua madrasta, e pouco mais velha que tu, posso ouvir tuas confidências e aconselhar-te. Onde acharás melhor amiga do que eu? Iaia tinha aplacado a primeira sensação, afivelou de todo a máscara da tranquilidade, enquanto não a substituía por outra. Ergueu-se e disse com a folteza, pois bem, vou confiar-lhe uma coisa, não, suponha, é melhor supor, tenho vergonha de dizer a verdade. Suponha que tive um amor de colegiuto. Aos treze é noz. Aos doze e meio. Bonito? Não foi começar tarde. Esse amor naturalmente expirou nos braços da última boneca. Suponha que não, disse Iaia em tom siriou. Ora, se eu tiver de casar com o Procópio Dias, quem te fala em casar com ele? Por ora é um gracejo, mas, se ele teimar, é possível que nem a senhora nem papai o desemparem, e ainda mais possível que eu me deixe vencer para contentar a todos. Mas é este o ponto de minha confidência, é uma ideia que me persegue a dias. Devo eu casar com um homem amando a outro? Posso fazer o ó? Devo fazer o ó? Estela estremeceu levemente, sob o olhar impassível e puro da enteada, e não respondeu logo. Iaia parecia folgar com esse enleio de um minuto, mas ao mesmo tempo o coração lhe sangrava, porque o enleio era a confirmação de suas recentes suposições. A madrasta não tinha a penetração da enteada, além disso, como supor nela o conhecimento de um facto remoto e não divulgado. Estela nem cogitou nisso. Escoou-se o minuto, e ela respondeu com tranquilidade, de não deus casar, se o amor pode ser satisfeito sem obstáculo. No caso contrário, o casamento é uma simples escolha da razão, sacrifica-te. Iaia, que tinha uma das mãos da madrasta entre as suas, largou-a subitamente. Estela riu, e bateu-lhe na testa com a ponta do dedo. Esta cabecinha, disse ela, há aqui dentro muita coisa que é preciso capinar. No primeiro instante, Iaia empalideceu. Ao último gesto de Estela, respondeu com um sorriso forçado e sem cor. Logo que esta saiu, deixou-se cair na cadeira e fechou o rosto nas mãos. Quando Dalí saiu, meia hora depois, não trazia nenhum signal de legrimas, ou sequer de tristeza. Não vinha alegre, de certo, serena, sim, daquela serenidade com que o caçador do sertão se dispõe a encarar a onça. Jorge foi jantar, e sobre a tarde apareceu Procópio Dias. Durante o jantar e a noite, Iaia fez impressão na família e nos estranhos, pela singular alteração de seus modos. Estava um pouco pálida, mas a viva luz dos olhos parecia comunicar ao rosto uma porção do colorido ausente. Mostrou-se expansiva, e não golhofeira. Suas phrases eram longas, deduzidas, iam até o fim do pensamento, sem as interrupções e saltos do costume. De costume, parecia que a moça pensava aos fragmentos, porque era coessa e impossível ter com ela uma conversa inteiriça e ordenada com a sua variedade própria. Naquele dia era o contrário. Como que a alma despira a roupa de bailarina, para enfiar um roupão caseiro, simples, apertado, subido até o pescoço. Era melhor assim. Era pior. Nenhuma nem outra coisa, era uma aparência nova. Mais do que ninguém, Jorge estimou essa alteração, porque em relação a ele a moça também havia mudado alguma coisa. E aí a sentirá nesse dia mais repugnância do que nunca ao ver o filho de Valeria, e chegou a recuar instintivamente a mão. Cedeu, porém, e o sorriso com que corrigiu a recusa foi o primeiro que Jorge recebeu diretamente dela. Nesse dia a moça respondeu-lhe sem custo, e talvez lhe dirigiu a palavra alguma vez, o que tudo viu Luiz Garcia e atribuiu a efeito de suas admoestações. Nem Luiz Garcia nem Jorge poderiam supor que sobre a cabeça da madrasta e da enteada a carta de 1867 agitava as suas letras de fogo. Essa carta importuna, poupada da destruição imediata, era a centelha subitamente lançada no amor adormecido de uma e no odio nascente de outra, Jorge estava longe de o ler no rosto a favel de Iaia, e no olhar fugidio de Estela. Pouco depois das dez horas dispersou-se a reunião. O senhor Antunes aposentou-se por essa noite em casa do gênero. Jorge e Procópio Dias saíram juntos. Vai para a cidade a esta hora. Perguntou Jorge. Repare que ainda me não ofereceu cama, disse rindo o outro. Mas ofereço-lhe agora. Aceito. Precisava justamente falar-lhe, negocio grave. Não é de certo algum fornecimento. Nem só de pão vive o homem, acudiu Procópio Dias. Que negocio é? Uma explicação. Sobre, rei ser lá em casa, a noite é escura e os quintais são traçoeiros. Onze entrados em casa, Procópio Dias não se apressou a dar ou pedir a explicação. Se o primeiro, porque confessou haver adquirido esse costume, e Jorge não se demorou em obsequia ao O. A ceia improvisada, composta de viandas frias e dos ou três quelaças de vinho puro, deixou-o em paz com a natureza. Satisfeita esta, era a hora da explicação. Não veio ela com facilidade. Indolentemente reclinado em nenhuma otomana, Procópio Dias fumava com volúpia e falava com precaução, usando a voz pausada e a vara de um homem para quem o digerir, é meditar. Se alguma ideia lhe avoçava lá dentro, era difícil perceber o através do olhar exausto e mórbido. Entretanto, a curiosidade de Jorge não lhe permitiu mais longa dilação e Procópio Dias foi compélido a satisfazer o a, quando o moço, parando deante dele, fracamente LHO pediu. Parecia-me mais fácil do que é, disse ele, sobretudo porque apesar de nos conhecermos há algum tempo, não estou certo da opinião que o senhor forma de mim. Boa! Boa! Dê-me sua mão. Promete-me ser franco. Prometo, qual das duas o leva à casa de Luiz Garcia? Sobreexaltado, Jorge retirou vivamente a mão. Bem vê, tornou Procópio Dias, é uma delas. Passada a primeira impressão, Jorge sentou-se tranquilamente, menos contudo do que afetava estar. Na verdade, a sua pergunta é das mais esquisitas que eu esperava ouvir. Ignora as relações de amizade que me prendem aquele a casa, relações que herdei de minha família, e que eu apenas continuo. Qual das duas? Não há l duas, há uma, uma somente, uma, é. Não é essa. Não é iaia. Jorge fez um gesto negativo. Acredite que me restituí a tranquilidade ao coração, disse Procópio Dias sentando-se de todo. Não é meu rival. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma ideia vaga. É isso o que precise saber, é só isso, e é tudo. O senhor gosta de iaia. Procópio Dias fez primeiro um gesto afirmativo, depois balbuciou a confissão plena de seus sentimentos, mas com um ar de envergonhado, meio sincero e meio fingido, e tão a ponto inatural, que era difícil saber onde acabava a sinceridade e onde começava a simulação. Animou-se a pouco e pouco, e não lhe escondeu nada. Confessou que a filha de Luiz Garcia lhe transtornara de todo o espírito e que ele estava resoluto aos maiores sacrifícios para obter-lhe a mão. Às vezes supunha que o senhor andava nas minhas fronteiras, concluiu ele, ideia que me afligia, porque o senhor tem sobre mim vantagens incontestáveis. A suspeita desvanece a si e eu tranquilizava-me. Hoje, porém, confesso-lhe que a suspeita reapareceu e entrou a devorar-me o coração, e ainda assim, tinha intervalos, porque ora me parecia que o seu objeto era ia-ia-ia-ia, ora que era a outra, perdão, interrompeu Jorge, eu já lhe disse o que devia, e não posso consentir que voltemos ao mesmo ponto. Uma de suas suspeitas é injúrias para mim. Tem razão, eu devia ter o pensado, assentiu Procópio Dias. Mas que quer? Nada se deve imputar aos dimensos e aos namorados. Perdoa-me. Em todo caso, pode crer que a minha índole não é tão tolerante com o vício que me fizesse desejar haver dado em balda certa. Não sou rigoroso, sei que as paixões governam os homens, e que a força de as reger não é vulgar. Por isso mesmo é que se estima a virtude. No dia em que a natureza se fizer comunista e distribuir igualmente as boas qualidades morais, a virtude deixa de ser uma riqueza, fica sendo coisa nenhuma. Deixe-me falar-lhe com franqueza, disse Jorge, rindo, eu desconfio que o senhor é ainda menos rigoroso do que diz. parece-me que se a sua suspeita, em relação a outra, tivesse fundamento, o senhor não me ouviria com indignação. Talvez estimasse. Jorge não disse nada, olhou somente para o interlocutor, com um ar de estupefacção, a que o outro sorriu benevolamente. Fez-se uma curta pausa. procópio dias rompeu enfim o silencio, talvez estimasse, sem deixar de indignar-me depois, isto é, a indignação no momento seria abafada pelo interesse. Atenda-me, doutor, sejamos justos com natureza humana. Virtudes inteiriças são invenções de poetas. não me fazia bom cabelo que a senhor gostasse da outra, e menos ainda que ela lhe correspondesse, porque, em suma, ambicionando entrar na família, não desejaria que a família tivesse a menor mácula. Esta é a realidade. Mas, eu amo, doutor, e por mais ridícula que pareça esta confissão, por mais grosseira que seja a minha casca, a verdade é que amo a enteada apaixonadamente, é o meu pensamento de todos os dias. Ora, dado que o senhor amasse a outra, qual era o primeiro movimento do meu coração? Liga-os ao meu interesse. Desde que entre os dos houvesse um segredo, e que esse segredo fosse descoberto ou suspeitado por mim, o senhor e ela eram os meus melhores aliados, e a resistência daquele e a menina, e a vontade do pei, tudo cedia em meu favor. Procópio Dias proferiu estas palavras com simplicidade e convicção. Seus olhos plumbios pareciam duas portas abertas sobre a consciência. A expressão do rosto era de um cinismo candido. Jorge contemplou alguns instantes sem dizer palavra, ao parecer subjugado pelo raciocínio. Ou vira opasmado e satisfeito. Tanta franqueza não mostrava que Procópio Dias já não suspeitava nada. Jorge sorriu e replicou, o que o senhor acaba de dizer não será animador, mas persuado-me que é a realidade pura. Admira-me somente que tenha tanta penetração e superioridade para ver e confessar os vícios da natureza humana, sou prático, tornou o outro sorrindo. Raras vezes me irrito, conquanto lastime sempre o que é fraqueza ou perversão. assim, por exemplo, eu não lhe ficaria querendo mal se o senhor me houvesse iludido agora acerca de seus sentimentos, porque o seu interesse e o seu dever é nega-os. Perdão, já lhe dei minha palavra, não deu, nem eu lh pedi, nem pediria, porque a palavra de honra não obriga a consciência, quando é dada para salvar uma questão de honra. O senhor poderia dar-o-á sem sinceridade nem remorso. Já não é a mesma coisa se me jurasse, porque o juramento, invocando o testemunho de um ente superior, esse obriga a consciência que não está pervertida. Não exige de mim que de ur, espero eu. Disse Jorge. Há ainda uma raiz de dúvida, em meu coração, replicou Procópio Dias sorrindo. Pois juro-lhe. Procópio Dias levantou-se de súbito. Não precisa mais, exclamou ele apertando-lhe as mãos. Agora creio, creio de todo. Não é meu rival, nem corrompe a família a que pretendo unir-me. Se soubesse o prazer que me deu com a sua última palavra. Obrigado. Agora creio. Ria-se de mim, ria-se, eu creio que esta expansão pode ter um lado grotesco reter de certo. O que lhe afianço é que se minha felicidade não é completa depende somente da fortuna não dos homens. sentou-se depois destas palavras, proferidas coeixas sem respirar. Jorge acompanhou-o nessa expansão de felicidade. Pareciam satisfeitos um do outro. Procópio Dias confessou que era a primeira pessoa a quem falava de seus sentimentos e não se vexava de dizer que, ao cabo de alguns meses, nada podia saber do coração da moça. Às vezes supunha ser aceito, outras, e eram as mais numerosas, tinha a persuasão contraria. O senhor naturalmente conhece-a e sabe que obra de contradicção é aquela mocinha, disse ele. Há ocasiões em que sua familiaridade comigo chega com e sai a seducção. Talvez exagero, mas que heide de pensar de uma moça que me pede instantemente que vá lá, em certo dia, com um modo grave e cheio de promessas. Digo-lhe sim, vou, recebe-me com um epigrama, recide mim, a buça da complacência e não sei-se do amor, porque, conquanto não lhe haja dito nada, acho natural que ela o tenha descoberto nos meus olhos. Se fico despeitado e resolvido a não voltar lá, ela torna-se mansa, como uma pomba, carinhosa, macia, e o meu despeito evapora-se, e eu continuo a minha viagem interminável. Nunca lhe deu a entender nada, ao menos por alusão. Nunca, receio que não me deixasse acabar. Não creia, eu suponho que ela gosta do senhor. Sabe, disse. Não, mas é o que concluo do que me contou. As mulheres têm às vezes caprichos, e demais anaquelhão os restos de criança, que a faz ainda mais caprichosa. Meu raciocínio é este, se ela percebeu, e não o repele absolutamente, é porque o senhor ainda pode ter esperanças. Procópio Dias não pode exprimir a alegria que estas palavras de Jorge lhe entornaram na alma, seus olhos brilharam da uma luz estranha, depois fecharam-se, enquanto a cabeça pendeu para trás, de um jeito languido. Durante essa pausa de alguns minutos, Jorge pode analisar as feições de Procópio Dias, pouco próprias a fascinar uns olhos de Dezezezenous, e achou natural que Aya não se sentisse tomada de cego entusiasmo. Contudo, não era impossível corresponder-lhe de algum modo, se a razão tomasse as redes ao coração. Jorge supunha até que houvesse em Aya uma semente de cipatia, que bastava fazer germinar. Entrando no quarto que lhe fora destinado, Procópio Dias estava longe de ter somno, a excitação trazia-o esperto. Entrou, abriu a janela e olhou ao largo. O aroma vivo das plantas da chácara ainda mais lhe apurou o sistema. Não era homem de contemplar as estrelas nem de fazer filosófias acerca da solidão nocturna e do sono das coisas, limitou-se a pensar no que acabava de ouvir. Gosta da Estela, murmurou ele, antes de jurar podia ser duvidoso, depois do juramento é positivo, se ela não gosta dele faz mal, é um rapaz de espavento. Depois, abriu as asas ao pensamento e foi direito a iaia, galgando o espaço e derrubando paredes, foi e contemplou o seu somno de virgem, que ele supunha ser quieto e puro, mas que a essa mesma hora, era turbado e já complicado das ideias do mal. procópio dias deixou-se ir ao sabor da paixão, que era viva e sincera, uma conspiração surda e misteriosa de todas as forças sensuais. A figura terna e virginal de Iaia aparecerá-lhe um dia, subitamente, como uma visão não sonhada. Se ele a visse em algum salão aristocrático pensaria nele uma noite, talvez uma semana, até esqueceu-a ou substituiu-a. Mas o que o prendeu Iaia Garcia foi justamente a mediocridade do nascimento. Possuiu-a era fazer-lhe um favor. Quantas outras lhe não levaram os olhos de sátiro, ao descer de uma carruagem, ou ao resvalar indolentamente o seu talhe na contradança de bom tom. Ele via-as passar ou estar com os ombres nus ou singidos da caxemira elegante, risonhas umas, outras sérias, todas altivas e compassadas, e sentia que os hénos, feições e maneiras o distanciavam delas, não era difícil apagá-las de memória. Iaia teria antes de agradecer a escolha, era a sua convicção, e foi o que mais o ligou à filha de Luiz Garcia. Quando a moça reflete-se que acharia no marido a satisfação de todas as veleidades do luxo, o gozo das coisas superfinas, elegantes e raras, devia ceder por força e preferiu-o a quem lhe desse apenas coração, trabalho e necessidades. Uma vez brotada a ideia, cresceu e tomou-lhe o cérebro todo. Iaia era então a figura presente a seus olhos, ora divina e casta, ora ardente e lubrica-lubrica, porque ele em sua imaginação conspurcava-á, antes mesmo de a possuir. No dia seguinte acordaram tarde e almoçaram juntos, sem tomar no assunto da vespera. No fim do almoço, Procópio Dias referiu-se a ele, dizendo que fora excessivo na noite anterior, e pedindo a Jorge que o não levasse a mal, porquanto era tudo filho de um sentimento que não peca por moderado na suspeita, nem equitativo na apreciação. Não podia atribuir-lhe outro motivo, redarguiu Jorge sorrindo. Não ficou mal comigo. Mal. A prova é que se dependesse de mim casar-o, casava-o amanhã mesmo. Procópio Dias agradeceu-lhe a simpatia e o obsequiu, e saiu. Jorge foi dar-lhe vestir-se para ir passar alguns minutos no escriptorio. Enquanto se vestia, pensava na situação do ex- fornecedor do exercito. Não eram amigos, mas o caso de Procópio Dias interessava-o, era simpático a seus olhos. Não indagou-se essa simpatia brotava do medo, persuadia-se ingenuamente do contrário. Um marido apaixonado e opulento. Duas vantagens que uma moça nas condições de ia-ia, devia aceitar com ambas as mãos. Talvez Procópio Dias não fosse mal aceito ao coração da moça, somente, havia nesta uns vestígios de criança, que o tempo devia apagar. Naquele a idade um pretendente é uma espécie de boneca, dizia Jorge atendo a gravata, o que é preciso, a todo tremes, é fazer da boneca um esposo. Chegando ao escriptorio, ao meio-dia, Jorge encontrou o senhor Antunes consternado. Tinha dormido até onze horas, chegar à tarde à casa em que trabalhava, o patrão convidara-o a fazer as contas. Era uma pequena casa de comercio, onde o senhor Antunes, que entendia de escripturação mercantil, trabalhava desde algum tempo, graças ao obsequio de Jorge, mas já foi despedido. Perguntou este, devo fazer as minhas contas e retirar-me no fim do mês. Jorge escreveu duas linhas ao patrão do senhor Antunes. De tarde, foi este a Santa Tereza. Jorge ia sentar-se à mesa do jantar, o senhor Antunes já tinha jantado, mas acompanhou-o. Venha, venha, disse o moço, preciso ralhar-lhe. Vechado e tímido, o senhor Antunes sentou-se de fronte de Jorge, que não lhe disse nada durante os primeiros minutos. Jorge falou enfim, repreendendo-o amigavelmente, disse-lhe que as exigências do comerciante não eram exageradas, e em todo caso não havia meio de opor-se a elas, salvo se quisesse deixar a casa. Isso mesmo, disse o peide Estela. Não faça isso, não se ganha nada em andar de emprego em emprego. Demais, francamente, não vejo que entrar antes das dez horas seja coisa difícil. Seu gênero faz isso a muitos é nos meu gênero, meu gênero, disse o senhor Antunes sacudindo a cabeça com um gesto de enfado. Jorge fingiu não atender ao gesto e ao tom do peide Estela, e tratou de o converter à pontualidade, obra que começava a ser difícil, porque o senhor Antunes entrava já nas consequências lógicas e naturas de uma longa dependência, preferia o favor ao trabalho, e os hénos contribuíam para esse amor da inércia e do benefício gratuito. A maior ambição que o animou, se a fortuna houvera realizado, dar-lhe-ia todos os meios de envelhecer tranquilo. agora tinha encanecido, e o corpo, embora lesto, começava a suspirar pela inacção. Jorge deixou o assunto para não vexar o antigo protegido do pei, e acabou o jantar alegremente. No fim recebeu um bilhetinho de Procópio Dias. Não imagina, dizia este, que dia tenho passado, depois da nossa conversa de ontem. Temo em dizer que foi excessivo, e ainda uma vez lhe peço me releve a falta. Poderia o senhor castigar um doido? O amor não tem imputação. Quem me este bilhete, em todo caso não o revele a ninguém, sobretudo a pessoa de que se trata. Jorge sorriu e releu o bilhete, depois fechou-o na secretaria e escreveu esta simples resposta, ainda uma vez, não há que perdoar. O senhor foi apenas desconfiado, como todos os ciumentos, mas, como não inventou o ciúme, não lhe faço carga disso. Entregue a resposta, Jorge olhou para o senhor Antunes, que fumava discretamente um charuto do bacharel. Ouvi dizer hoje uma coisa, disse Jorge com ar indiferente, ouvi dizer que a ia vai casar. Casar? Repetiu o senhor Antunes com um sobresalto. E depois de um instante é possível, naquele acaso último que sabe das coisas sou eu. Talvez não passe de balela. Nem me disseram com quem. Provavelmente há algum namorado ou aparência disso, e então os noveleiros vão logo ao fim. Mas haverá deveras algum pretendente ou namoro, que eu saiba, nada, asseverou o senhor Antunes. E até, deixe-me dizer-lhe o que penso, duvido que ela cuide por hora de semelhante coisa. Aquele a menina não tem cabeça. Oh! exclamou Jorge rindo. Não tem, digo-lhe eu. Está ele, está no hospício. Não se pode dizer que seja travessura, porque não está em idade disso, é pancada. Se soubesse as coisas que ela faz às vezes. Não me parece, quando a vejo, é sempre com um modo comedido, e muitas vezes sírio ou lá isso. É porque ela não gosta do senhor. Não gosta de mim? Perguntou Jorge admirado. não digo que absolutamente não goste, obtemperou o pei da estela, não lhe tem muita simpatia, é o que é como sabe você disso. Ouvi uma vez o pei repreendeu-a, porque de propósito voltará às costas ao senhor, e então ela levantou os ombres, assim como um ar de pouco caso. O pei tornou a dizer que aquilo não era bonito, mas perdeu o tempo, e Aya pregou os olhos nas unhas, com a testa franzida, e eu sai porque já não podia aturar nenhum nem outro. Jorge ficou alguns instantes pensativo. Era certo que Aya o tratara sempre com muito resguardo e frieza, mas, suposto que isso não significasse simpatia, e até lhe sentisse alguma hostilidade, estava longe de atribuir-lhe declarada aversão. Do gesto a que o senhor Antunes o aludira, não se lembrava absolutamente, mas era possível. Demais, pensou ele, o senhor Antunes não o inventaria na ocasião, não era calumniador, faltava-lhe essa ferocidade. Mas, por que motivo não gostaria dele a filha de Luiz Garcia? Era a segunda vez que Jorge fazia essa pergunta, sem lhe achar resposta plausível. Em seguida, recordou-se da noite anterior, e observou ao peide Estela que Aya o tratara na vespera com alguma cordialidade. Milagre de ano bom. explicou o senhor Antunes. Também lhe digo que não perde nada se ela não gostar do senhor, é uma fortuna. Porque ela, quando gosta de uma pessoa, é de fazer-lhe perder a paciência. Mas parece ter bom coração, e creio que gosta muito do pei. Também Estela gosta de mim. Jorge fechou neste ponto a conversação. Seu pensamento voltou à revelação inopinada do senhor Antunes. Por mais indiferente que Aya lhe fosse, Jorge sentia-se molestado com a certeza de que a moça não gostava dele. Por que seria simples antipatia ou outra coisa? A preocupação desvaneceu-se na tarde do dia seguinte, quando Jorge apareceu em casa de Luiz Garcia. Foi a própria Aya quem veio abrir-lhe a porta do jardim dizendo, alegremente entre, senhor doutor, que já se fazia esperado. Jorge não pode esconder o assombro que lhe produzirá que lhe a recepção, nem o assombro nem a alegria. Entrou e estendeu-lhe a mão. Não posso, tornou a moça mostrando a sua, fechada, só se adivinhar o que está aqui dentro. Não é uma estrela? Não, senhor, é um cavalo. No fundo do jardim estava Luiz Garcia, com o tabuleiro do xadrez, acabava de dar uma lição à filha, que LH a pedirá desde antes do jantar. E aí a levou até lá o filho de Valeria. Pela primeira vez sentou-se ao pé dos dos para véus jogar, fincou os cotovelos na mesa e encostou o queixo nas mãos, queria aprender, dizia ela, em três semanas. Três semanas. repetiu o pé a sorrir e a olhar para Jorge. Das qualidades necessárias ao xadrez, e aí a possui as duas essenciais, vista pronta e paciência benedictina, qualidades preciosas na vida, que também é um xadrez, com seus problemas e partidas, umas ganhas, outras perdidas, outras nulas. Doze e quinze dias depois, Procópio Dias apareceu em casa de Jorge com o luto no vestuário e no rosto. De Buenos Aires chegar ali na vespera, à tarde, a notícia da morte de um irmão, seu último parente, notícia que o obrigava a embarcar no dia seguinte e demorar-se no Rio da Prata cinco a seis semanas. Não se pode dizer que ele estivesse triste, estava siriou e preocupado. A viagem a Buenos Aires não tinha por fim o cadáver do irmão, mas a herança, que posto não fosse grande, valia alguma coisa. Procópio Dias ofereceu seus serviços ao filho de Valeria, que de sua parte prometeu-lhe algumas cartas de apresentação, se precisasse. Procópio Dias aceitou uma. Jorge levou LHA no dia seguinte. Ele recebeu-a com demonstrações de agradecido e coeça eterno. E depois de um momento de silencio, já agora entrego-lhe pessoalmente esta carta, que devia ser levada amanhã por um portador. Jorge quis abrir não, acudiu o outro, prometa-me que só abrirá amanhã. Por que não hoje de noite? Podia ser hoje de noite, mas é bom que entre a impressão da despedida e a leitura desse papel decorra o espaço da noite e o sono. Talvez seu juízo seja diferente. Jorge prometeu. Procópio Dias partiu. No dia seguinte abriu a carta e leu estas poucas palavras, seja o meu anjo de guarda durante a minha ausência. Por que não? Disse ele consigo. De tarde, saiu a cavalo, costeando o aqueducto segundo costumava, e ia pensando seriamente na conveniência de casar os dois. Naquelas duas semanas tivera tempo de apreciar um pouco as qualidades da moça, que lhe pareceram boas, conquanto lhe achasse também alguma coisa original, misteriosa ou romanesca, muito acima da compreensão ou do sentimento de Procópio Dias. Jorge não se iludia acerca da paixão do pretendente, supunha-a sincera, mas não lhe atribuia a virgindade das primeiras ou das segundas comoções, era uma paixão da última hora, um ocaso ardente e abraseado entre o dia que lá ia, e a noite que não tardava a assombrear tudo. Ainda assim a aliança lhe parecia conveniente. E aí a possuía de certo a força necessária para dominar desde logo o marido e o titão encadeado teria ao pé de si, em vez de um abutre a picar-lhe o figado, uma formosa rola destinada a prolongar-lhe as ilusões da juventude. Se eram boas as impressões que ia lhe deixara nos átamos dias, não eram ainda assim isentas de algum enfado, aliás passageiro. Uma ou duas vezes, ia lhe pareceu singularmente áspera, e sem motivo nem duração. Esses assomos porém, eram logo compensados por uma afabilidade, que parecia mais viva, mais ruiduça, talvez um pouco importuna. Ocasião houve em que Estela disse à enteada, com um sorriso de repreensão não amofines o senhor doutor Jorge. Não compreendeu Jorge por que motivo essa palavra simples, dita entombrando, deu ao rosto de Ia uma expressão indignada, lembrava-se porém que a expressão foi passageira, e que ela passou do singular a habitual alegria bem ver, replicou Estela, bem ver que é uma criança. Jorge ia assim a refletir, e já de volta, quando ouviu uma voz que dizia o seu nome. Era Iaia que dizia da casa da velha ama. Jorge parou o cavalo. Em que vai pensando? Disse ela. Na senhora, respondeu o moço afultamente, depois de verificar que ninguém os podia ouvir. Iaia caminhou até a rua, acompanhada de um homem velho, o irmão de Maria das Dores. Que anda fazendo aqui? Continuou Jorge inclinando o busto sobre o pescoço do cavalo. Vim visitar a Maria das dores. Coitada! Esta tão abatida. Bem, eu logo lhe direi o que é, vá ver a doente. Já a vi, volto agora para casa. O senhor João vai acompanhar-me. Jorge apiou-se. Deixa me acompanhar-o a também. Perguntou. Deixo, mas é só por ser curiosa. Quero saber o que ia pensando a meu respeito. Vamos, senhor João. Jorge enfiou a redia no braço e colocou-se ao lado dela, e aí a tomou-lhe afoltamente o outro braço. Vá, conte-me tudo. O Procópio Dias embarcou hoje. E aí, que já havia dado os primeiros passos, estacou. Para onde? Disse. Para o Rio da Prata, morreu-lhe um irmão em Buenos Aires. Mas sem se despedir de nós. Naturalmente, custava-lhe fazer o ó, e cuis poupar-se a dor da separação. Esteve, porém, comigo, e prometeu-me que a demora seria curta. Viu-a muito aflicto com a viagem, tão aflicto que não sei se lhe diga que era, era, de certo, era maior a dor da viagem do que a da morte do irmão. Talvez lhe faça injurianisto, mas parecia. Por quê? Perguntou a moça erguendo os olhos para ele. Não sei se lhe deva dizer por que, acudiu Jorge. E daí, não se tratando de nenhuma coisa do outro mundo. É verdade que as moças bonitas como a senhora, costumam ser cruéis. Não sei. Há situações um pouco ridículas, concluiu Iaia. Como ridículas? Por exemplo, a sua. Jorge enfiou um pouco, mas a um homem de sociedade, Iaia não parecia de força a fazer perder o equilíbrio. Sorriu levemente, e retorquiu sem azedume. Não é ridículo ser afectuoso, eu cuidava responder à linguagem de seu coração. Supunha que a ausência de Procópio Dias me deixava saudades, supunha. Que tem o senhor com isso? A resposta de Jorge foi um simples gesto negativo. Contudo, não pode zangar-se, porque sentia tremer o braço da moça, e olhando de esguelha para ela via a pálida e com os olhos no chão. Se a palidez e o tremor eram de colera não chegou a saber o ó, mas provavelmente não era outra coisa porque ao cabo de três a quatro minutos, Iaia ergueu os olhos e estendeu-lhe a mão, dizendo, façamos as pazas. Nunca estivemos em guerra, acho eu. Talvez em véspera da guerra. Não por culpa minha, nem minha, acudiu a moça. E erguendo o chapele do sol para o seu. Talvez por culpa daquele, disse ela suspirando. Após o suspiro, veio uma risadinha seca e forçada, mas longa ainda assim como o som de um golpe no cristal. Tinham andado poucos minutos e esses poucos eram já de sobra para espertar a curiosidade de Jorge e para lhe dar direito a pedir uma explicação. Jorge pediu LHA em termos afectuosos, perguntando por que razão era o seu culpado em uma guerra que devia romper entre ambos e sobretudo qual seria o pretexto dessa guerra. E aí a refletiu um instante e começou a falar com os olhos baixos. O motivo é o senhor mesmo, disse ela. Eu, o senhor que é meu inimigo que me detesta. Não me dirá que mal lhe fiz eu. Continuou ela erguendo subitamente os olhos. Escusa fazer esse gesto de espanto, sei que o senhor me detesta e por mais que pergunte a mim mesma não sei, não me recordo. Diga, fale com franqueza. tanto melhor. Exclamou Jorge. Vejo que havia entre nós um equívoco e é chegada a ocasião de o desfazer. Quer que lhe fale com franqueza. O inimigo não sou eu, é a senhora, é a senhora, ou antes, era ou parecia ser. Agora compreendo, retribui a minha aversão que supunha haver em mim. tanto melhor. Façamos as pazas de uma vez. E aí apertou a mão que ele lhe ofereceu e chegaram alegremente a casa. Jorge quis retirar-se logo, mas a moça ordenou a Raimundo que conduzisse o cavalo e Jorge foi compélido a entrar por alguns minutos. Luiz Garcia não estava em casa. estava o senhor Antunes. E aí a mal deu tempo aos primeiros cumprimentos de jogar comigo, disse ela. Em boa paz. Em boa paz. E aí a preparou o xadrez, no gabinete contigo à sala, Jorge sentou-se pacientemente deante da adversaria, rectificou a posição de duas peças, excluiu as que lhe dava de pardido e adiantou o primeiro peão. Vá, disse, é a sua vez. E aí a não obedeceu ao convite. Olhava para ele, com ar inquieto. Dá-me sua palavra de honra de que me não negará o que lhe vou perguntar. Disse ela ao cabo de alguns instantes de silencio. Jorge hesitou um pouco. Conforme exijo que me pedirá ela que lhe não possa afirmar. Pensou Jorge e em voz alta respondeu, dou. Foi ele quem lhe encomendou o sermão. Interrompeu Jorge sorrindo. Serei franco, foi ele mesmo. Iaia abaixou os olhos ao tabuleiro, cavalgou a torre com o bispo, como distraída, e em voz ainda mais baixa do que lhe falara, perguntou, o senhor é homem de segredo. Sou, redarguiu afoltamente Jorge. Pois bem, continuou Iaia, eu gosto dele, gosto muito, mas não desejo que ele saiba. Deveras? Não está gracejando. Não estou. Jorge estendeu-lhe a mão magnífico, disse ele alegre, não é preciso mais. Uma vez que se amam, virão naturalmente a... Não pode acabar, porque a moça, erguendo-se de súbito, afastou-se da mesa, com um arremesso, e dirigiu-se à janela, que dava para o jardim. Jorge ficou espantado. Não entendia o que estava vendo. Inclinou-se sobre o tabuleiro e começou a mover as peças, sozinho, sem plano, machinalmente. Assim jogando, ouvia o som do tacão de Iaia que feria o ladrilho do chão, com um movimento precipitado e nervoso. Durou isto cinco minutos? Iaia voltou-se para dentro, saiu da janela e aproximou-se da mesa. Jorge ergueu então a cabeça para ela e sorriu. Não me dirá que lhe fiz eu, para ficar tão zangada comigo? Perguntou com benevolência. nada, eu é que fui estovada e não sei se mais alguma coisa. Jorge protestou que não foi rispida somente disse ele, e se o foi sem querer, não foi sem motivo. Não me dirá que motivo é esse? Parece-me que não a tratei mal. Não? Nesse caso, o motivo está na senhora mesma, e se eu não tivesse medo de que se zangasse outra vez comigo, atrevia-me a pedir-lhe que me dissesse tudo ou pelo menos alguma coisa. Para que? Vamos jogar. Está escurecendo. Mando vir luzes. Vieram luzes, começaram a jogar. Entre elas o xadrez não podia oferecer interesse, mas dado que pudesse, não seria naquela ocasião. Um e outro estavam distraídos e preocupados. A primeira partida foi concluída, em pouco tempo, que sai sem cálculo. Outra? Perguntou Yaya. Vamos. Antes de começar, disse ela colocando as peças, e sem olhar para Jorge, quero dizer que tem um meio seguro de nunca brigar comigo. Qual é? É ser meu confidente? Senhor de seus segredos? Todos. O meio é fácil, só eu ganho na troca. Nisso dou prova de grande coração. já não era a menina respida de alguns instantes, disser as últimas palavras com muita graça e placidez. Ao mesmo tempo, continuava a arranjar metodicamente as peças. Acabou e reclinou-se no dorso da cadeira. Não me declarou ainda se aceitava, disse ela. Jorge hesitou um instante. Era gracejo ou proposta séria? A um gracejo responde-se com outro, a uma proposta responde-se com seriedade. Jorge hesitava em tomar sobre os hombres uma parte de responsabilidade dos sentimentos da moça. Quais seriam elas? Que projetos despertariam naquele cérebro provavelmente indomável? não podiam ser outros senão os de casamento com Procópio Dias, visto que ela confessava a mal ó. Esta reflexão fel declarara foltamente que aceitava a confidência. Sabe o que aceita? Perguntou Iaia. Farejo. Toque. Disse ela estendendo-lhe a mão. Jorge deu-lhe a sua. Não se trata em todo caso de nenhum assassinato. Perguntou rindo. Não? A segunda partida foi mais animada, mas só por parte de Iaia. A moça ria às vezes, mas a maior parte do tempo fazia convergir toda a sua atrição para o jogo. Quando falava, era moderada e docil. Essa alternativa e contraste de maneiras interessava naquele momento o espírito de Jorge. Que especie de mulher fosse, imperiosa como uma matrona, travessa como uma criança, incorrerente e enigmática, era coisa que ele não podia em tão pouco tempo descobrir, mas o enigma aguçava-lhe atrição. Enquanto ela tinha os olhos no tabuleiro, Jorge buscava ler-lhe a alma na fronte lisa e candida, mas não via a alma, via só uns fiapos castanhos do cabelo, que lhe caíam sobre a testa e esvoaçavam levemente ao sopro da aragem que entrava pela janela, e lhe davam um ar de poerícia. A boca fina e pensativa corrigia aquela expressão da cabeça, era a primeira vez que ele lhe descobria um forte índice de energia e tenacidade. Quando era a vez de Jorge, Iaia afastava o busto, reclinava-se no espaldar de cadeira e ficava a olhar para ele, como ele havia olhado para ela. Mas nesse olhar não cintilava curiosidade, era uma luz velada e baça, como alheia ao mundo exterior. Encontravam-se assim os olhos de um e de outro, e a partida continuava, até chegar ao fim sem novo incidente. Prestes a acabar, Estela entrou no gabinete, sem os interromper. Sentou-se caladamente a um canto da janela. O jogo cessou no momento em que entrou Luiz Garcia perdi duas partidas, papai, disse a moça, mas por um triz não ganhei a segunda. Jorge quis sair logo depois, foi obrigado a demorar-se, porque Aya lembrou-se de ir tocar piano. Era a primeira vez que Jorge conseguia ouviu a A moça escolheu uma página de Meyer Bier, Jorge confessara uma vez que era esse o autor de sua predilecção. No dia seguinte a impressão deste era um tanto complexa e perplexa. Aquele a mistura de franqueza e reticência, de agressão e meiguice, dava à filha de Luiz Garcia uma fisionomia própria, fazia dela uma personalidade, mas a fisionomia era ainda confusa e a personalidade vaga. Jorge sentia-se empuxado e retido, ao mesmo tempo, por dos sentimentos quentrários, tinha curiosidade e repugnância de penetrar o carácter da moça, e conhecer e distinguir os elementos que o compunham. o que lhe parecia claro e definitivo era que as primeiras palavras de iaia, tão duras e tão secas, não passavam de uma expressão de despeito, por supor da parte dele a aversão que não existia, e se as palavras em si o magoavam, a explicação lisonjeava o amor próprio. O resto era inexplicavel. Jorge resolveu, entretanto, não lhe falar mais de Procópio Dias, apesar da confissão aliás contrastada ou diminuída pelo gesto que se lhe seguiu. E aí apareceu perder a disposição agressiva, a força de afabilidade apagou inteiramente os vestígios da antiga rispidez. A alma não se lhe tornou mais transparente, nem o carácter menos complexo, mas a esquisita urbanidade dos modos fazia suportáveis os saltos mortais do espírito, e augmentava o interesse do que havia nela obscuro ou irregular, finalmente, era um corretivo até na cidade com que a moça confiscava literalmente o filho de Valeria. Jorge estimou, sobre todas, esta circunstância, porque lhe tornou mais fêcil a frequência da casa. Ele pertencia ao peio ou a filha muitas vezes aos dos. Iaia atirou-se ao xadrez com um ardor incompreensível, e dizendo-lhe Jorge que era preciso ler alguns tratados, ela pediu-lhe um, e porque ele só os tivesse em inglês, Iaia pediu que lhe ensinasse inglês. Mas eu sou um mestre muito ríspido, observou ele. A discípula é muito pior. Estela assistia algumas vezes às lições do idioma e do jogo, duas coisas que lhe pareciam incompatíveis com o espírito da enteada. Verdade é que Iaia mudara tanto naquelas últimas semanas. Não lhe supusera nunca tão longa paciência, nem tão repousada atrição. Iaia gastava uma a duas horas por dia a decorar os verbos e os substantivos da nova língua, e essa paixão recente tinha o condão singular de irritar a madrasta. Jorge, pelo contrário, sentia em si os jubílos do pedagogo. O professor é o peino talectual do discípulo, Jorge contemplava paternalmente aquela inteligência fina, paciente e tenaz servida por dos olhos de pomba e duas mãos de arcanjo. No meado de fevereiro tornaram a falar de Procópio Dias, a propósito de uma carta que Luiz Garcia recebera. Veja lá, disse a moça, ele escreveu à papai e nenhuma palavra especial para mim. Lembranças a de Estela e a Iaia. Nada mais. Ele escreveu-lhe até agora, não? Não há nada como a ausência para fazer esquecer tudo isto é, esquecer os que ficam. Talvez já não pense em casar comigo. foi um capricho que passou, como todos os caprichos, foi como a chuva de ontem, que deu apenas alguns salpicos de nada. E contudo parecia que vinha abaixo o seu. Não é? A paixão dele não é como a trovoada. Ameaçou no Rio de Janeiro e foi cair em Buenos Aires. Aposto que vem de lá casado. Verá que não é outra coisa. Que me diz a isso? Vamos, diga alguma coisa. Não posso, redarguiu Jorge. A senhora deu-me o cargo de confidente e não de conselheiro, limitou-me a ouviu. A verdade é que o tal cargo até agora parece simples sinecura. que é sinecura. Jorge sorriu e definiu-lhe a palavra. Não é sinecura, acudiu Iaia, pelo contrário, é um cargo muito espinhoso. Não creio. A confidência única até hoje não me pareceu sincera. A senhora não ama o Procópio Dias. Iaia franziu a testa. Por que me diz isso? Porque, se o amasse, falaria de outro modo, e sobretudo não falaria tanto. O amor, nessa idade, vive de reticências, não de frases e menos ainda de frases tão compostas. Cale-se. Interrompeu ela batendo-lhe com a gramática na ponta dos dedos. E depois de uma pausa se ele lhe escrever, mostra-me a carta. Como Jorge lhe disse-se que sim, Iaia fez um movimento para rasgar o volume em dos pedaços. Jorge perguntou-lhe o que tinha nervoso. Respondeu a moça sacudindo-os ombres com um calefrio. Depois, como a amparar-se, lançou-lhe a mão a um dos pulsos. Jorge sentiu a pressão de uns dedos de ferro, e parece que outros dedos invisíveis também comprimiam as faces da moça, vermelhas como se vertessem sangue. Treze Jorge achou em casa, nessa mesma noite, uma carta de Buenos Aires, Procópio Dias narrava-lhe a viagem e os primeiros passos, e dizia ter toda a esperança de se demorar pouco tempo. Tudo isso era a terça parte da carta. As duas outras terças partes eram saudades, protestos, expressões de sentimento, e um nome no fim, um nome único, e que era a chave do scripto. Jorge leu atentamente essas confidências, e na mesma noite esboçou uma resposta. Não era fácil combinar a descrição que quisera conservar em suas relações com Procópio Dias e a necessidade de lhe mandar algumas esperanças. Embora com esforço, redigiu a resposta conveniente, contando-lhe as boas impressões que tinha, só as boas, não lhe disse as duvidosas, sobretudo não desceu a nenhuma realidade, a nenhum nome próprio, nada mais que uma extensa série de locuções igualmente animadoras e vagas. No dia seguinte não foi à casa de Luiz Garcia, choveu torrencialmente. Mas no outro dia foi, logo depois do jantar. Achou reunida a família. Good evening, my dear mestre. Bradou e a logo que ouviu entrar na sala. Faltava mais uma língua a esta tagarela, disse Luiz Garcia rindo, daqui a pouco tempo ninguém a poderá aturar. Jorge não esperava, de certo, encontrar na moça a mesma expressão que lhe deixara na antevespera, quando de um gesto nervoso lhe comprimira o pulso. Tinham passado 48 horas, e para que ela se restabelecesse bastariam apenas 48 minutos. Contava com a mudança, não obstante procurou ler LHA nos olhos, e achou-os tão alegras como o tom em que ela o saudara. A lixão isolou-os, e foi também o pretexto mais favorável para lhe mostrar a carta de Procópio Dias. E aí a viu acelada e compreendeu tudo, arrebatou-a as mãos de Jorge. Ah! disse este, seu gesto vale um discurso. Posso ler? Pode. E aí a desdobrou a carta e leu-a para si, enquanto lia, Jorge fitava-á. Não lhe via nenhuma confusão, alvoroço ou alegria, os olhos seguiam lentamente de uma linha a outra, e a mão firme voltava à página. No fim, quando leu o próprio nome, teve um movimento de tédio, e inconscientemente amarrotou o papel, mas emendou-se logo, alisou a carta com a mão e restituiu-a silenciosamente. Durante alguns segundos ocupou-se em traçar com um lepis alguns ser que olhou-os na margem da folha aberta da gramática, ergueu enfim os olhos e perguntou sem rir, acredita no que diz essa carta? Acredito, tudo o que está a reescripto, já o ouvi de viva voz, e com a mesma sinceridade e calor. Quem sabe? Pode ser que seja o primeiro amor desse homem. O primeiro, o primeiro, repetiu ela entre dentes. Talvez o primeiro, insistiu Jorge, e para uma moça, acho que deve ter algum encanto ser amada por um homem, considerado superior às paixões. A vida de Procópio Dias teve sempre outra ordem de interesses, conhece-o há muitos é nos. Há muitos, não, conheço-o desde o Peragüei. Acha que eu fazia bem em me casar com ele? Bem ou mal, conforme o amor que lhe tiver. Esse é o ponto necessário, e em meu conceito, o ponto duvidoso. Receio que a senhora o não ame deveras, já tive ocasião de o dizer. Preciso de alguns esclarecimentos. O senhor amou de certo alguma vez, nunca? Nunca? Nunca teve um amor, um só que fosse. Não creio. Um coronel. Nada, não creio, só se me jurasse, era capaz de jurar. Juro. Em nome de sua mãe. Concluiu ela afitando-lhe uns olhos cuja expressão imperativa contrastava com o tom submisso da palavra. Jorge hesitou um instante. Tinha ceticismo bastante para proferir uma fórmula vaga de juramento, mas recuou deante da fórmula positiva. Hesitou e ladiou a pergunta. Esse nome resume justamente o meu único amor, disse ele, amei a minha mãe. E aí a sorriu com ar de duvida, depois olhou para ele comovida eu amo meu pei, redarguiu ela, nossos corações podem entender-se. A esta palavra não havia que replicar, pareceu-lhe a condemnação do pretendente. Apertou a mão que a moça lhe estendeu, e sentiu-a fria. Após uma curta pausa, abanou a cabeça, murmurando, assim pois, nenhuma sombra de esperança, faça o que entender, disse a moça no fim de outra pausa. Em todo o caso desejo ler a resposta que lhe der. Jorge abriu a carteira, e tirou de lá o rascunho da carta que pretendia mandar a Procópio Dias. A resposta, disse ele, já está escrita. Não querendo matar o pois aqui algumas gatas de esperança, não ousaria contudo mandar o remedio, sem ouvir Ayaya recebeu o papel dobrado, olhou um instante para ele, outro para Jorge Leia, disse este. Ayaya não obedeceu, pegou do Lépis, e sobre a folha do papel dobrado começou a lançar os traços de um desenho. Posto que a luz batesse em chão no papel, Jorge não pode ver desde logo o que era, mas esperava, em frente da moça, que ela arrematasse o capricho. Nessa ocasião, Estela foi ter com elas. Já acabou a lixão. Perguntou. Agora é uma lixão de desenho, ao que parece, disse Jorge. Estela após a mão no ombro da enteada é o Procópio Dias. Disse ela olhando para o desenho. Era, mas o desenho frisava com a caricatura, a fealdade de Procópio Dias excedia as proporções verdadeiras, o nariz era enormemente triangular, as rugas da testa grossas e infinitas, um monstro comico. Estela sorriu da travessura, mas repreendeu-a deixe ver, disse Jorge quando ela acabou. Para que? Retorquiu Yaya com indiferença. E levando o papel à chama, queimou-o Jorge e interrogou-o com os olhos, ela encarou-o sem se perturbar. Depois foliou a gramática lentamente. Continuímos a lição, disse ela. E Love Vá, onde estávamos. Aqui, era aqui. Estela assistiu à lição toda, com a paciência da curiosidade. Não olhava nunca para o mestre, dividia a atrição entre a discípula e o livro. A lição foi longa, mais longa do que era necessário, porque o próprio mestre não acompanhava pontualmente o texto e a leitura. E aí a tinha de ante de si dos juízes, cada um dos quais buscava decifrar-lhe na fronte a inscripção que lá lhe teria posto o seu destino. Percebia-o, e não se enfadava. Ia de um tempo a outro, e do indicativo ao imperativo, voltando ao começo logo que chegava ao fim, fitando-os dos inquisidores com um olhar em que pareciam dormir todas as ignorâncias da terra. A tranquilidade era aparente. Nessa noite, recolhida aos aposentos, a moça deu largas a dos sentimentos opostos. Entrou-lhe prostrada que estou eu fazendo. disse ela apertando a cabeça entre os punhos. Abriu a veneziana da janela e interrogou o seu. O seu não lhe respondeu nada, esse imenso taciturno tem olhos para ver, mas não tem ouvidos para ouvir. A noite era clara e serena, os milhões de estrelas que cintilavam pareciam rir dos milhões de angústias da terra. Duas delas despegaram-se e mergulharam na escuridão, como os figos verdes do apocalipse. E aí a teve a superstição de crer que também ela mergulharia ele dentro e cedo. Então, fechou os olhos ao grande mudo, e alçou o pensamento ao grande misericordioso, ao seu que se não vê, mas de que há uma parcela ou um raio no coração dos símplices. Esse ouviu-a e confortou-a, ele achou-la apoio e fortaleza. Uma voz parecia dizer-lhe prossegue a tua obra, sacrifica-te, salva a paz doméstica. Restaurada a alma, ergueu-se do primeiro abatimento. Quando abriu de novo os olhos, não foi para interrogar, mas para afirmar para dizer à noite que naquele corpo franzino e tenro havia uma alma capaz de encravar a roda do destino. Tarde conciliou o somno. Já dia claro, sonhou que ia calcando a beira de um abaismo, e que uma figura de mulher lhe lançava as mãos assim e a levantava ao ar como uma pluma. Pálida, com o olhar desvairado, a boca irônica, essa mulher sorria, de um sorriso triunfante e mal, murmurava algumas frases truncadas que ela não entendia. E aí abradou-lhe em alta voz dizime que não amas e eu te amarei como te amava. Mas a mulher sacudindo a cabeça com um gesto trágico e colando-lhe os lobios nos lobios soprou ele um beijo convulso e frio como a morte. E aí assentiu-se desfalecer e rolou ao abaismo. Acordou agitada e deu com a madrasta a contemplar ao pé da cama. No primeiro instante fechou os olhos e recuou até a parede, mas logo depois voltou a si. Tive um pesadelo horrível, disse ela respirando largamente, rolei no fundo de um abaismo, empurrada por duas mãos de ferro. Ainda estou fria. Veja as minhas mãos. Tenho o peito oprimido. Felizmente passou. Está aqui há muito tempo. Eu agitei-me muito. Falaste em voz bem alta. Que foi? Dese-me que não amas e eu te amarei como te amava. Não sei que estas palavras se possam dizer no fundo de um abaismo. Tu confundes os sonhos, talvez, não me lembra outra coisa. Só me lembro do abaismo, que felizmente não passou da minha imaginação. É muito tarde, não é? Nove horas. Nove horas. Estela foi à janela, e, abrindo a veneziana, mostrou-lhe o sol. Depois encostou-se ele a olhar para fora. Entrará alguns minutos antes, admirada do prolongado somno da enteada, e ia pousar-lhe a mão no ombro, quando ouviu aquela palavra balbuciada no meio de grande agitação, palavra misteriosa e vaga, mas que se lhe embebeu no coração como um espinho. De sua parte, ia não estava menos inquieta. Receiava que houvesse dito alguma coisa mais um nome ou uma circunstância precisa, em todo caso, era bastante o que ouvirá a madrasta, para imaginar que o sonho lhe escancarará as portas da consciência. Uma e outra espreitavam-se desconfiadas e medrosas. A madrasta deixou a janela e foi sentar-se na beira da cama. Ambas sorriam com esforço e nenhuma conseguia falar primeiro. Correram assim três longos minutos de acanhamento e observação recíproca. Estela foi a primeira que rompeu o silencio. O teu pesadelo foi um castigo, disse ela, foi o castigo da caricatura que ontem fizeste. Aquilo não é bonito. Todos sabem que o Procópio Dias é bem recebido em nossa casa. Que se repensar de nós, quando virem que se tratam assim as pessoas ausentes. E aí a refletiu um instante era preciso, disse ela, era uma maneira de desenganar de uma vez as pretensões desse senhor. Mas quem te falou nelas? O doutor Jorge, que parece proteger-o. Não é possível que haja ninguém mais feliz do que aquele homem. bastou gostar de mim, para que todos se empenhem em aprova ou e aconselhar-me que não devo tomar outro marido. Parece-lhe que eu, a que propósito te falou nisso o doutor Jorge? A propósito de coisa nenhuma, falou porque é amigo dele. Não lhe disse eu uma vez que um dia, se todos teimarem, serei obrigada a casar com o Procópio Dias. Receio muito que assim aconteça. Não, disse Estela vivamente, não rei da acontecer assim, primeiramente porque eu não o consentirei nunca, depois, porque tu amas a outro, eu. O teu amor de colegio, aos doze é noze meio, ah, disse Iaia. E depois de alguns instantes continuou, com um gesto de grande vergonha fiz mal em lhe dizer aquilo, peço-lhe que não repita a ninguém. Estela não ouviu as últimas palavras. Erguera-se outra vez para dissimular a comoção, que parecia crescer. Entretanto, Iaia enfiou um roupão e enterrou o pé na chinelinha matinal. Quando, cinco minutos depois, encontrou os olhos de Estela, achou os sombrios, como os da figura do pesadelo, e insensivelmente buscou ver se teria um abaismo ao pé de si. Iaia, disse Estela em tom seco, tu amas, tu confessas que amas a alguém, quero que me digas o nome desce o homem, ouves. Exijo saber o para avaliar o que te convém. Sabes que tenho autoridade de mãe. Iaia sentiu ferver-lhe o sangue nas veias. Minha mãe morreu, redarguiu com ego ao sequidão, estou pronta a obedecer a meu pei. Estela apenas disfarçou a sensação interior, após alguns instantes de silencio, saiu. Longe da enteada, a madrasta deu inteira expansão aos sentimentos que a combaliam. Fechou-se no gabinete do marido, depois evocou o passado, como uma força contra o presente, porque era o presente que ameaçava tragauá. Um instante abalada pela leitura da carta de 1867, buscou recobrar a antiga quietação, mas a interferência de Iaia perturbou essa obra de sinceridade. O procedimento da enteada, a súbita conversão às atições de Jorge, toda aquela intimidade visível e recente, acordara no coração de Estela um sentimento, que nem aos orgulhosos poupa. Ciume ou não, revolverá a cinza morna e achou lá dentro uma brasa. Suspeitou a rivalidade da outra, e não foi preciso mais para que o grito de rebelião fizesse estremecer aquele alma solitéria e virgem. O pensamento perdeu a habitual placidez. o coração começou de bater com a celeridade e a violência das grandes febres. Eram as energias letontes de um amor comprimido, mas intenso, como uma cratera que acaso fechasse uma abobada de gelo, pior que tudo, tinha a fatalidade de um longo constrangimento, a luta de duas forças igualmente pujantes, indo uma vez e cegas. O orgulho vencera uma vez, agora era o amor, que, durante os hénos de jugo e compressão, criara músculos a saia a combater de novo. A vitória seria uma catástrofe, porque Estela não dispunha da arte de combinar a paixão e expuria com a tranquilidade doméstica, teria as lutas e as primeiras dissimulações, uma vez subjugada, iria direito ao mau hora no meio desse duelo, já doloroso, embora ainda curto, ouviu Estela a última palavra da enteada, comentário daquele escapara na agitação do pesadelo. Saiu da alheaterrada, tacteando as ambras, e desviando os olhos quando algum clarão de realidade se lhe acendia ao longe. Não podia crer na rivalidade consciente e declarada de iaia, era inverosimil, seria a sua própria vergonha e condemnação. Mas as palavras retiniam-lhe ao ouvido, e o gesto frio e duro da enteada parecia clarear o que havia obscuro nelas. Não podia durar muitas horas a situação em que a fatalidade das circunstâncias havia posto as duas mulheres. Iaia era a mais ductil, e, ou trozim, a mais interessada. Logo que Estela a deixou só, caiu em si e compreendeu que, além de ferir cruelmente a mulher que lhe servia de mãe, levantaram a ponta do vil em que trazia envolto o pensamento, ao demais, a injuria produzirá a reacção do amor do amor que lhe tinha e não perderá de todo, apesar dos acontecimentos áltamos. Na seguinte manhã foi ter com a madrasta. Confesso que fui excessiva e desobediente, disse ela, não o devia ser, mas a senhora falou com um modo tão seco, tão duro. pareceu-me que duvidava de mim, fosse o que fosse, não era o seu modo do costume. Sempre a respeitei como minha mãe, não nego, não poderia negar nunca os seus direitos, assim como não desconheço a sua amizade, mas a senhora mesma tem um bocadinho de culpa, sempre me tratou antes como irmã do que como filha. Daí veio alguma confiança, alguma liberdade, e foi por isso que ontem cheguei a esquecer quem eramos, para tratar como não devia. Foi isso somente, foi um excesso, uma leviandade, nada mais. Consulte o seu próprio coração e ele lhe responderá que não foi mais do que isso. Vá, pergunte-lhe, ele me conhece. Estela escutou-a silenciosamente, sem vergar a altivez da fronte, mas também sem nenhuma expressão de despeito ou desafio. Luzia-lhe nos olhos alguma coisa que espreitava a alma da outra por baixo das pálpebras descidas. E aí a falara de um jacto, mas não de um só tom, simplicidade, timidez, faceirice havia de tudo na maneira porque se exprimiu durante aqueles poucos segundos. A explicação era há um tempo sincera e habil, mas de tal modo se confundiam os dos caracteres, que a própria habilidade não tinha consciência de si, era antes um instinto do que um cálculo. que me pedes tu, disse Estela no fim de alguns instantes, que te perdoe, que esqueça a tua imprudência, uma coisa é mais fácil do que a outra. Estás absolvida, fez agora com que eu esqueça. Por que não? Eu consegui fazer com que me amasse, quando a senhora não sabia ainda se eu era mal ou boa. Era feis ela. Tua mãe era tua mãe, mas não te amou mais do que eu. Se alguma vez o reconheceste, não foi ontem, ontem cedeste a um mau preconceito contra as madrastas, e levantaste entre mim e te um espectro, que se pudesse falar seria para te condenar também. Não me queixo, nunca me queixei de coisa nenhuma, quando estimo alguém, perdoe, quando não estimo, esqueço. Perdoar e esquecer é raro, mas não é impossível, está nas tuas mãos. subjugada pelo tom com que a madrasta falara, simples, severo e levemente repassado de tristeza, e aí acedeu a um nobre impulso de submissão. Pegou-lhe nas mãos e beijou-as. A madrasta sentiu nelas uma logrima. Não recusou esse testemunho do coração, e Tel aí apertado ao seio se LHO permite-se a inflexibilidade do espírito. Limitou-se a contemplar o há com os olhos amoráveis de outro tempo. Quando se separaram daí a alguns minutos, alguma coisa dizia a consciência de ambas que não vinham de fundar a paz, mas simples tregoas. Essa persuasão cresceu nos demais dias, porque uma e outra sentiam se mutuamente observadas. Como houvesse entre elas um acordo tácito para não turbar a paz doméstica, Luiz Garcia não percebeu essa situação nova, Jorge ainda menos do que ele. E aí não alterou os hábitos dos altamos dias, conquanto usasse mais alguma cautela, as relações dos dos eram, aliás tão frequentes e familiares como de antes. Uma vez, como a ausência de Jorge se houvesse prolongado além do costume, Iaia mostrou-se-lhe um pouco retraída, e, perguntando-lhe ele o que tinha, respondeu afoltamente, que a ausência amaguara muito. Quatro dias apenas, observou ele. No primeiro domingo de março, Jorge foi ele às onze horas da manhã, e só achou Luiz Garcia e Estela. Iaia tinha ido à casa de Maria das dores. Quando a moça voltou, Jorge e Estela estavam no jardim, ao pé da porta da sala, entre ambos havia uma cadeira vaga de Luiz Garcia, que fora dentro alguns minutos antes. Nenhum dos dos falava nessa ocasião, Estela estalava as unhas, Jorge batia na testa com o castão da bengala. Era constrangimento. Era dissimulação. Iaia não soube decidir, mas o aspecto dos dos deixou-a sem pinga de sangue. No dia seguinte voltou à casa de Maria das dores, sabia do passeio usual de Jorge, queria ver o falar-lhe. A doente não contava com a visita tão próxima da outra. Iaia esteve com ela apenas alguns minutos, e saiu fora, a pretexto de que fazia calor e queria ver a tarde. A tarde era bela, o seu tinha todos os tons, desde o escarlate até o opala, ao nascente, algumas nuvens, raras e finas, manchavam de branco o fundo azul. A casa ficava em uma pequena elevação, e aí assentou-se numa pedra lisa, que servia de banco, e de ali circulou um olhar pelo horizonte, depois desceu os olhos à cidade e ao mar, e esse espectáculo, tão saído delas, levou-a aos tempos, não muito remotos, em que entre ela e o pé nenhum coração viera interpor-se. No meio das reflexões, viu parar um homem, ao longe, era Jorge, vinha a pé, em etatude de quem medita. Passaria ele sem a ver? Ergueu-se, viu o aproximar-se, parar de novo e olhar na direcção da casa. Cortejou-o de longe e fez-lhe signal para que subisse. Jorge obedeceu sem dificuldade. Maria das dores, doente de uma paralisia, ficou estupefacta quando viu entrar um desconhecido pela mão de Iaia. Interrogou a moça com os olhos, e Iaia, depois de um instante de acanhado silencio, respondeu com desgarre, é meu noivo, que vem véuá. Quero que o conheça e não diga nada a ninguém, ouviu. Dizendo isto, aproximou-o a mais da paralítica. A boa velha contemplou-o alguns instantes, disse-lhe algumas palavras de conselho, pediu-lhe que fizesse feliz a sua filha de criação, e não obteve dele uma palavra ou um gesto de assentimento. Supó-o comovido, mas ele estava simplesmente atônito. Saindo fora da casa, assentaram-se à porta, na mesma pedra, a sais larga e extensa para Duz. Foi preciso dizer-lhe aquilo, explicou Iaia, porque eu desejo conversar com o senhor, e os noivos conversam mais à vontade. Demais, ela não é só paralítica, tem a vista fraca, amanhã posso substituir o sem que ela dê pela mudança. Agora falemos de nós e da quele a carta. E antes da carta, diga-me, sabia que eu estava aqui? Não, mas não vim até estes lados sem esperança de a encontrar. Já que fala na carta, deixe-me dar-lhe uma explicação, se a não dei até hoje, é porque não quiser voltar a um assunto, aborrecido para a senhora e para mim. Para o senhor? Para mim. Iaia apertou-lhe a mão com força vá, disse, também tenho de lhe dizer alguma coisa grave, mas ouçamos primeiro a sua explicação. Oh, custa pouco, acudiu Jorge. Escrevi o esboço da carta por me parecer que podia ser-lhe agradável. Lembrasse que uma vez me havia falado naquele sentido. Duvidei mais tarde, e disse LHO. Contudo, havia tanta incerteza e contradicção entre suas palavras e acções, que não era difícil supor alguma coisa, a paixões que começam assim caprichosamente. A carta era um meio de dizer ao pretendente que seus suspiros podiam não ser inúteis. Era isso, só isso. Confesso que adoptei o papel mais passivo, desinteressado, e não sei até se, creio que a senhora já o qualificou de ridículo. A forma podia não ser grave, mas a intenção era afectuosa, e se merecia um riso, também merecia um aperto de mão. Esboçada a carta, não a mandaria sem mostrar o ar, foi o que fiz, mas sua reprovação foi tão eloquente, que me fez cair em mim e reconhecer que a carta era demais. Era de menos. Queria então que fosse eu próprio a Buenos Aires. Perguntou Jorge sorrindo. Queria, se ao chegar-lhe disser se pense em outra coisa, e a não ama. Para isso, basta que lhe não diga nada. Não o ama, repetiu a moça, não o ama, não o ama. Desta vez é sírio e definitivo. Que admira. Replicou a moça com gravidade. Não lhe parece a coisa mais natural do mundo que uma moça não ame o Procópio Dias. Não sei o que são os outros homens, poucos tenho visto, nossa vida é tão retirada. Mas, enfim, não me parece que o Procópio Dias seja o homem de se ficar morrendo por ele. E contudo ele morre por mim. Meu coração perdoe, é o mais que pode fazer. Aceita-o seria impossível. Já reparou nos olhos dele? Tem às vezes uma expressão esquisita, que não vejo nos olhos de papai nem nos seus. Não gosto dele, não poderia gostar nunca. Desta vez foi Jorge que lhe apertou a mão. Tem razão, disse ele, se o não ama deveras está tudo acabado. Não lhe digo que ele fosse um noivo perfeito, não podia ser, mas aceitável era. Hoje percebo que entre a senhora e ele há alguns contrastes, mas o que é que não concilia o tempo? Esqueça o que lhe disse a tal respeito, e assentemos não falar mais de semelhante assunto. Provavelmente não escreverei nada, é duro dizer a um homem que todas as suas esperanças são Vênus. A paz do meu espírito não valerá esse sacrifício. Vale mais, posso fazer o óleo e a refletiu. Não, não é preciso, não lhe diga nada, ele há de entender tudo. Como fizessem uma pausa longa, viram duas ou três pessoas, que passavam embaixo, olharem para cima com certo ar curioso e indiscreto. Jorge ergueu-se. Estamos dando na vista, disse ele, tão disso porque somos dos namorados, sente-se, disse Aya em tom intimativo. E continuou que perde o senhor com isso. Dirão que não tem mau gosto em amar uma moça bonita. Se dissessem que éramos dos namorados, erravam de certo, porque eu sei, eu suspeito que a senhora ama a outro. Uso dos meus direitos de confidente, exigindo que me diga a verdade. Toda, respondeu Yaya, e era esse o ponto grave de que lhe queria falar. Ainda uma vez, o senhor estima-me. tem-me amizade sincera, pois duvida. Eu duvido de tudo e de todos, até de mim. Mas enfim, preciso de alguém que me ouça, a quem eu conte o que penso e o que sinto, e até o que receio, porque também receio, e há horas em que tremo sem saber de que. É verdade, há ocasiões em que me parece que uma grande infelicidade vai cair sobre mim, e daí a nada penso justamente o contrário, penso que vou receber maior felicidade do mundo, e fico alegre como um passarinho. Coisas de criança, não é? Não, coisas de moça. É certo que ama. A quem? Yaya olhou para ele algum tempo, satisfeita da impaciência que parecia ler-lhe na fronte. Respondo que sim e que não, disse ela. Se me pergunta a quem amo, digo-lhe que não sei, não amo ninguém, mas sinto alguma coisa misteriosa e esquisita, e não sei, desconfio, não sei que seja. porque que as mesmas coisas que me eram indifference agora me parecem interessantes e até chego a supor que me falam. Ainda há pouco, antes de o ver, estava a olhar embebida para o seu, coiçai sem pensar, mas ainda assim curiosa ou ansiosa, olhava para o seu e para o mar, o coração apertou-se-me, depois alargou-se-me como se quisesse devorar tudo. Há dias em que me levanto alegre e viva, como uma criança, papai diz que são os meus dias exos. Há outros em que tenho vontade de quebrar tudo, e não digo mais de duas palavras em cada hora, são os meus dias negros. Ouço às vezes uma voz que me fala, penso que é alguém e reconheço que a voz é da minha própria imaginação. Tudo será imaginação, creio, mas é tão novo e tão bom. Em todo caso, parece-me extraordinário, e se não é loucura. É verdade, às vezes penso que vou ficar doida, e nessas ocasiões tenho medo. Será isso? Não, acudiu Jorge, não é loucura, é sabedoria, é a grande sabedoria da natureza. Isso que sente, não será amor, mas é a necessidade de amar, é o rebate que lhe dá o coração. Alguém virá um dia, e a voz anônima que a senhora costuma ouvir, lhe falará então pela boca do homem que o coração lhe apontar. Iaia escutava-o como encantada, mas sem olhar para ele. Quando Jorge acabou, fez-se entre ambos uma longa pausa. A moça tinha os olhos no horizonte onde as cores da tarde desmaiavam rapidamente. Jorge contemplava a tomado de interesse e até de inveja, compreendia os primeiros sobresaltos desse coração em flor, e dizia a si mesmo que há sensações que o tempo leva para não restituir mais. Iaia acordou de suas reflexões. Francamente, disse ela, o senhor não se ri de mim. Rer. A senhora não me conhece. Não há que rir de sentimentos sinceros, e seria praga muito mal a confiança de que me dá prova. Não me julgue um espírito vulgar, papa e faz-lhe muitos elogios. Rede saber, ou fica sabendo que minha natureza se patisa com o que está acima do comum. A senhora vale muito, posso dizer que a dos mises eu ainda a não conhecia, não tente a minha vaidade, interrompeu iaia, prefiro que me dê um bom conselho. Dou-lhe um, disse Jorge depois de curta pausa, resista um pouco a essas sensações, cujo excesso pode perturbar-lhe a existência. Não é só o coração que lhe fala, é também a imaginação, e a imaginação, se é boa amiga, tem seus dias de infidelidade. Dê um pouco de poesia à vida, mas não caia no romanesco, o romanesco é perfido. Eu, que lhe falo, lastimo não ter já essa ordem de sentimentos em flor, e contudo não sei se ganharia com elas. Que? Não seria capaz de amar. Meu coração não envelheceu ainda. Entendo, amaria hoje de outro modo, de outro modo, e tão sinceramente como dê antes, um amor de olhos abertos. Penso que o amor verdadeiro, ou ao menos o melhor, é o que não vê nada em volta de si, e caminha direito, resoluto e feliz aonde o leva o coração. Para que servem os olhos abertos? A senhora quer saber muita coisa, disse Jorge sorrindo. Não basta que o coração lhe diga, ame a este, é preciso que os olhos aprovem a escolha do coração. Admira-se. Ouça-me até o fim, eu desejo preservar o há de alguma escolha má. Eleja um marido digno, um espírito que a entenda, que a admire, um homem que a possa orar, não se deixe levar dos primeiros olhos que pareçam responder aos seus. E aí abaixou a cabeça. Não acharei nenhuns, disse ela, eu creio que este amor morrerá comigo. Como essa ideia parecesse entristeceu a uma sombra de superstição romanesca. Pegou-lhe na mão, viu-a estremecer, recusar LHA e cruzar os braços. Tem medo de mim. Disse ele ao cabo de um instante. Tenho. Jorge calou-se. Com a bengala entrou a reproduzir no chão umas reminiscências de geometria. Sentia-se atalhado, curioso, e tanto desejava como lhe custava sair dele. Não chegava a entender a claramente, a verdade, quando ia a tocar o ar, parecia inveros e mil. Entretanto, Iaia não rompia o silencio, tinha a fronte pendida e meditava. Talvez meditava na palavra que acabava de proferir, fruto da situação violenta em que ela própria ou os acontecimentos a haviam colocado. Era a rebelião do pudor. De quando em quando, sacudia a fronte como a expelir uma ideia enfadonha ou cruel. Em nenhuma dessas vezes, Jorge disse com brandura, para que nega o a senhora padece, não sei se com razão ou sem ela, mas parece padecer muito. Oh! Muito! E dessa vez a palavra era tão angustiosa, tão sincera, tão vinda do coração, que ele cedeu antes a um impulso de generosidade do que a conveniência de não ser repélido. Segunda vez pegou-lhe nas mãos e pediu-lhe que fosse até o fim da confiança, dizendo-lhe a causa de seus males. Talvez ele pudesse remover-os. E aí a inclinou o rosto sobre as mãos de Jorge. Este sentiu nelas algumas legrimas, vertidas sem soluços. Não passava ninguém, mas ele nem teve tempo de refletir na possibilidade de um estranho. Inclinou-se também e perguntou-lhe afetuosamente o que tinha. E aí a ergueu a cabeça e enxugou os olhos, mas não respondeu nada. A senhora não tem confiança em mim, disse Jorge. Há coisas que se não fazem, outras que se não dizem, algumas ficarão entre mim e Deus, retorquiu ela como se fizesse uma reflexão para si. Depois fitou-o e pediu-lhe a promessa de que não diria nada do que acabava de ver e ouvir. Essa promessa não se faz, está feita por si. Quanto ao seu segredo, não quero violentar o ó, mas tenho esperança de que a senhora mesma o re dizer um dia, eu saberei obter-lhe esse resto de confiança que ainda me nega. Já? Exclamou a moça vendo Jorge levantar-se. repare que a noite vem caindo, não posso ficar nem mais um minuto. Um confidente tem limites. Olhe, não peço muita coisa, mas desejo alguma coisa mais. Confidente é pouco, mestre é ainda menos. Dê-me outro título ou cargo, deixe-me ser seu, seu que. seu, seu irmão. Sim? Não? Disse ela energicamente. Jorge empalideceu, como se acabasse de ver o fundo da alma da moça. A negativa era alguma coisa mais do que um capricho. Não retorqueu, estendeu-lhe a mão. Até quando? Disse ela. Até amanhã. Três minutos depois, Jorge estava na rua. A noite descia rapidamente. Ele não olhou para trás, se olhasse veria a figura de Aia envolta já na meia sombra do crepúsculo. Veria mais, véu Aia reflectir um pouco e espalmar a mão no ar, como uma ameaça, na direcção em que ele ia. Aia entrou na casa da doente. Seu noivo disse esta. Já foi? Quando é o casamento? O dia não sei. E depois de uma pausa mas que se refazer é certo. Ou eu não sou quem sou. quatorze guiando para casa, Jorge ia agitado e inquieto, recapitulava a conversação que escabava de ter com a filha de Luiz Garcia. O acaso propusera-lhe um enigma, o tempo dava-lhe a decifração. Seria a decifração. O espírito do moço recuava, não dava crédito à realidade, pelo menos a realidade aparente, mas esta impunha-se-lhe de quando em quando, e Jorge recompunha todas as circunstâncias daquelas últimas semanas e ainda dos meses anteriores. Que era a esquivança, a rispidez, a hostilidade de Iaiá, se não a máscara de um sentimento contrário, a vingança de um coração atordoado pelo suposto desdém de outro. Esta reflexão vinha tão de molde com os efectos dos altamos tempos, que era difícil achar mais ajustada explicação. Logo depois, considerava que seria absurdo atribuir à moça uma ligeireza e um desgarre inconcília vez com a prudência que reconhecia nela, a despeito dos assomos de travessura intermitente. Impossível! disse ele sacudindo o ombro. Mas esse impossível tornava a descer as regiões da probabilidade, até galgar os limites da certeza. A observação lhe mostrava que Aya tinha audacia no sangue, e a razão lhe dizia que um amor sem freio possui todas as imprudências e vertigens, que umas naturezas são stoicas, outras rebeldes, finalmente, que há situações morais incomportáveis, e que há uma candura de desesetieno ou zélicito não distinguir entre o sentimento que fala e a conveniência que restringe. Esta era a interpretação benavoula, depois vinha a interpretação pessimista. Podia ser que todos aqueles atrevimentos encobrissem um cálculo ou cálculo da ambição, que intentasse trocar a beleza pelo benefício de uma posição ostensiva e superior. Quando essa suspeita lhe brotou no espírito, Jorge não sentiu diminuir a admiração nem a estima, porquanto, a ambição, se ambição havia, parecia ser de boa raça. Mas era impossível combinar o cálculo com as legrimas daquela tarde, e ele as sentira quentes, silenciosas, e não podia crer que uma vida coessa e adolescente possuísse já a arte da hipocrisia. Não há vida tão física ou tão alheia ao sentimento da personalidade, que em tal situação não padecesse, ao menos, trinta minutos de insomnia. A insomnia de Jorge durou mais algum tempo. De envolta com as conjecturas havia um pouco de satisfação pessoal. A certeza ou a probabilidade de que, sem nenhuma acção própria, iniciara nos mistérios do amor, uma alma ainda nova e ingênua, dava ao coração dele alguma coisa da volúpia do egoísmo, sensação que, aliás, diminuiu quando lhe ocorreu que talvez esse amor obscuro lhe houvesse já custado legrimas e desesperos. Ele tinha razão quando dizia não ser espírito vulgar. Afrouxara-se-lhe o ardor dos primeiros tempos, a imaginação tinha o voo mais curto, mas a generosidade juvenil ficará intacta e com ela a faculdade de resentir as dores alheias. Pobre menina! Dizia consigo. No dia seguinte, Jorge examinou detidamente se lhe convinha tornar a casa de Luiz Garcia, ao menos com a assiduidade do costume. A situação moral de I atendia a agravar-se com a presença continua dele, em tês casos, a ausência, era um acto de critério e até de misericórdia. Misericórdia foi o que ele disse consigo, e sorriu logo depois, com um sorriso de modéstia envergonhada. A verdade é que Jorge ansiava por lá voltar, tinha curiosidade de contemplar a sua obra, agora que a descobria ou presumia a descoberto, se não é que a noite lhe trouxerá uma sombra de duvida, e ele queria verificar definitivamente a realidade. De noite foi. Luiz Garcia estava um pouco andado e abatido venha, doutor. Disse ele quando viu entrar o filho de Valeria, este coração é o meu importuno. A mulher procurava animal ó, a filha tinha o terror nos olhos. Jorge auxiliou a família no trabalho de o confortar, três quartos de hora depois a molestia cedia, e tornava ao trabalho surdo da destruição. Luiz Garcia era outro, logo que passava uma dessas crises, tornava-se garrulo e risonho, com o fim de reanimar ele propriu a família, e comunicar-lhe a esperança que lhe começava a faltar. Jorge não se deixou contaminar da ilusão, recordou a sentença do medico e sentiu a próxima extinção daquele homem. Iaya não conhecia a sentença do medico, mas o espectáculo da aflicção do peitinha a prostrado muito. Aparentemente não se lembrava da entrevista da vespera, podia até supor se que, de quando em quando, não se lembrava da presença de Jorge. Jorge achou-a nos subsequentes dias, tal qual era nos outros, menos travessa, porém, e muito mais senhora. ao cabo de uma semana, trazia todos os elementos de convicção ama-me. Pensava ele ao sair dele uma noite. A convicção, por mais que a suspeita houvesse prevenido, atordoou o espírito de Jorge, que nessa mesma noite resolveu não voltar lá, resolução varonil, que durou quarenta e oito horas. Alguns dias, três semanas, decorreram assim na mais aprazível familiaridade. Jorge, se não obtivera o título, exercia realmente as funcções de irmão mais velho, era um guia, um conselheiro, uma autoridade. Escutava-á com interesse, recebia a confidência dos sentimentos da moça, e as ambições de um coração cuja sede parecia contentar-se da água que pudesse conter a própria mão, no primeiro arroio do caminho. Ao mesmo tempo, buscava temperar-lhe o romanesco com uma forte dose de realidade. Durante esse tempo, nenhuma presa igual às daquele atarde veio sacudir o espírito de Jorge, nenhuma logrima lhe caiu nas mãos. Mas, se a palavra não vinha, a voz era insinuante e comovida, às vezes, se os olhos não choravam, luziam ou quebravam-se de um modo pouco comum. Jorge fingia não compreender, mais do que isso, forcejou por se persuadir a si próprio que não compreendia, resultado e o T.I.L., que lhe dava a vantagem de saborear em silêncio o gozo de se saber amado, sem perder o de contemplar uma natureza original, moralmente exuberante e forte, que, além de tudo, tinha para ele a fascinação do mistério. No fim daqueles três semanas encontrarão-se em casa da paralítica. Não houve acordo, mas nada foi casual. amanhã à casa de Maria das dores, disse-aia uma noite, prestes a despedir-se dele. E no outro dia de tarde, Jorge, que havia rariado os passeios daqueles altamos tempos, acertou de caminhar para ele, e com tão boa fortuna, que achou a moça sentada no mesmo banco de pedra em que lhe falara da primeira vez. Outra vez, quando Iaiaele voltou, já encontrou Jorge, ao pé da enferma. Maria das dores estava ainda mais contente com a honra da visita do que com a esmola que ele dissimuladamente lhe levara envolvida em um lenço de ramagens. Jorge animava-a, dizia-lhe que ainda iriam à penha naquele ano. Iaia parou à porta, espantada e contente. Venha, disse a enferma, ande ver como seu noivo está caçoando com a velha. Agradeço-lhe, disse Iaia, creia que ela merece todas as consolações. Na noite desse dia, quando Jorge entrou em casa, um pouco inebriado da entrevista, achou uma carta de Procópio Dias, que o encheu de contentamento. Procópio Dias tinha necessidade de se demorar ainda uns dos Mises. Dos Mises. Era a eternidade. Jorge sentiu-se confortado com a notícia de tão longa ausência que importava a presença, se ela o não amava. Essa reflexão não a fez Jorge, mas a filha de Luiz Garcia, quando ele lhe deu a notícia da carta, que tenho eu que ele esteja ausente ou presente. Ele ou um estranho é a mesma coisa. A eternidade foi um minuto, os dos Mises voaram como um tufão. Um dia, no último desses dos Mises, Iaia disse ao filho de Valeria que achara enfim um marido. Um marido? Repetiu Jorge empalidecendo. Parece que um marido. Não me aprova. Se ainda o não conheço. Não sei se é um marido, continuou Iaia depois de um instante, mas achei o homem a quem amo. É a mesma coisa. Ou que sai. Houve entre ambos uma longa pausa, durante a qual Iaia tinha os olhos fitos no moço, enquanto este não tinha os seus em parte nenhuma, vagavam de um ponto a outro. Iaia repetiu que acharam um marido. É a segunda vez que me diz isso, redarguiu Jorge com a voz trêmula e irritada, se o achou, tanto melhor, casará com ele. Não me disse uma vez que não me deixasse ir com os primeiros olhos que parecessem responder aos meus. Não me disse que era conveniente escolher um homem, o que eu disse foram palavras sem sentido, tornou Jorge, não se dão conselhos ao coração que ama. O casamento vem talhado do seu, segundo diz o povo, outros dirão que vem do acaso, ou é o destino de cada um, ou é uma loteria. A senhora não me pede certamente que lhe diga o número em que há de sair a sorte grande. Compre bilhete e deixe correr a roda. Alguns dias de paciência e nada mais. A excitação de Jorge era extraordinária, mas não foi longa. Alguns instantes de silencio bastaram a aplacar ou diminuir o pelo menos o gesto não traiu a agitação interior. Pálido, sim, estava pálido, mas a voz, se não era firme, perderá a aspereza do primeiro instante. Reflexe depois da nossa conversa, disse ele e não desejo tomar nenhuma responsabilidade em um acto de que depende a felicidade de sua vida. Então, não me estima, é o que é, disse a em voz queixosa. Jorge respondeu com um olhar, e a resposta que ele quisera fosse um simples protesto, transgrediu esse limite, foi um protesto, uma queixa e acaso uma interrogação. Iaia abaixou os olhos, uma onda de sangue lhe avermelhou a face, Jorge viu a ofegante e a canhada durante alguns segundos. Não indagou o motivo, ergueu-se para sair. Iaia retevou pela aba do fraque. Nega-me então todo o auxílio, disse ela. depois de alguns meses de uma vida em que me acostumei a ouvir seus conselhos, o senhor recusa-me este. Que lhe fiz eu? Nada. Jorge saiu que tenho eu que ela ame, que se quer ou não se quer. Sou eu, sou o pei. Seu tutor? Quando assim falava, sentia dentro de si uma resposta, a consciência desvendava-lhe a realidade. Sim, tu amas, dizia-lhe ela, tu não fezes outra coisa a dos mises, deixaste te envolver nos fios invisíveis, não sentiste que essa intimidade de todos os dias era a gata de água que te cavava o coração. Ah! Tu querias saciar a curiosidade e sair dali sem deixar alguma coisa, sem receber também alguma outra coisa. Não se brinca com um inimigo, e ela o era, e continuará a céu, ó, porque tu estás definitivamente atado. A esta voz importuna e verdadeira, Jorge ergue aos hombres. Tentou refugiar-se no somno. o somno rejeitou o odysse. Então fumou, desceu a chácara, fatigou o corpo para melhor adormecer o espírito, mas a lua que batia no repuxo mostrava-lhe, ora um casebre de Santa Tereza, ora uma varanda da Tijuca, como se fossem o verso e o anverso da medalha de seu coração, toda a história da vida que ele vivera até ele. A diferença entre uma e outra dessas duas fases é que presentemente o desengano não o levaria à guerra, nem lhe daria os desesperos do primeiro dia. Não, Jorge levantou-se na manhã seguinte um pouco atordoado, mas não inteiramente abatido. Sentia alguma opressão moral, um desejo de saber quem era o adversário preferido. mereceu a ia. Que a merecesse, embora, ele tinha um direito anterior e superior, desde que a amava, excluía todos os outros. A força de pensar naquilo, chegou a entrever a realidade, perguntou a si mesmo se a declaração da moça não seria antes um estratagema. podia ser, tinha-a visto corar, inclinar o colo, ficar por algum tempo acanhada e comovida. Essa conjectura desabafou-lhe um pouco o espírito, e, por isso que era a conjectura da esperança, não tardou em transferir-se à evidência. Relembrou todas as acções de suas palavras, as circunstâncias e os termos de reconciliação, as legrimas sem motivo, a paciência, o interesse, o gosto de o conversar, finalmente, esse que misterioso que divulga a uma alma a preferência de outra. Quando pouco a pouco lhe penetrou no coração essa ideia, Jorge reconheceu que havia sido precipitado. queria escrever-lhe e recuou, queria lá voltar, mas resolveu o contrário. Se é um estratagema, pensou ele, ela terá nisto o seu castigo, se verdadeiramente ama a outro, que vou lá fazer agora. Pensou isto, pensou mais, só não pensou em Estela. E aí a não se pode conter. ao cabo de sete dias de ausência determinou ir ao lugar onde mais de uma vez encontraram o filho de Valeria. Vai chover, disse Luiz Garcia, guarda a visita para amanhã. E aí a teimou na resolução é uma nuvem que passa, disse ela, ensaindo a lua verá como o tempo fica limpo. Estava inquieta, preocupada, tinha estremecimentos nervosos, não atendeu à segunda observação do Pei. O Pei dizia-lhe que não havia necessidade de desobedecer para realizar um capricho. Como repetisse a expressão, Eaya ficou pálida e não ousou responder, mas Estela, que assistia calada aos conselhos de um e à resistência de outro, disse sorrindo a enteada, vá, seu Pei deixa ele agradecer a intervenção, mas, quando os olhos das duas mulheres se encontraram, detiveram-se por um instante longo. Poucos minutos depois chegava a moça à casa de Maria das Dores. Despediu Raimundo, a porta estava aberta, entrou da sala onde se deteve, ouviu em outra sala interior a voz de Jorge. Não se esqueça, rei de entregar-lhe isto, quando ela vier, não mande lá a casa, é um livro. Eaya entrou. Não contava comigo, disse ela. Não, por isso deixava-lhe este livro, respondeu Jorge tirando o embrulho à doente e entregando-o à moça, é um romance, creio que lhe falei nele uma vez. Eaya tomou-lhe o livro, abriu-o, foliou-o com sofreguidão, como certa de achar uma página marcada. Estava marcada uma página, e a marca era um bilhete. abriu-o, dizia assim, a senhora deu-me uma vez um título que eu esperei viesse a ser verdadeiro. Diga-se me enganei, se o seu lhe destinou outro noivo, ou se meu coração pode ter ainda uma esperança. Não lhe custará muito, não custa muito uma simples palavra. Enquanto ela lia rapidamente estas linhas, e tornava-as a ler, Jorge afastou-se até a sala da frente. A carta era das que não permitem a presença do autor, precisam do prestigio da ausência, são, para assim dizer, expressões truncadas que a imaginação perfazia amplia. Jorge ia a sair, quando ouviu o rumor dos passos de Iaia, deteve-se a esperar a resposta. A moça parou deante dele, e entre ambos houve um momento de silencio e hesitação. Cego. Disse enfim Iaia estendendo-lhe as mãos com um ar de simplicidade e confiança. Jorge recebeu-as nas suas, e a linguagem que a alma não quis confiar do lábio do homem, elas a disseram com os olhos, durante alguns minutos largos. Jorge perguntou finalmente é certo. Ama-me, e aí assingiu-lhe o pescoço com os braços, e inclinou a cabeça com um gesto de submissão. Jorge inclinou-se também, e nos cabelos, nos fios de cabelo, que lhe pendiam na testa, pousou o mais puro e fugitivo dos beijos. Ao contacto daquele labio, Iaia enrubeceu e estremeceu toda, mas não fugiu, não retirou os braços, deixou-se ficar subjugada e feliz. Homero conta que Vínus, descendo ao campo da batalha entre gregos e troienos, saiu dele ferida e ensanguentada. Iaia teve a sorte da diva homérica, interpondo-se entre Jorge e Estela trouxe dele ferido o coração. Naquele espaço de alguns mises, obra de paciência e luta, de violência e simulação, para o qual fizera convergir todas as forças morais, não suspeitou que, vencendo ao outro, podia vencer-se a si mesma. Queria ser uma barreira entre o passado e o presente, sem cogitar na dificuldade do plano, nem nas consequências possíveis dele. Sobretudo, não pensou na moralidade da acção. Que podia ela saber de isto? A suspeita ia até admitir a persistência do amor no coração da madrasta, mas não lhe atribuia mais do que uma aspiração ou saudade silenciosa, não sabia mais. Para combater esse inimigo inerte, é que pós encampo a porção de astúcia que a natureza lidera, as graças do rosto e a rara penetração de espírito. E aí a transpôs a soleira e saiu, precisava de ar, de espaço, de luz, a alma cobiçava um imenso banho de azul e ouro, e a tarde esperava a trajada de suas pérpuras mais belas. Jorge acompanhou-a, a comoção dele era sincera e forte, mas menos intensa, menos desvairada que a de Iaia, cujos olhos pareciam dizer a tudo o que a rodeava, desde o sol poente até o último grelo de capim olha aí, vede as bodas do meu coração, este é o meu amado. Perto da noite, Raimundo veio buscar o A, Jorge acompanhou a Iaia, lembrou-se de traçar com um grampo, no musgo que revestiu aqueducto, o nome de Jorge e a data, instando com ele, Jorge escreveu também o nome de ela. Raimundo sorria entre dentes. Em caminho falaram do presente e do futuro, e, em um intervalo, tocaram levemente no passado. Sabe que eu tinha um desgotosinho? Disse Iaia. Jorge interrogou-a com os olhos. É verdade, um capricho, continuou ela. Quisera que o senhor nunca tivesse gostado de outra pessoa, e é bem possível que não seja este o primeiro amor de seu coração. Não é, respondeu Jorge depois de um instante de reflexão. Amei uma vez, há muito tempo, mas todo esse passado acabou. Está certo de que acabou. Criança, que noiva receio nunca de um amor antigo, começado e acabado, antes de ela ser amada também. Que o novo amor seja sincero e fiel, eis o que se deve pedir e exigir. Quanto ao passado, é como os difuntos, reza-se por ele, quando se reza. Tenho medo de almas do outro mundo, tornou Yaya sorrindo. Yaya mostrou-se tão expansiva em aquela noite e nos seguintes dias, derramou de tal modo a vida que a enche a que Estela compreendeu tudo o que se passava entre a enteada e Jorge. Aos amores, aliás verdadeiros, a que precedem muitas contrafacções, primeiro que a alma os sinta, tem despendido a virgindade em sensações íntimas. Yaya ignorava tudo, não soletrar ao amor, aprender a ódio um lance. Trazia o coração intacto. Seu acordar foi uma aurora súbita, mas rutilante e límpida. No meio da embriaguez que lhe dava o novo sentimento, não cogitou nas possíveis consequências dele, não perguntou a si própria se era verdade que no coração da madrasta havia uma saudade ou uma esperança silenciosa, e se isso podia ser a raiz de largos odios e dissensões domésticas. Não interrogou o futuro. Fenômeno curioso. A lembrança do Pei foi por um instante esquecida, o egoísmo do amor devorou a quinze e a fronte de Estela não tinha a tristeza dos vencidos. O amor persistia no coração, como um mau hóspede, e o espectáculo daqueles altamos mises não fizera mais do que irritar o mas a força moral de Estela subjugou o a luta fora longa, violenta e cruel, a consciência do dever e o respeito de si própria acabaram vencendo. Talvez não fosse difícil perceber, por baixo da serenidade do rosto, o cansaço que deixam as grandes tempestades morais. A tempestade ninguém LH a viu. Não obstante, no dia em que a paixão dos Duzli pareceu evidente, Estela sentiu rugir-lhe no coração um vento de colheira, vento forte e instantâneo. Dessa vez, o olhar penetrante de Aya não pode ler no fundo da alma da madrasta, e por ventura lhe diminuiu a suspeita, quando a viu contemplar sem irritação nem abatimento a situação nascida de seu esforço único. Entretanto, a molestia, que solapava a existência de Luiz Garcia, agravou-se por aquele tempo, e o enfermo foi compélido a pedir alguns mises de licença. Chamado a véuó, o médico reconheceu que a enfermidade tocava ao desenlace, e com a enfermidade a vida. Não o disse à família, mas não o escondeu de Jorge, quando este diretamente LHO perguntou. Está condemnado à morte, disse ele, a molestia devorou-o lentamente, mas com segurança. Pode viver dos a três meses. Jorge ficou aterrado, os acontecimentos tinham tomado tal feição, que ele já pedia a vida de Luiz Garcia. Quem LHO disser a alguns enos antes, não somente padeceria com a morte do enfermo, mas teria de ver padecer Lhaya, de cuja adoração filial era testemunha, e chegava a receiar que o golpe lhe fosse fatal. Nada disse, afectou tranquilidade e indiferença, mas entendeu que os sutessus o designavam a proteger a família e dispunha-se a assumir esse papel, quando fosse ocasião. Estela não receiou menos do que na molestia anterior, mas dessa vez não interrogou Jorge, conquanto ouve-se falar ao médico. Nos altamos tempos, o seu silencio era mais contínuo e habitual. Parecia desinteressada de tudo, menos do marido. Suspeitou da gravidade da molestia, interrogou o médico, e ouviu deste palavras de esperança, não lhe peço esperanças ilusórias, disse Estela, peço-lhe que me diga toda a verdade. A verdade é cruel de dizer. Perdido, disse ela com voz surda. O silencio do médico foi a confirmação de aquele a palavra. Estela sentiu fugir-lhe todo o sangue, mas não soltou uma logrima. Pode reflectir no perigo de ser vista essa denuncia do mal, e dominou-se. Quando se achou só consigo, deu livre campo às angustias, encarou a catastrofe e pensou nas consequências da morte e no incerto futuro que aguardava dentro de poucos dias. O futuro trouxe-a ao presente, o presente levou-a ao passado. A vida só lhe dera alegrias medias e dores máximas. Não foi a paixão que a levou ao casamento, mas somente a conveniência e o raciocínio. No casamento achar os sentimentos de apreço, a mútua consideração, a brandura das relações domésticas, esse fogo, porém, cuja intensidade não dura, mas que é o férvido sol dos primeiros dias, precursor necessário da tarde repousada e da noite tranquila, esse fogo, essa fusão de duas existências, esse ardor expansivo, condição de sua natureza moral, não os conheceu Estela. Ou o destino ou o orgulho privou a de achar no casamento a paixão sanctificada. Pois bem, se alguma coisa podia compensar-lhe a falta, era a longa duração de uma felicidade segura, embora tibia, era envelhecer sob a monotonia de um horizonte sem sol nem tempestade. O destino negava-lhe a compensação. Não tinha Estela ao pé de si com quem repartisse as tristezas. O peixe seria o último de todos. A viúves deixa o Aia sem família. Esta ideia trouxe outra a de apressar o casamento da enteada, de modo que nenhum vínculo moral lhe sobrevivesse ao marido. Uma noite, tendo Luiz Garcia adormecido, Estela deu a perceber a enteada que o estado do pei era grave. E Aia empalideceu. Jorge fez um gesto de reprovação. A molestia não é leve de certo, disse este, nas não se segue daí que se deva, tudo se deve prever, tornou Estela. Pela minha parte, entendo que prevenir um caso fatal não é fazer com que ele se dê. E Aia sabe o amor que lhe tem seu pei, seria para ele uma fortuna poder abençoar. Vamos lá, continuou ela, pegando nas mãos de um e de outro, porque é que se não casam. Momentanearmente acanhados, nenhum usou. E Aia olhava espantada para a madrasta. O silencio é uma maneira de responder, continuou esta, querem dizer que concordam comigo, não é? Nesse caso, seremos três para fazer a coisa mais simples do mundo, que é casar duas criaturas, que se amam. Por que não a pede o senhor amanhã? O casamento pode ser feito dentro de poucos dias, a capuxa, coisa simples. E Aia tinha enfim saído do primeiro instante de estupefacção mas, papai, está mal. Disse ela. Todos nós estamos mal, apesar de termos soda, respondeu Estela, em um dia se ia a casa. A doença dele é grave, é coração, tem razão, interveio Jorge, podemos concluir tudo em poucos dias, duas semanas, quando muito, ou três. Jorge não ficou pouco impressionado da intervenção de Estela. Conhecendo os sentimentos que a distinguiam, admirava essa impassibilidade moral que esquecia ou fingia esquecer. Depois examinou-se a si próprio, sentiu que o amor que o dominava agora, posto fosse profundo, não era violento, não lhe queimava o coração. Comparou-se ao que tinha sido, e esse cotejo, no primeiro instante, não foi importuno, foi antes licção e filosofia. Mentalmente sorriu. Era ele o mesmo homem. Outrora caminhará resoluto as soluções trágicas, agora, com igual sinceridade, entregava o coração a outra mulher. Na fronte desta mal ousar arroçar um músculo medroso e casto, ele, que fizerá a China da Tijuca. O homem não era o mesmo. embora a isenção presente, Jorge experimentou um pouco da nostalgia do passado, sorria sem amargura, mas com um travo de melancolia. Aquele orgulho é ainda maior do que eu pensava, dizia ele. No dia seguinte, Procópio Dias veio acordar o em casa. Quando chegou? perguntou Jorge. Ontem de tarde, a primeira visita que faço é esta. Demorei-me mais do que queria, mas enfim, cá estou, cá estou, e mais magro. O senhor é que me parece mais gordo. Procópio Dias falou cumpridamente da política argentina e da magistratura de Buenos Aires, falou também um pouco das mulheres plétinas. De quando em quando, abria um claro, como para deixar que o outro intercalasse alguma coisa menos estrangeira, Jorge, porém, falava pouco e sem apetite, o constrangimento dele foi visível quando Procópio Dias o interrogou acerca da família de Luiz Garcia, respondeu-lhe sem interesse. Procópio Dias fitou-o durante alguns segundos, as rugas da testa engrossaram-se-lhe extraordinariamente. Iaia! Disse ele, parece-lhe então que nenhuma esperança. Fez uma pausa, Jorge preencheu-a com um sorriso descorado, mas assais explicativo. Procópio Dias começou a farejar a realidade, mas nenhuma das linhas do rosto denunciou a impressão que esta lhe causara. Após um silencio largo, entrou a rir de bom humor quer que lhe diga uma coisa. Perguntou ele, saiba que volto curado. Quando penso na molestia tenho vergonha, é verdade, tenho vergonha da figura que fiz. Já sou muito maduro para cavalarias altas. A doença ainda me durou algum tempo, sarei com a mudança de clima, o amor, ao menos na minha idade, é uma espécie de beriberi. Reitercerido de mim, é justo, porque eu não faço hoje outra coisa. Jorge contestou com um simples gesto, mas Procópio Dias falava com tanta naturalidade, ria com tamanha franqueza, que a explicação deu à conserva a vida que ela tendia a perder. Jorge foi mais expansivo, mais alegre, não lhe confiou a nova situação, mas o segredo parecia debruçar-se-lhe das pálpebras e dos cantos da boca. Essa alegria era um respiro da consciência, que se sentia um pouco vexada em presença daquele homem, cuja confiança fora a origem de seu recente amor, era também a satisfação de não ter conseguido ligar-o à filha de Luiz Garcia, cassorce ou repugnante, hibrido, cujo resultado seria dar à moça uma longa amargura sem incerteza de resgate. Quando Procópio Dias saiu dele ia suspeitoso da realidade mas a outra dizia ele consigo. Sacudiu os ombres e não ficou mais tranquilo. Levava já no peito um pouco de impaciência e irritação, tinha a fronte obscurecida por uma nuvem. Mais tarde o alumiou a um clarão súbito, ainda que frouxo, era um reflexo de esperança. Talvez houvesse julgado com precipitação, era possível atribuir à reserva de Jorge, não à competência pessoal, mas a uma maneira de entender as máximas do decoro. Quem sabe ele podia ter se arrependido de haver permitido tanto. Essa reflexão arejou um pouco o espírito, sem lhe tirar de lá o miasma corruptor. Era força conhecer a verdade. Nesse mesmo dia, foi ele à Santa Tereza. Luiz Garcia considera ele aquele amanhã à mão da filha. Na ocasião em que Procópio Dias ele entrou, tinha a ele ao pé de si, e contemplava-a com amor e só duas vezes saudade, porque também a morte os viria desunir. Entre si recordava os tempos em que ele e ela eram, um para o outro, toda a terra e todo o seu, e perguntava à natureza se era justo sobrepor ao primeiro vínculo outro vínculo estranho, e a natureza lhe respondia que não somente era justo, mas até necessário. Então o Pei sentia-se feliz com a felicidade da filha, cujo egoísmo lhe ensinava a abnegação. Se ela devia amar a outrem, que faria ele mais do que ceder? Quanto ao noivo eleito, merecia-lhe todas as aprovações, era o único estranho que lhe penetrara um pouco mais na intimidade, amante, bem que isto e opulento, podia dar à moça, além da felicidade do coração, todas as vantagens sútias, ainda as mais solidas, ainda as mais frívolas e esse homem obscuro, enfastiado e cético, saboreava a aventura que a filha iria achar no turbilhão das coisas, que ele não cobiçara nunca, uma noite bastou a Procópio Dias para conhecer a situação, não obstante as declarações do pretendente, que aceitou como sinceras, Jorge buscou dissimular o a se Procópio Dias não tornasse a ver a moça, é possível que o tempo lhe abafasse a paixão, mas viu a, e viu a mais bela do que a deixara, e a outra, dizia ele. Dessa vez a pergunta não passou vagamente, trouxe uma ideia consigo, deante da qual Procópio Dias chegou a recuar. Esse ideia era envenenar na própria origem a afeição recente, nada menos que denunciar a madrasta a enteada. Se alguma coisa pudesse atinuar a perversidade de semelhante recurso, era a persuasão que ele tinha de que diria a verdade. Cria deveras no amor secreto dos dos, com algum esforço poderia fazer supor que o casamento da filha de Luiz Garcia era uma sugestão da madrasta. Ele próprio achava essa combinação verose mil, conveniente, reparadora. Maga não! Há duas amarras! Dizia o pretendente em tom surdo. A ocasião veio um pouco irritada com a assiduidade de Procópio Dias e a confiança que parecia renascer nele, e Aya assentou de lhe dizer francamente que estava prestes a casar. Procópio Dias empalideceu. Supunha apenas provável o que era já definitivo. Olhou longamente para ela, a extinção da esperança não implicava a extinção do desejo, pela contrário, vinha Pungió e Assulauó seus olhos mostraram então duas expressões diversas, a primeira involuntaria, a mesma com que os dos velhos de Israel espreitavam a filha de Elcias, um olhar terreno e mal, a segunda voluntaria, não de queixa, não de suplica, mas de lastima. A ideia ruim tornava a arder-lhe no saribro. Não sabia, disse ele, depois de curta pausa. Com quem? Com o doutor Jorge. Ah! Procópio Dias riu com a testa, e tornou a deitar-lhe um olhar de lastima pobre moça. Murmurou ele entre dentes. E aí afitou-o severamente, depois, sorriu e perguntou com alguma ironia, não aprova a escolha. A escolha é excelente, disse ele, mas há circunstâncias que fazem do áptimo péssimo. Ouça-me, a senhora sabe que eu a amei, supõe talvez que já não a amo e engana-se, amo-a como no primeiro dia. Tive ideia de casar com a senhora, perdi a ideia, mas guardei o sentimento. Talvez isso lhe diminua a sinceridade das minhas palavras, mas eu cedo a voz da consciência, sem calcular com a sua aprovação. Fez uma pausa. Acabe, disse a moça. Há coisas que um coração inexperiente não pode entender, coisas que talvez se lhe não devam referir. Quero um conselho. Não aceite o casamento, disfaça-o, não para casar comigo, mas disfaça-o e a fez-se pálida. Procópio Dias, pasmado do próprio arrojo, compreendeu que havia ido muito longe naquelas poucas palavras, mas já não havia meio de as explicar de modo verosimil. Como se fizesse um monólogo interior, abanava a cabeça ou levantava a ponta do labio, enquanto os olhos, perdidos no ar, tinham o aspecto vitrio das fortes concentrações. E aí a olhou para ele atônita e confusa, não sabia o que pensasse, não podia ou não queria entender. afinal, colingido todas as forças, perguntou audazmente por que motivo lhe cumpria desfazer o casamento. Qualquer que seja o motivo, disse ele, não lhe aconselho que o aceite logo como decisivo. Refleta antes de resolver, a responsabilidade será sua, do mesmo modo que o beneficio há de ser seu. meu conselho é que o desfaça. Porque muitas vezes o casamento é, é uma máscara, uma. Seu noivo ama a outra pessoa que tem. E aí a fizer a selivida. Terror, indignação, abatimento, sua alma passou por todos esses estados, padeceu-os até simultaneamente, sem que a boca achasse uma só palavra de resposta ou de protesto. A delação fulminará-á, nunca Procópio Dias chegou a compreender o motivo de tamanho e tão súbito efeito. O efeito aterrou-o em parte, e em parte o consternou, alguma fibra lhe ficará intacta, no meio da decomposição moral de todo o seu ser, essa bastou a resentir o golpe que ele mesmo vibrará. Outra? Que outra? Balbuciou Yaya segurando-lhe um dos braços. Procópio Dias abanou a cabeça solenente, como a dizer que não podia ir mais longe. A esse gesto seguiu-se um silencio largo, durante o qual a moça pode vencer a primeira comoção e refletir sobre o que lhe convinha entender. Ama a outra. Disse ela. Quem quer que seja essa rival, já agora o noivo é meu, e é natural que me ame mais do que a ela. visto que prefere casar comigo. Não obstante a firmeza que procurava dar a palavra, a palavra era difícil e a voz parecia morrer-lhe na garganta. Procópio Dias compreendeu que a comoção estava apenas dominada, e que o veneno penetrará abaixo da epiderme. Era a primeira vez que lhe via esse aspecto dolorido, antes de embarcar, conhecia a menina caprichosa, depois do regresso, achou a senhora refletida, naquela ocasião, a dor, oculta embora, como que lhe dava um encanto mais. Efectivamente o rosto de Aya atraía o estado do coração, os olhos não correspondiam ao esforço que ela fazia para os fixar. Se lhe parece, esqueça o meu conselho, disse ele, e não me leve a mal se lhe preguei um susto. Talvez o susto haja passado. Não importa, creia que há casamentos impossíveis, casamentos destinados a... Não sei a que, pode ser que há coisa nenhuma, ou a coisa muito grave, muito grave. Cale-se. Rugiu surdamente a moça. Procópio Dias continuou, uma só palavra, disse ele. Red atribuir ao despeito o aviso que lhe dei. É verdade, há uma grande porção de despeito em mim. Por que lhe falaria eu, se não tivesse um motivo pessoal? Esse homem traiu-me, eu tinha lhe confiado o depósito do meu amor, ele abusou da confiança, fez-se amado em meu lugar. Não me queixo da senhora. A senhora não me devia nada, um pouco de cipatia, talvez, no futuro, pode ser que me deva também um pouco de gratidão. Procópio Dias saiu logo depois destas palavras. Estava satisfeito, desde que pode formular em um ou dos raziocínios o sentimento oculto que o fazia agir, achou nele a legitimidade de tudo o que acabava de dizer. Era um duelo, receberam um golpe na espadua, respondia com outro no coração, mais certeiro e provavelmente mortal, e se não era duelo, era emboscada por emboscada, direito de represalia. Prostrada com o golpe que acabava de receber, Iaia não teve sequer as legrimas do desespero nem as da indignação. Há dores secas, como a colher as mudas. A suspeita, que o tempo devia carcomer de todo, e que o amor de Jorge ia já tornando problemática, essa ruim suspeita renascia tão vivais e pertinais como alguns meses antes, quando arrancou aos olhos de Iaia as primeiras legrimas de mulher. Não podia crer que o amor de Jorge não fosse sincero, era ó, parecia ó, ao menos. Mas a existência do outro amor, não era já o coração que LHO dizia, era uma voz estranha que havia delatar, circunstância nova, que fazia convalescer a dúvida anterior, até o ponto de lidar todos os vícios da realidade. E Iaia sentia-se arrojada outra vez ao vasto e escuro espaço de suas antigas cogitações, erma, desamparada de toda protecção humana, não lhe restava mais que duvidar e gemer, até achar na própria ductilidade de seu espírito a força que lhe não podia dar nenhuma origem exterior. A madrasta foi ter com ela meia hora depois de sair Procópio Dias. Pouco antes, o marido tivera tamanha aflicção, que Estela chegou a receiar o último golpe, agora ficava prostrado. Estela apareceu a enteada com o olhar ainda assustado e o passo mal seguro, Iaia não viu essa mudança, nem ouviu as primeiras palavras com que ela lhe falou do pei. Olhava só, enquanto o coração parecia querer despedaçar-lhe a arca do peito. Iaia, ande ter com seu pei, seu pei está hoje muito doente. Vendo que a moça não se movia, Estela lançou-lhe o braço à roda da cintura vamos, disse. Iaia estremeceu toda, depois, metendo-lhe as mãos nos ombres, empurrou-a violentamente e caminhou para a porta. Iaia! bradou a madrasta. A enteada voltou-se, e, estendendo o dedo sobre os lobios, impós-lhe silencio. O olhar desvairado e inconscio parecia antes de loucura que de indignação. Estela ficou estupefacta. Luiz Garcia foi o laço que ainda pode conservar atadas essas duas existências, já agora antipáticas uma a outra. A vida dele era necessária a ambas. Uma punha nela todas as esperanças de um coração crédulo, outra apenas lhe dava aquela e a porção última, que não desampara os necessitados. Tregos houve, mas sombrias e violentas. Não se falavam as duas, não trocavam um só olhar na ausência de Luiz Garcia, de ante dele, mostravam-se como de antes. Esta situação incomportável parecia, aliás, definitiva. Jorge percebeu-a, ele próprio sentiu a príncipe o efeito de um acontecimento, que não podia adivinhar e necessariamente era grave. Iaia, porém, venceu-se depressa em relação a ele. A alma, se o vento LH a fizera dobrar, para logo retomou a posição dos outros dias, mostrou-se terna com ele, a favel, impaciente de concluir o casamento. Um só pensamento influía nela, confiscar aquele homem, arrastar-o consigo, dominar-o depois, despedaçar de uma vez o laço que supunha a tal ao coração da madrasta. Marcou-se um sábado para o casamento, mas os primeiros dias da semana foram de tão mal agouro, que a família resolveu deferir-o para melhor ocasião. O enfermo peiorou rapidamente. A molestia entrou no último período. Iaia viu morrer tristemente o sol do sábado, e não viu nascer mais aprazivelmente o de domingo. Não pensava ainda na morte do Pei, mas alguma coisa lhe fazia tremer o coração. A presença de Jorge é que lhe dava ânimo e conforto, posto que ele próprio se sentisse aperrensivo com o desenlace práxamo da enfermidade de Luiz Garcia. Lenta e caprichosa nos primeiros tempos, a enfermidade teve rápido e inflexível o período último. No fim de poucos dias a morte foi declarada iminente. Estela, não obstante achar-se preparada para o golpe, mal pode resistir ao primeiro abalo. E aí a ficou como Douda. O Pei fora a sua primeira e continua a adoração. Durante alguns Enos não conheceu outro mundo, outro afecto, outra família, além daquele homem grave e terno, cujos olhos a protegiam e alumiavão. No primeiro instante não pode crer na triste nova. Mas a realidade a voltou a seus olhos, e foi então que a alma tentou romper todos os elos e voar, antes dele, a esperal na imensa vastidão azul, para empreenderem juntos a derradeira viagem. Não chorou nas primeiras horas, a dor trancar-lhe as legrimas, mas estas vieram logo depois, e ela as verteu em silencio, sufocando os soluços, estorcendo-se na solidão da alcova. Luiz Garcia reiterou a Jorge o pedido que lhe fizeram um vez, em relação à família, mas agora restringe-a a Estela. Peço-lhe que não desampare os meus. Sei que morro, e quero ter a certeza de que só deixo algumas saudades. O senhor vai casar com minha filha, nada me inquieta a este respeito. Mas Estela, que não é mãe de Iaia, ou é somente mãe de coração, Estela vai ficar só, e eu não quiser morrer com a ideia de que a deixo infeliz. Promete-me que não a desamparará nunca. Jorge prometeu. Estela, que estava presente, procurou tranquilizar o enfermo, e pediu-lhe que não falasse tanto. Luiz Garcia não atendeu, exaltou as virtudes da mulher, a dedicação, o zelo, a afeição que lhe tinha. Digo-lhe que fui feliz, concluiu ele, minha alma era já velha, quando a guia ela se lhe uniu, e contudo, sim, minha alma rejuvenesceu um pouco, já tem falado muito, interrompeu Estela, descanse, não quero que diga mais nada. Luiz Garcia pediu ainda a mulher e a filha que se amassem como até ele. tinha falado excessivamente, ficará abatido. De ali em diante, a morte não fez mais do que apoderar-se, trecho a trecho, da sua víctima. Já a noite de esse dia foi mais cruel que as anteriores, todo o seguinte dia foi de angústia para as duas mulheres. na manhã do outro começou a agonia dele, que durou algumas horas. Ao véu a morrer, as duas mulheres ficaram longo tempo prostradas. Era a primeira vez que contemplavam a morte. Nenhuma de elas vira nunca expirar uma só criatura humana, e a primeira que a seus olhos se despedia da vida representava para elas largos hénos de afeição terna e profunda, e o mais forte laço moral que as ligava uma à outra. Em esse instante solemne, abraçaram-se sem reflexão, a dor impeliu-as com a mão de fero, e, madrasta e enteada confundiram ela e suas nobres, tristes e inúteis legrimas. Aos pés da cama, com um gesto dolorido, Jorge via a aflicção duas das mulheres, sem lhes poder nem querer valer. Quanto a Raimundo, não pode ver expirar o senhor, correu ao jardim, onde ficou longo tempo sentado no chão, com a cabeça encanecida entre os joelhos, sacudido pela violência dos soluços. 16 A morte de Luiz Garcia foi uma complicação mais. Passados os primeiros dos míses, Jorge pensou em realizar o casamento, sem aparato, como um simples acto de interesse doméstico, aliás necessário pela situação em que se achavam as duas senhoras. O senhor Antunes fora morar com elas, e era o chefe natural da família, mas Jorge não esquecera que Luiz Garcia nenhuma confiança tinha na pessoa do sogro, demais, entregara diretamente a Jorge a chefia da casa. Ora, cumpria legalizar e sanctificar a designação do moribundo. Mas, se isto lhe parecia claro e necessário, não se atrevia ainda assim, propô-o à noiva, e por duas razões. A primeira era o natural respeito à dor da filha, que ele podia magoar ainda mais falando-lhe desde logo no casamento. Era a segunda a frieza e o silencio com que esta o tratava depois da morte do Pei. A diferença era positiva e inexplicavel, mas a boa fé explica tudo, e Jorge atribuiu essa nova feição da moça ao profundo golpe que o desastre lhe desfechara. Sabia da paixão filial de Iaiá, era testemunha dessa adoração constante, que parecia contar com a eternidade da vida. A ideia de falar a Estela apenas lhe passou pela mente, rejeitou-a sem esforço. Limitou-se a esperar, e ia lhe com a assiduidade que lhe permitia a condição de noivo. E às noites, não todas, passava uma ou duas horas, a atar e desatar uma conversação frouxa, muita vez sem interesse. Sobre todos três, mas principalmente sobre as duas, pesava ainda a lembrança do finado. O senhor Antunes tomava parte nessas conversações íntimas, e era ele quem forcejava por lhes dar a perdida animação, temperava-a com algum dito folgazão, ouvido com indiferença, quando não contédio. Posto que o casamento de Jorge com a enteada da filha estivesse tratado, ele neutria a esperança de que alguma coisa ouviria desfazer, e nessa carta incerta jogava todo o futuro. Uma noite, Jorge propôs diretamente a Iaia a necessidade de apressar o casamento. Não sendo a cerimônia pública, disse ele, não daremos que falar aos outros, se alguma coisa a que falar, quer a minha resposta hoje mesmo. Interrompeu Iaia. Podia ser hoje. Estela que estava presente, apoiou a reflexão de Jorge e convém decidir quanto antes, disse ela, não vale a pena deixar passar mais tempo sem utilidade. Sem utilidade, repetiu Iaia olhando para o tecto. Dê certo. Iaia abaixou os olhos aos dos, fitou-os a um e outro, longo tempo, com severidade, depois, retorquiu em tom ríspido, deixem-me ao menos o tempo de chorar meu pei. Jorge proferiu algumas palavras de afeição, Estela não protestou nem retorquiu, erguendo-se silenciosamente e deixou-os. O silencio foi longo. Jorge não tomara a má parte à súplica da noiva, atribuiu-a ao sentimento de piedade filial, que era nela mais forte que qualquer outro. Iaia, disse ele, ninguém lhe nega o direito de chorar seu pei, se insistimos é em benefício da família. Seu pei recomendou-me que olhe-se pelos seus, e eu quisera poder fazer o não como estranho, mas como parente, por isso lembrei a conveniência de realizar o casamento quanto antes, mas se lhe parece que pode ser adiado, pode. Até quando? Até um dia. Que dia? Sábado de Alalúia, por exemplo. Falemos siriou, disse Jorge. Siriou, dia de esse nunca. Jorge franziu a testa. Que quer isso dizer? Retira a sua palavra. Em todo o caso, tenho direito de saber o motivo, porque algum motivo há de haver. Yaya tinha se levantado, pegou-lhe na mão e levou-o até a janela. O transtorno das feições era visível, os olhos luziam de impaciência, enquanto a palavra parecia medrosa e recalcitrante. Pasmado do que via, e curioso do que ela lhe iria dizer, Jorge não pensou sequer em a aquietar, se lhe pegou nas mãos foi por um movimento instintivo, mas quando a sentiu geladas e trêmulas ficou aterrado. Que tem Yaya? Você padece, vamos, fale, diga-me tudo. Já me não ama? Se o não amo, disse vivamente a moça deitando os olhos ao seu, como a tomou-o por testemunha da sinceridade de seu coração, mas logo depois arrependeu-se e continuou de um modo compassado e frio a meio-o, não importa saber-se muito ou pouco, mas amei-o. O Senhor foi a primeira pessoa que me fez bater o coração de um modo diferente do que ele batia, foi a primeira pessoa que me disse palavras novas, que me fizeram bem. Jorge lançou-lhe o braço à cintura e conchegou-á ao coração, pois sim, disse ele, eu repetirei essas palavras em todo o resto da nossa vida. Seja boa e sobretudo seja franca, para que adnegar o que se está vendo. Eu sei que ainda me ama, eu, disse a moça deslaçando-se-lhe dos braços. Eu tenho-lhe horror. Jorge sorriu horror, por quê? Disse ele, mas o gesto da moça veio apagar-lhe o sorriso começado. E aí a levará as mãos ao seio, como se quisera conter os ímpetos do coração, os olhos luziam-lhe de extraordinário fulgor. Ofegante, por alguns minutos, não pode articular uma só palavra, quando chegou a falar, disse simplesmente, que razão há agora para que nos casemos. E depois de uma pausa tenho ciúmes do passado, e o Senhor amou já uma vez. Assim como eu ia entregar-me ao Senhor, com o coração limpo de qualquer outro afecto, assim quisera que o Senhor nunca houvesse amado a ninguém. Que é o seu coração para mim? Um sobejo de outra, talvez nem isso, esse mesmo resto não me pertence, não é meu, fiquemos neste ponto, e tome cada um de nós a sua liberdade. E aí a recusou outra explicação, aliás desnecessária, a linguagem era transparente. Jorge saiu dali com o espírito transtornado e confuso. O motivo da recusa, para ser sincero, era poeril ou romanesco demais, nenhuma noiva teve ciúmes de um amor anônimo e extinto, logo, a alusão de Aya não era vaga e sem objeto, mas ia direito à pessoa de Estela. Seria isso? Jorge não queria crer e mal podia duvidar. No dia seguinte, acabado o almoço, apareceu-lhe o peide Estela. E Aya manda-lhe isto, disse ele sacando da algebeira uma carta. Jorge recebeu-a presurosamente e abriu-a, leu estas palavras e únicas não posso ser sua mulher, esqueça-me e seja feliz. Empalideceu, tornou-a ler a carta, sem a entender, posto que ela não fosse mais do que a forma ela escripta e seca do que Aya lhe dissera na véspera. Mas entre as queixas e efusões de uma hora de desânimo e aquela intimação, havia um abaismo, a carta trazia o cunho da resolução definitiva, que ele não achara ou não quiserá achar nas declarações verbas da moça. E Aya deu-lhe isto agora mesmo. Antes do almoço, respondeu o senhor Antunes, cujo olhar forcejava por soletrar no rosto de Jorge algumas linhas do drama que supunha haver lá dentro. Não lhe parece que Aya anda triste? Perguntou Jorge no fim de um minuto. A morte do Pei prostou-a muito. Jorge foi dá-lhe ao gabinete, o senhor Antunes acompanhou-o. A preocupação do moço era uma chuva beneficaz esperanças do Pei de Estela, que todas pareciam reflorir. Como este falasse da filha com a prolixidade astuta do pretendente, Jorge atentou N uma ideia, que a princípio lhe pareceu absurda, mas com a qual se familiarizou, a pouco e pouco, mordiu-lhe o coração a suspeita de que o procedimento de Aia era uma desforra de Estela, uma como vingança postuma. O inexplicavel da carta podia justificar até certo ponto essa suspeita sem fundamento nem verosemilhança, que afinal acabou por não achar nenhuma repulsa na consciência dele. Duas horas depois Jorge escreve a estas poucas palavras à viúva de Luiz Garcia, e Aia mandou-me a pouco o incluso bilhete. Peço-lhe o favor de uma explicação. A carta de Aia fora scripta naquele amanhã, depois de uma noite de agitação e luta. nem foi a única. E Aia escreveu outra, menos lacônica, a Procópio Dias. Morto o pei, esse homem fora ele três vezes, sem trocar com a moça uma só palavra relativa à estranha confidência que lhe fizera antes. Eram visitas de meia hora, não mais, durante esse curto lapso de tempo, Procópio Dias não descrepava um instante da gravidade um pouco triste que adoptara. Não era o folgazão primitivo, mas também não era um poeta desesperado e pálido, ficava a igual distância de um e outro modelo. Os acontecimentos pareciam aconselhar-lhe uma discreta ausência, mas, além de não ter melindres nem escrúpulos, flore ali no peito a esperança, a esperança tenais dos cabeçosos. Não a sussurrava ao ouvido da moça, nem a ostentava nos olhos, na compostura, nos meneios, todos elas impregnados da submissão de uma alma desenganada e passiva. E aí a tratava-o com bondade, já agora mais constante, posto não lhe passasse pela cabeça a ideia de vir a disposa ao ó, não lhe distoava o aspecto dessa paixão resignada imuda. Depois de soltar a palavra decisiva, Iaia entendeu que lhe devia dar a forma última, desligando-se da solenme promessa. Não o fez sem muita logrima solitéria. A pobre criança amava o filho de Valeria com a singeleza de um coração coeça e adolescente, e só então mediu todo o impírio que ele adquirirá sobre ela. Mas duas circunstâncias a induziam ao desfecho, era a primeira a revelação de Procópio Dias, confirmação de suas suspeitas, a segunda foi o espectáculo que se lhe ofereceu aos olhos, naquela noite, logo depois de se despedir do noivo. Sabendo que a madrasta estava no gabinete do pei, ele foi ter e espreitou pela fechadura, viu-a sentada com a cabeça inclinada ao chão, desfeito o penteado, mas desfeito violentamente, como se lhe meterá as mãos em um momento de desespero, e caindo-lhe o cabelo em ondas amplas sobre a espadoa, com a desordem da pecadora evangélica. Iaia não a viu sem que os olhos se umedecessem. Que se casem! Disse a moça resolutamente. Desligando-se da promessa feita, Iaia reflectiu que ia ficar só, e que precisava forçosamente de um amparo, foi então que lhe lembrou Procópio Dias. Não encarou a ideia sem repugnância, aceitável na palestra, Procópio Dias era-lhe antipático para a convivência conjugal. Não o podia amar, e, uma vez resoluta a aceita-o, começou logo de o aborrecer. Que muito! Era um marido, não exigia outro marido. A carta que lhe escreveu não saiu de um jacto, foi trabalhada e repisada, o texto definitivo dizia que fosse ele sem demora para lhe falar de objeto que interessava a felicidade de ambos. Isto, e nada mais que uma logrima, que lhe resvalou dos cílios no papel como um protesto contra o que ia nele escrito. Raimundo, chamado para levar essa carta, recebeu-a depois de alguma hesitação. Olhou para o papel e para assim a moça. Depois sacudiu a cabeça com um ar de duvida. Iaia simulou não ver nada, mas o gesto do preto impressionou a ia afastar-se. Raimundo reteve-a dizendo, Iaia me desculpe, esta carta. Raimundo não gosta de falar àquele homem. Não lhe folas, basta deixar a carta em casa dele. Raimundo não insistiu, acompanhou com os olhos a filha de seu antigo senhor, abanando a cabeça com o mesmo ar de alguns momentos antes. Depois olhou para a carta, como se quisesse adivinhar o que ia dentro. Não era só presentimento, mas também deducção do que ele via naquelas últimas semanas. Tinham lhe dado notícia do casamento, falar-se nisso todos os dias antes da morte de Luiz Garcia. Morto este, cessou toda a alusão ao projeto, que parecia dever executar-se dentro de pouco tempo. O coração do preto dizia que aquela carta era alguma coisa mais do que um recado sem consequência. Quis levou-a a Estela, mas rejeitou o expediente, por lhe parecer infidelidade. Dez minutos depois saiu em direcção à casa de Procópio Dias. Entretanto, chegavam às mãos de Estela o bilhete de Jorge e o de Iaiá. A viúva não podia crer o que lira. A carta da enteada era um acto de insubordinação, inexplicável na essência e na forma, e se essa carta a fez pasmar, a de Jorge fel a gemer. O noivo desenganado recorria à intervenção de Estela. A primeira amada desse homem era agora a sua confidente, a quem ele escrevia sem saudade, sem remorso, talvez sem hesitação. Sogra? Concluiu Estela com amargura, e erguendo os olhos do papel para o espelho, que pendia da parede fronteira, contemplou caladamente as suas graças ainda em flor e a entrou nessa ocasião. A madrasta chamou-a ao pé de si, e mostrando-lhe o bilhete que escreverá ao noivo, perguntou-lhe o que queria dizer aquilo. A enteada ficou silenciosa durante alguns segundos, mas a resolução deu-lhe força e tranquilidade. Quer dizer o que a está escrito? Respondeu ela, não posso casar com o doutor Jorge. Por que? Não posso? Por que? Repetiu Estela com autoridade. Amo a outra pessoa. Não creio, tem de certo outro motivo. Que motivo? Nenhum que seja sensato, acudiu a madrasta, mas algum há de haver, que não seja esse. O passo que deu é grave, não é próprio de uma moça obediente, chega a ser contrário à cortesia. Não importa, tudo se pode explicar, explique-me esta carta. Iaia não obedeceu à intimação da madrasta, e para tirar a recusa qualquer aparência ofensiva, conservou um ar de modéstia e resignação. Estela não se deu por vencida, demonstrou-lhe que só um motivo grave podia justificar semelhante procedimento, e que era forçoso deseou-a ao noivo, lembrou-lhe finalmente a estima que sempre houverá entre Jorge e o Pei. Neste ponto Iaia estremeceu e fitou na madrasta os olhos que não eram os de pouco antes. Parecia-lhe sacrilegio evocar o nome do Pei. Não se pode ter, deu um passo e interrompeu a consequidão, não posso casar, porque a senhora gosta dele. Estela, que já então estava sentada, ergueu-se de golpe ao ouvir esta súbita e inesperada explicação. A face pálida, que o traje de viúva ainda mais empalidecia, tingiu-se de uns lãngas de vermelho. Podia ser confusão ou indignação. Durante uma pausa relativamente longa, Iaia não tirou os olhos da madrasta. Essas duas lâmpadas buscavam examinar-lhe, no momento supremo, todos os recantos da consciência e todos os atalhos do passado. Não disse nada, para melhor gozar do abalo que acabava de produzir em Estela, era o juro do sacrifício. Mas Estela sentou-se daí a pouco, e foi a primeira que rompeu o silencio. Tu estás maluca, disse ela tranquilamente. Quem te meteu semelhante ideia na cabeça? Não examinemos agora quem foi ou o que foi que me fez adivinhar a verdade, respondeu Iaiá, basta saber que decidi romper o casamento, que o mandei dizer ao Dr. Jorge, e que talvez dentro de poucos dias outra pessoa lhe pedirá minha mão. Estas palavras transtornarão de todo a viúva, que, atônita e irritada, deu alguns passos na sala, buscando conter a explosão de seus sentimentos. Iaiá foi ter com ela, falou-lhe com brandura e submissão. Não se zangue, mamãezinha, se lhe não disse antes o que fiz agora mesmo, estava certa de que aprovaria, ou me perdoaria, quando menos. O homem de que lhe falo ama-me, e a senhora mesma não rejeitou a ideia de me ver casada com ele. Não tens culpa da imprudência que cometeste, disse Estela, porque antes disso tinhas perdido a razão. Vem cá, disseste me arre uma palavra absurda, e é preciso que me digas outra com que expliques a primeira. Porque eu gosto dele. Continuou depois de alguns instantes. O que quer dizer com isso? E aí acurvou a cabeça. Fala. Não direi nada, essa palavra explica tudo. Se gosta como eu creio, é a sua felicidade que lhe trago, não digo a troco da minha, porque seria lançar-lhe em rosto o sacrifício, mas a troco de uma ilusão, e nada mais. Não pense que lhe quero mal, não posso querer mal a quem me tem ou teve alguma afeição e substituiu dignamente minha mãe. Se lhe quisesse mal, é provável que não fizesse o que fiz. Enquanto falava a enteada, Estela tinha a fronte inclinada e pensativa, etatudem que se conservou ainda durante algum tempo. Bem vê que acertei, disse Iaia, seu silencio confirma a minha suposição. Eu? Exclamou Estela estremecendo. Tu não entendes nada dos sentimentos, não conheces o coração. Eu amaló. Eu? Não? Não é possível. Talvez não, mas o que está feito, está feito. A madrasta quis reteuá, mas não pode, Iaia saiu sem dizer nada. Estela ficou atordoada, confusa e até medrosa, reboavam-lhe aos ouvidos as palavras de Iaia, não como um som exterior, mas como o brado da própria consciência. venceu o abatimento, reagiu depressa como LHO pediam as circunstâncias e a própria necessidade de sua natureza. Não teve tempo de cogitar no modo porque a enteada chegará a suspeitar um sentimento que ela recalcara no coração. Urgia reparar o mal feito pela imprudência da moça. Estela dispôs-se a responder desde logo a carta de Jorge e não sabia ainda claramente o que lhe havia de dizer. Tratou primeiro de chamar Raimundo e vendo que ele não acudia foi ter com Iaia. Raimundo foi levar uma carta minha ao Procópio Dias, respondeu esta. Estela caiu em uma cadeira. Pela primeira vez, alumiou-lhe o espírito uma ideia cruel, a ideia de que a suspeita de Iaia fosse mais do que uma simples e inocente conjectura. Os olhos que lançou a moça ardeam de indignação. Cobriu-os depressa, não para chorar, mas para fugir aos da outra. O olhar de Estela fez vacilar por um instante a convicção da enteada, a colera pareceu-lhe sincera e até excessiva, mas o gesto que se lhe seguiu atinuou e desvaneceu a primeira impressão. Iaia supus ver na etatude da madrasta uma confissão involuntaria, uma expressão de abatimento e desespero, como de pessoa que entrevê a felicidade própria e julga dever sacrifical a de outrem. Era generosa. Caminhou para ela, dobrou as curvas, pousou-lhe no regaço os braços, trêmulos de comoção, com as mãos desviou-as de Estela e fitou-lhe os olhos, que estavam sombrios. Fui estovada, confesso, disse ela, devia ter o aconsultado antes de fazer o que fiz. mas eu temia a sua oposição e não queria tornar-o a desgraçada. Sou mais moça que a senhora, se tivesse de consolar-me, consolava-me de expressa. Mas não tenho, não amava, sei de a um capricho, e não sinto a menor dor ao despedir-me dele. Ande, perdoe-me, e esteja certa de que não a amarei menos do que até agora. Ergueu-se e procurou beijar-o-á. A madrasta recuou instintivamente à cabeça, era um resto de repugnância, que a fisionomia ingênua e pura de Aia para logo dissipou. Então ver dezenos, sem nenhum trato social, era lícito supor na menina tamanha dissimulação. Estela concluiu que a acção da enteada vinha, não de uma suposição outrajante, mas de um impulso desinteressado. Qualquer que fosse o fundamento da suspeita, o procedimento da enteada trazia o cunho da candura e da boa-fé, assim pensando, Estela sentiu desoprimir-se-lhe a alma. Não era generosa ou tinha somente a generosidade fria e altiva, que nasce da soberba. Mas não era insensível, e o desinteresse da menina tocou-lhe profundamente o coração. Inclinou-se para ela, tomou-lhe a cabeça entre as mãos e fitou-á, com um olhar severo e maternal ao mesmo tempo. Perdute, disse finalmente, porque não sabes o que fizeste. A intenção é que te salva do meu odio, digo mal, do meu desprezo. Se queres medir bem a profundidade do abaismo que acabas de cavar, fica sabendo que me injuriaste, pensando servir-me, e que o resultado do teu erro pode talvez arrancar-te legrimas amargas e inúteis. Teu castigo será que só eu os enxugarei, ouves bem? Só eu? Dizendo isto, soltou a cabeça da enteada com um gesto ríspido, em que havia ainda um pouco de irritação. Iaia estava pálida. Sentiu na palavra seca e fria da madrasta um alento de indignação sincera, e a alma caiu-lhe prostrada, mais ainda do que o corpo, que não podendo suster-se, procurou amparar-se no moveu que achou mais práximo. A dúvida, que já antes atravessara o espírito da moça, começou a invadir Oya e afitou Estela com o mais agudo de seus olhares, acompanhou-a de um lado para outro, porque a madrasta, logo depois das palavras que lhe disse, entrará a andar e a refletir. Se a viúva era sincera, Eaya acabava de fazer gratuitamente a sua própria desgraça, foi o que a moça pensou. No atordoamento moral em que esta hipótese a lançou, Eaya achou-se entre dos desejos, mal definidos, mas inteiramente opostos um ao outro. Quisera e não quisera ter se enganado, aspirava a conciliar o coração e a consciência. Seu espírito evocou a hora inicial da suspeita aquélia funesta manhã, em que a carta de Jorge foi lida por Estela, recordou o gesto da madrasta, o tremor, a lividez, os vivos síptomas da consternação, do medo ou do remorso. Seria engano aquilo. Não era evidente que elas se haviam amado, que se amavam ainda naquela ocasião, e, dada a afirmativa, era acaso impossível que Estela, ao menos, o amasse ainda hoje. Eaya teve-se a esta conclusão, embora confirmasse a ruína de suas esperanças, a conclusão, porém, contrastava com a impassibilidade da madrasta. Já então perderá Estela o alvoroço do primeiro momento. Depois de alguns minutos de reflexão, parara em frente da enteada. Era difícil ver na Eta tudo quieta, no aspecto de matrona severa e digna alguma coisa que se parecesse com as ansias, o triunfo ou o abatimento de uma rival. Eaya deixou-se estar deante dela, a fita ou a revolveu-a. A porção da alma que transparecia do rosto da viúva era tão fria, tão indiferente, que mal se podia combinar com o sentimento que Eaya lhe atribuia. Foi o que esta pensou ver com seus olhos finamente sagazes, e no meio desse contraste entre o aspecto presente e a revelação passada, Eaya acabou por não saber definitivamente onde ficava a verdade, e esteve a ponto de LH a pedir de joelhos. Achavam-se então no gabinete de Luiz Garcia, de fronte da secretaria, onde o finado encontrara, com outros papéis, a carta que dera alogar às conjecturas de Eaya. Não havia mudança nem no número nem na disposição dos Moves. Só a luz era diferente, porque a daquele dia era viva e clara, coada através de uma atmosfera serena, como a vida anterior dessa família, ao passo que a de hoje vinha turva e meia apagada pelas nuvens de um céu chuvoso e triste. Na longa pausa que houve entre a madrasta e a enteada, os únicos sons que se ouviam eram o rufar da chuva na folhagem do jardim e o tic-tac de um relogio de parede. Escuta, disse finalmente Estela, se alguma razão tens para crer que amo esse homem, é necessário mostrar-te a realidade das coisas. Estela abriu duas ou três gavetinhas da secretaria, e depois de alguma busca entre os maços de cartas que a reencontrou, tirou uma, abriu-a e deu-a a enteada. iaia recebeu-a com as mãos trêmulas de curiosidade, leu-a toda, devia ser a mesma que o pei mostrará a madrasta. Essa moça era a senhora. Murmurou ela como se ainda esperasse resposta negativa. Era eu. Iaia deixou-se cair em uma cadeira raça, a mesma em que Estela estivera sentada, quando ouviu a confidência do marido. Vês? Disse Estela, foi por mim que ele fez o sacrifício de ir para a guerra, sem esperança de ser retribuído nem de contar um dia com a minha gratidão. Foi para a guerra, lutou, padeceu, fiel ao sentimento que o tinha levado, até o ponto de o crer eterno. Eterno? Sabes quanto durou essa eternidade de alguns enos? É duro de ouvir, minha filha, mas não há nada eterno neste mundo, nada, nada. As mais profundas paixões morrem com o tempo. Um homem sacrifica o repouso, arrisca a vida, afronta a vontade de sua mãe, rebela-se, e pede a morte, e essa paixão violenta e extraordinária acaba às portas de um simples namoro, entre duas ticaras de chá, a senhora não o amou nunca. Interrompeu Iaiá, ao sentir o tremor e o despeito com que a madrasta proferirá as últimas palavras. Havia entre nós um fosso largo, muito largo, disse Estela. Eu era humilde e abscura, ele distinto e considerado, diferença que podia desaparecer, se a natureza me houvesse dado outro coração. Mede toda a distância que nos separava e tratei simplesmente de evitar o ó. Foi então que ele embarcou, interiormente aprovei-o. Talvez lhe não neguei um pouco de compaixão silenciosa, mas nada mais. Casamento entre nós era impossível, ainda que todos trabalhassem para ele, era impossível, sim, porque eu consideraria uma espécie de favor, e eu tenho em grande respeito a minha própria condição. Meu pei já me achava, em pequena, uns arremessos de orgulho. Como querias tu que, com tal sentimento, pudesse desposar um homem, socialmente superior a mim? Era preciso dar-me outra índole. Todas as felicidades do casamento acheias ao pé de teu pei. Não nos casamos por amor, foi escolha da razão, e por isso acertada. não tínhamos ilusões, pudemos ser felizes sem desencanto. Teu pei não tinha os mesmos sentimentos que eu, era mais tímido que orgulhoso. Qualquer que fosse a razão do seu desapego ao mundo, bastava que o tivesse, para me fazer feliz, vivemos assim alguns hénos de inteiro isolamento, sem conhecer o amargor, que é o que fica no fundo da vida, sem necessidade da dissimulação. Minto, tive necessidade de fingir, desde que aquele homem aqui apareceu, era necessário. Um dia teu pei mostrou-me essa carta e referiu-me a paixão encoberta que a reciconta, pudes imaginar-se ouvi trecoí-la. Mas fora desse acontecimento, que outro podia perturbar minha alma? Não vi nenhuma porta abrir-se-me por obsequio, nenhuma mão apertou a minha por simples condescendência. Não conheci a polidez humilhante, nem a afabilidade sem calor. Meu nome não serviu de pasto a natural curiosidade dos amigos de meu marido. Quem é ela? Donde veio? Ninguém me perguntou de onde vinha, não é verdade? Perguntaste-me quem era eu? Não, amaste-me como tinhas amado tua mãe, e eu amei-te, como se foras minha filha. E para isso bastou nos estender os braços, não foi preciso descer nem subir. Não foi, bradou Yaya comovida, apertando-lhe as mãos. Já vês quem eu era e sou, uma espécie de animal feroz, que prefere a charneca ao jardim. Não me senti lisonjeada com a paixão que inspirei, rejeitei, talvez, um marido digno das ambições de qualquer mulher. Era isto o que querias saber? Pois arre tens a minha história, a história, dessa carta, que já agora podemos rasgar. Estela pegou na carta e rasgou-a lentamente, em pedaços miúdos, enquanto a enteada reflectia nas revelações que acabava de ouvir. A madrasta deitou os fragmentos do papel à cesta. resta consertar a imprudência e casar, disse Estela dando a palavra um tom galhofeiro. Não sei. Murmurou Iaia. O que a senhora me disse é grave, não há sentimentos eternos. Parece que depois de tamanha paixão, qualquer outro afecto não terá longa vida. Por que não? Não res de querer agora uma paixão, que o leve à guerra, seria um desastre. Mas está nas tuas mãos fazer que ele te ame sempre e muito. Iaia reflectiu um instante. Jure-me que o não ama. Estela franziu o sobrólio, depois mostrou-lhe o bilhete que Jorge lhe escreverá pouco antes, e cuja redacção dissiparia a moça qualquer dúvida em relação ao noivo. Era uma evasiva para lhe não confessar nem mentir. A primeira vez que lhe negara o amor, foi antes um grito do coração que queria enganar-se a si próprio, agora preferia calar-se. A certeza da isenção de Jorge importava muito mais que a de Estela, a alma de Aya no primeiro instante, respirou a larga. O respeito que tinha a madrasta, e um pouco de ciúme retrospectivo que a mordia, ao pensar naquele apaixão tão violenta e tão desenganada, impeciam a moça qualquer outra manifestação. Quando se achou a só esconsigo, levava o espírito arejado da suspeita que o oprimira durante largos mises, mas o vento que o lavou das sambras, lá lhe queimou algumas das flores desabotoadas ao calor do primeiro sol. A felicidade tinha um travo de desgosto e humilhação, o coração tremia de medo. Quando mais absorta estava nesse contraste de sensações, viu Raimundo transpor a porta do jardim. Dezessete ia foi ter com Raimundo. Entregaste? Não entreguei, disse o preto. E aí ficou alguns instantes imoveu. Raimundo tirou a carta do bolso e esteve com ela nas mãos, sem atrever-se a levantar os olhos, levantou-os enfim e disse resolutamente, Raimundo não achou bonito que a escrevesse aquele homem, que não é seu pei nem seu noivo, e voltou para falar a nhanhan Estela. De cá, disse a moça secamente, não é preciso. Raimundo entregou-lhe a carta, e sacudiu a cabeça encanecida, como se quisera repelir os enos que sobre ela pesavam, e retroceder ao tempo em que Aya era uma simples criança, travessa e nada mais. Tinha-lhe custado a resolução, três vezes investir a porta de Procópio Dias para obedecer a filha do seu antigo senhor, e três vezes recuara, até que venceu nele o presentimento uma coisa que lhe martelava no coração, dizia ele daí a pouco a Estela, quando lhe referiu tudo. Estela não se deteve mais. Na carta, que escreveu a Jorge, disse que a enteada era apenas uma menina romanesca, desconfiada e curiosa, queria desfazer o casamento, porque supunha não ser amada com égual ardor ao seu e a adora ó, conclui a Estela, e não se sente adorada. Venha prostrar-se ao pé do altar, e terá em mim a mais piedosa sacristã. E aí a teve notícia da carta, e já tarde para opor qualquer objeção. O primeiro impulso foi agradecer a pia fraude da madrasta, mas a alma, picada por um resto de ciúme, depressa conteve o impulso, e a única resposta da moça foi um gesto de acanhamento, e um silencio largo. Ouviu-a depois sem azedume nem impaciência, atenta a menor hesitação que lhe truncasse a palavra, ou a mínima sombra de desgosto que lhe velasse os olhos. A verdade é que a ternura da madrasta e a jovialidade recente de seus modos traziam certa nota desusada e violenta, e esse excesso fazia refletir a enteada. Entretanto, a carta de Estela chegou às mãos de Jorge, que a leu duas vezes para conseguir entender-lhe o sentido. A explicação tinha o defeito de ser um pouco subtil, mas a alma de Jorge conservava sempre uma porta aberta aos sentimentos extraordinários. demais, qualquer explicação favorável era um benefício, e aquélia tinha a vantagem de afagar o amor próprio, além de vir ajustada com o espírito inquieto e sob toda noiva. Leu a carta sem cotejar o texto com a assignatura, sem atentar naquélia sacrista em cujos hombres quisera outrora atar a veste sacerdotal. Nessa mesma noite foi a casa da noiva, que o recebeu sem contentamento nem mortificação, um pouco lacônica e meditativa. Nenhum nem outro aludiu ao sutessus álthamos, fel ou estela com muita pertinência e tacto. Não obstante, como a explicação da viúva não correspondia exatamente à realidade das coisas, a situação ficou ainda abscura e vaga, e por ventura exagerou o acanhamento recíproco. A persuasão de que Aya exigia da parte dele maior intensidade de sentimento, não inclinara o espírito de Jorge a nenhuma ostentação tetra ou mas acabou por lhe infundir deveras maior ternura, e augmentou a vitalidade de um sentimento, que é a forma desinteressada do egoísmo a felicidade de fazer outra infeliz. Marquemos o casamento para esta semana, disse Estela na noite de um domingo. Ainda não, respondeu a enteada. Posto vice-dissipada a tempestade que lhe negrejara sobre a cabeça, Aya enxergava ainda para o lado poente um espectro, e para o lado do nascente uma possibilidade. Esses dos pontos negros vinham estragar a beleza azul do seu e tornar-o pesado e melanchólico. O mistério do futuro unia-se ao mistério do passado, um e outro podiam devorar o presente, e ela receiava ser esmagada entre ambos. A convivência da família aterrava-a, que seria para ela o casamento, se tivesse de penetrar nele com a perpétua ameaça deante dos olhos, uma antiga semente de amor, que a primarabrisa da primavera podia fazer brotar e crescer de novo. Acreditava na isenção presente da madrasta, e na inteira cura do marido, mas o futuro. A beleza de Estela estava ainda longe do declínio, e a modestia de Iaia fazia-a persuadir de que, ainda no declínio, seria superior à sua. Uma noite, entrou o senhor Antunes e deu uma carta à filha, que a leu silenciosamente. Olha, disse ela apresentando a carta à enteada. Iaia leu-a, eram duas páginas escritas de alto a baixo, e por letra desconhecida. Uma antiga condicípula de Estela, residente no norte de S. Paulo, aceitava a proposta que esta lhe fizera, de ir dirigir-lhe o estabelecimento de educação que ele fundara desde alguns meses. Bem vez que é necessário casar-te quanto antes, disse Estela logo que a enteada acabou a leitura. Iaia sentiu os olhos úmidos e atirou-se aos braços da madrasta. A efusão era sincera, havia ele afecto, reconhecimento e admiração. Mas, por isso mesmo que era sincera, deveria molestar a madrasta, se alguma coisa podesse já molestar a Estela sorriu um sorriso que queria dizer bem sei que sou demais. A língua, porém, não proferiu uma palavra única. Que quer dizer isso? Perguntou o peide Estela, que nada sabia da carta, e consequentemente nada entendia daquela expansão da moça. Estela mostrou-lhe a carta. O pei não pode acabar de ler, a primeira página fizera-lhe compreender tudo. Seus olhos iam do papel à filha e da filha ao papel, sem que a boca se atrevesse a formular nenhuma queixa ou censura. não digo que me obedeças, murmurou ele, mas parece que podias consultar-me, eu estava certa da sua aprovação, respondeu Estela. Ou parece-lhe que fiz mal. Nunca fizeste bem em coisa nenhuma, disse tristemente o pei, e pegando-lhe nas mãos tão moça, tão bonita. O dia do casamento foi definitivamente marcado naquele à noite. Como Estela declarasse que ela própria serviria de madrinha, e aí a procurou desuadioar cautelosamente, também ao noivo repugnou a intervenção espiritual da viúva. Mas Estela não se deu por entendida. O papel de acolhita, que a si mesma distribuíra, tinha o desempenhado com lealdade e dignidade. Quis ir até o fim. Era o melhor modo de se mostrar isente e superior. Jorge sentia-se vexado e transportado ao mesmo tempo, ao observar a simplicidade e o desvelo que a viúva punha naquele acto. E aí a sentia só admiração e gratidão. tinha já certeza de que o passado era pouca coisa, e de que o futuro seria coisa nenhuma. O casamento ia separa-os, reconciliando-os casados os dois, Estela preparou-se para seguir viagem, não obstante a resistência do Pei, que foi tenaz e abil. O Pei ficaria. Estava já tão cansado para viagens longas. A diferença do clima, a falta de relações, a necessidade de não abrir mão do emprego, eram motivos de grave peso para não arriscar-se a deixar o rio. Ao menos, prometes vir ver-me de quando em quando. Disse o Sr. Antunes sentindo tremer-lhe nos logrima sincera. Estela respondeu que sim, depois pediu-lhe que aceitasse uma mesada. O Pei recusou como viduto vales muito, exclamou ele. O tom com que preferiu estas palavras deu uma esperança à filha. O senhor pode valer ainda mais do que eu, disse ela. Depois contou-lhe a paixão de Jorge e todo o episódio da Tijuca, causa originaria dos acontecimentos narrados neste livro, mostrou-lhe com calor, com eloquência, que, recusando ceder à paixão de Jorge, sacrificara algumas vantagens ao seu próprio decoro, sacrifício tanto mais digno de respeito, quanto que ela amava naquele tempo o filho de Valeria, que pedia agora ao Pei. Pouca e muita coisa, pedia que acompanhasse, que cessasse a vida de dependência e servilidade em que vivera até ele, era um modo de a respeitar e respeitar-se. O Pei escutava atônito. Tu chegaste a Mauó, exclamou ele. Não aborrecias. Amaram-se. E só agora sei. Bendigo eu, tu és uma fera. Não tens, nunca tiveste pena de minha velhice. Ele é tão bom, tão digno. E se morresse por tua causa, não terias remorsos. Não te havia doer o coração quando soubesses que um moço tão bem nascido, que gostava de ti. Sim, ele gostava muito de ti, e tu também, e só hoje. Estela fechou os olhos para não ver o Pei. Nem esse amparo lhe ficava na solidão. Compreendeu que devia contar só consigo, e encarou serenamente o futuro. Partiu, o Pei despediu-se dela com o desespero no coração e desta vez a dor era desinteressada e pura. Jorge consolou-o depressa. Não houve interrupção na convivência, e o senhor Antunes continuou a achar ele a mesma protecção e cordialidade. Se o casamento fora um atentado, ele os absolveu disso, e repartiu com ambos infinita solicitude. Outra vez comensal assiduo, tornou-a ser o homem de confiança. Fora dali, as horas de lazer que lhe deixava o pouco trabalho, eram empregadas nas sessões do diúri, nas galerias da camara dos deputados ou nos bancos do carceler. Não tendo já a aspiração de uma aliança vantajosa, adoptou a devoção da loteria. Era ele quem dava, secretamente, notícias de Estela a Iaia. Esta achou no casamento a felicidade sem contraste. A sociedade não lhe negou carinhos e respeitos. Se antes de casar, Iaia possuía o abecedario da Ela Ganshio, depressa aprendeu a prosodia e a sintaxe, a fez-se a todos os requintes da urbanidade, com a presteza de um espírito sagaz e penetrante. Nenhuma nuvem do passado veio sombrear a fronte de um ou de outro, ninguém se interpunha entre elas. Iaia escreve algumas vezes a Estela, que lhe respondia regularmente, e no mais puro estilo de família. De longe em longe a enteada presenteava a madrasta, que lhe retribuia logo na primeira ocasião. Quanto a encontrar em si, era difícil, Estela aplicava todos os seus cuidados à nova ocupação. Procópio Dias viu a morte de todas as esperanças últimas, com uma filosofia que não supunha ter em si. Naturalmente padeceu alguns dias de despeito, mas o despeito acabou com o amor. Verdade é que o ambiciado casamento abriu nele o desejo de não morrer solteiro, e, perdida uma oportunidade, tratou de haver outras à mão. Ultimamente voltou à religião do celibato. Duas ou três vezes encontrou Yaya e o marido. A última foi N1 sarau. Jogou o voltarete com Jorge e acompanhou a mulher até a carruagem, não sem lançar um olhar furtivo ao estribo, onde Yaya pousou o pé, cansado de valsar. No primeiro aniversário da morte de Luiz Garcia, Yaya foi com o marido ao cemitério, a fim de depositar na sepultura do pei uma coroa de saudades. Outra coroa havia sido ele posta, com uma fita em que se liam estas palavras a meu marido. Yaya beijou com ardor a singela dedicatoria, como beijaria a madrasta se ela lhe aparecesse naquele instante. Era sincera a piedade da viúva. Alguma coisa escapa ao naufragil das ilusões. fim asterisco 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 end of the project Gutenberg ebook yaya garcia asterisco 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 editions will replace the previous one the old editions will be name creating the works from print editions not protected by us copyright law minus that non owns a united states copyright in these works to the foundation and you can cap and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties special rules set forth in general terms of use part of these licenses apply to copying and distributing project Gutenberg trademark electronic works to protect the project Gutenberg trademark concept and trademark project Gutenberg is a registered trademark and may not based if you charge for an e-book except by following the terms of the trademark license including paying royalties for use of the project Gutenberg trademark if you do not charge anything for caps of this e-book complying with the trademark license is very easy you may use this e-book for nearly any purpose such creation of derivative works reports performances and research project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away made practically anything in the united states with e-books not protected by us copyright law free distribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start for license the full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by use or distributing this work or any other work associated with the press project Gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license section 1 general terms of use and redistributing project Gutenberg trademark electronic works 1. by reading or use any part of this project Gutenberg trademark electronic work you in the cat that you have read understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark barra copyright agreement if you do not agree to abide by all the terms of disagreement you must use and to destroy all caps of project Gutenberg trademark electronic works in your possession if you paid a fee for obtaining a cap of your access to a project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of disagreement you may obtain a refund from the person oriented to whom you paid the for fin paragraph 1.8 1.B Project Gutenberg is a registered trademark it may only be associated anyway with electronic work by people who agree to be bound by the terms of disagreement there are a few fees that you can do with most project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of disagreement see paragraph 1.C below there are a lot of fees you can do with project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project Gutenberg trademark electronic works see paragraph e below 1.C the project Gutenberg literary archive foundation the foundation or pglaff owns a compilation copyright in the collection of project Gutenberg trademark electronic works nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the united states if individual works are not protected by copyright law in the united states and you are located in the united states we do not claim right to prevent you from copying distributing perform displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project Gutenberg are removed of course we hope that you will support the project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of disagreement for keep the project Gutenberg trademark name associated with the work you can easily comply with the terms of disagreement by keep this work in the same format with its attached full project Gutenberg trademark license and you share it without charge with others 1.D The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the United States check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work the foundation makes no representations concerning the copyright status of any work any country other than the United States states 1. unless you have removed all references to project Gutenberg 1. 1. The following sentence with active links to or other immediate access to the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any cap of a project Gutenberg trade mark work anywhere com which the phrase project Gutenberg appears or which the phrase project Gutenberg is associated is accessed displayed displayed performed viewed cap or distributed these ebooks for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and you will most no restrictions whatsoever you make up it give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org if you are not located in the United States you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook 1.2 if a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice in the cat in that it exposed with permission of the copyright holder the work can backup and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges if you are redistributing or providing access to all work with the press project Gutenberg associated with or appearing on the work you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark trademark asset for paragraphs 1.8 or 1.9 1.3 if individual project Gutenberg trademark electronic works post with the permission of the copyright holder your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.4 Do not leak or detect or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark 1.5 Do not copy display perform distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently display in the sentence set for fin paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license 1.6 You make invert and distribute this work any binary compressed marked app non proprietario propriety form include any word processing or hypertext form however if you provide access to or distribute caps of a project Gutenberg trademark working a format add then plain vanilla a se or add form at the official version posted on the official project Gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha fecha parênteses you must at no additional cost for expensed to the user provide a cap a minus of export a cap or a minus of obtaining a cap upon request of the work its original plan vanilla a se or a form an alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1 1.7 do not charge a fee for access to viewing display perform cap or distribute any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9 1.8 e o may charge a reasonable fee for caps of your providing access to distribute in project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculate use the method you already use to calculate your replica blue taxes the fees or the owner of the project Gutenberg trademark trademark but he has agreed to donate royalties under this paragraph the project Gutenberg literary archive foundation royalties royalties payments must be paid within 60 days following it date on it you prepare or are legal and required to prepare your periodic tax returns royalties royalties payments should be clearly marked as such and send to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 information about donations to the project Gutenberg literary archive foundation item you provide full refund of any money paid by a user not files you in writing or by email within 30 days of illicit dts barra red not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license you must require such user to return or destroy all caps of the works possessing a physical media and discontinue all use of and all access to other caps of project Gutenberg trademark works item you provide in accordance with paragraph 1. f3 a full refund of any money paid for a work or a replacement cap e f a defect in the electronic works discover d end the port d the u d 90 days of licit of the work item you can apply to other terms of disagreement for free distribution of project Gutenberg trademark works 1.9 if you wish to charge of your distribute project Gutenberg trademark electronic work core group of works on different terms than are set forth in disagreement you must obtain permission in writing from the project Gutenberg literary archive foundation the manager of the project Gutenberg trademark trademark contact the foundation asset for fin section 3 below 1.f1.f1 project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify the copyright research on transcribing the proof free works not protected by us copyright law in creating the project Gutenberg trademark collection despite these efforts project Gutenberg trademark electronic works and the media on which they may best or may contain defects such as but not limited to incomplete and accurate or current data transcription errors a copyright or ad intellectual property infringement a defect or damage or ad armidium a computer virus or computer codes that damage or cannot bear it by your equipment 1.f2 limited variant disclaimer of damages except for the right of replacement or if and described in paragraph 1.f3 the project Gutenberg literary archive foundation the owner of the project Gutenberg trademark trademark and other parts distribute a project Gutenberg trademark electronic work under disagreement disclaim all liabilities to you for damages costs and expenses including legal fees you agreed at you have no remedies for negligence strict liability breage off warrant or breage off contract except to see provided in paragraph 1.f3 1.f3 limited right of replacement or refund if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it you can receive a refund of the money if you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from if you received the work com a physical medium you must return the medium with your written explanation the person oriented that provided with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund if you received the work electronically the person oriented providing to you may choose to give a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund if the second cap is also defective you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1. f 4 except for the limited right of replacement or refund set for fin paragraph 1. f 3 these works provided the oasis with no other warranties of unikind express or implied including but not limited to warranties of merchant ability or fitness for any purpose 1. f 5 some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or exclusion or limitation of certain types of damages and if any disclaimer or limitation set forth in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law the invalid or enforceability of any provision of disagreement shall not void the remaining provisions 1. f 6 indemnity you you agree to them and hold the foundation the trademark owner and agent or employee of the foundation anyone providing caps of project gutenberg trademark electronic works in accordance with disagreement and volunteers associated with the production promotion and distribution of project gutenberg trademark electronic works harmless from all liabilities costs and expenses including legal fees that rise directly or indirectly from money of the following which do or cost or care a distribution of these or any project gutenberg trademark work b alteration mada facetion or additions or delicious to any project gutenberg trademark work and see any defect you cause section 2 information about the mission of project gutenberg trademark project gutenberg trademark the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete old middle and new computers it exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in walks of life volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to it project gutenberg trademark s goals and ensuring that the project gutenberg trademark collection you remain freely available for generations to come em 2001 the project gutenberg literary archive foundation was created to provide a secure and permanent future for project gutenberg trademark and future generations to learn more about the project gutenberg literary archive foundation and how your efforts and donations can help see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org section 3 information about the project gutenberg literary archive foundation the project gutenberg literary archive foundation is a non-profit 501 c 3 ed a question corporation organized under the laws of the state of mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service the foundations in our federal tax identification number 64 ifem 6 2 2 1 5 4 1 contributions to the project gutenberg literary archive foundation are tax didactable to the fully extended permitted by us federal laws and your status laws the foundations business offices located 809 north 1500 west south lake city 84116 8015 9618 87 e-mail contact links end up to date contact information can be found at the foundations website end official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation project gutenberg trademark depends upon end cannot survive without widespread public support end donations to carry out to its mission of increasing the number of public domain and license to work that can be freely distributed in machine readable form accessible by the wide of equipment including outdated equipment many small donations 1 dollar to 5,000 are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS the foundation is committed to comply with the laws reg letting charities and charitable donations in all 50 states of the united states compliance requirements are not una form and it takes a considerable effort but paperwork can manifest or meet and keep up with these requirements we do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance the donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate while we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements we know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such states who approach us of offers to donate international donations are gratefully accepted but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the united states us laws alone so empower small staff please check the project gutenberg web pages for current donation methods and addresses donations are accepted in a number of other ways including checks online payments and credit card donations to donate please visit www.gutenberg.org barra donate section 5 general information about project gutenberg trademark electronic works professor micael s hart was the originator of the project gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone for forty years reproduz tend distributed project gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support project gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notices included das we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition most people start at our website which has the main pg start facility www.gutenberg.org this website includes information about project gutenberg trademark including how to make donations to the project gutenberg literary archive foundation how to help produce our new ebooks and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new ebooks peace Música